E os deputados, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Por se tratar da comissão afeta ao tema, eu abro mão para a condução dos trabalhos para o deputado, meu colega, deputado Léo Portela. Obrigado, deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Senhoras e senhores deputados, secretário Marco Aurélio. O Assembleia fiscaliza por mandamento constitucional, estabelece a separação dos poderes do Estado. O poder legislativo é instrumentalizado de três funções típicas, a saber, legislar, fiscalizar e representar os interesses da população. O desempenho qualificado dessas funções é essencial para a democracia e para a vitalidade do mecanismo de freios e contrapesos que estabelecem o equilíbrio e o controle recíproco entre os poderes, tornando-os, ao mesmo tempo, independentes e harmônicos entre si. No âmbito dessa Assembleia Legislativa, no escopo do direcionamento estratégico institucional, fortalecimento das ações de fiscalização do poder legislativo quanto à atuação do poder executivo na execução do orçamento e na implementação das políticas públicas, aparece como a primeira das três prioridades de ação para o bienio 2019-2021. Motivados por essa potente diretriz, nós, parlamentares da 19ª Legislatura, aprovamos já no início deste ano a Emenda nº 99, que modificou o texto da Constituição Estadual para aperfeiçoar a convocação do secretário de Estado, dirigente de entidade de administração direta e indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador. Importante mecanismo de fiscalização, essa inovação estabeleceu a periodicidade quadrimestral para o comparecimento das autoridades mencionadas perante as comissões temáticas dessa Casa para a prestação de informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. O Assembleia Fiscaliza surge como ação institucional encarregada de materializar essa nova previsão constitucional. O intento deste aperfeiçoamento da função fiscalizadora é a produção de forma estruturada e contínua de subsídios qualificados para o aprimoramento permanente das entregas de bens e serviços à população mineira. E este certamente é um ponto de convergência dos esforços entre os poderes legislativo e executivo, parceria que será essencial para a efetividade do mandamento constitucional, do ponto de vista interno, é momento das comissões da Casa, entendidas como repositório das informações temáticas acerca das políticas públicas, exercitarem em dimensão renovada e aperfeiçoada seu histórico papel de acompanhamento sistemático da execução das ações do poder público. Ao final desta primeira rodada de reuniões, certamente teremos um substancial repositório de informações qualificadas sobre a execução orçamentária e implementação das políticas públicas no primeiro quadrimestre deste ano, que contribuirá sobre maneira para a atuação tanto dos parlamentares quanto dos gestores públicos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa a presença, já na mesa, do secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Imobilidade. Também fazem presença e compõem esta reunião Diogo Oscar Borges Prosdóchimi, subsecretário da Subsecretaria de Transporte e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Imobilidade. Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Imobilidade. Mônica Lana, coordenadora especial de parcerias e concessões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Imobilidade. Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DR. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Número 1. A exposição será feita pelo Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Infraestrutura e Imobilidade, disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após a exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação nº 2.705-2019, na seguinte ordem, nº 1, presidente da reunião, nº 2, presidente das comissões participantes, nº 3, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, nº 4, líderes por ordem de inscrição, nº 5, demais parlamentares. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados deverá ser feita mediante inscrição pela assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 5 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. Em momento posterior a essa reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesas até o dia 28 de junho. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. A presidência informa que estão abertas as inscrições às deputadas e aos deputados para suas interpelações junto à assessoria das comissões. Passo a palavra para o senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, que disporá de até 30 minutos para as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar a todos os deputados da casa e aproveito para fazer isso em nome dos nossos presidentes, deputado Léo Portela, deputada Rosângela Reis, e parabenizar a Assembleia por essa iniciativa e por essa ideia engenhosa e tão republicana e democrática que foi a emenda número 99, que permitiu que se abrisse esse espaço institucional de diálogo, e eu chamaria até de prestação de contas por parte do Executivo, num foro qualificado, e que conta não só com a participação dos membros dessa casa, mas de toda a sociedade. Digo que a experiência aqui do Estado de Minas Gerais, essa inovação, ela deveria ser enaltecida nacionalmente, deveria ser objeto de reportagem do Jornal Nacional, em que os demais estados e os demais municípios pudessem se inspirar nesse mecanismo. Então, para nós, enxergamos como uma oportunidade, de um lado, de compartilhar todo o esforço que já foi feito nesses primeiros meses de governo, mas mais do que compartilhar o esforço, é o de também dividir os nossos anseios e as nossas expectativas em relação àquilo que nós imaginamos que teremos condições de entregar, de produzir em termos de serviços públicos e de política pública de qualidade para o cidadão mineiro. Me valendo aqui das orientações do presidente e da organização desse evento, eu me permiti fazer ou trazer uma apresentação que sistematize e organiza esses dados e essas informações que nós temos a respeito do funcionamento da hora Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, aliás, me permito aqui dizer, ainda estamos no período de vacácio-leges da Lei da Reforma Administrativa, então, da ainda Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e futura Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Eu pediria, então, presidente, para que a gente pudesse fazer o sequenciamento dos slides que eu trouxe à reunião, trouxe à nossa sessão para compartilhar as informações. E, talvez, antes mesmo de passar para a primeira lâmina, eu queria só aproveitar esse tempo, essa oportunidade. Eu já tive aí condições de conhecer vários dos deputados e tem sido para mim uma alegria muito interessante, uma alegria muito intensa a de fazer essa interface com os deputados, entender o quanto é difícil o calvário, o quanto é difícil a profissão. Mas, muito embora nós já tenhamos tido condições de conhecer vários dos deputados, acho que ainda outros tantos nós não nos deparamos, não nos reunimos, de maneira que muitos dos deputados, por conseguinte, não me conhecem. Então, eu queria aproveitar esses três primeiros minutos só para contar, narrar um pouco a história que fez com que eu chegasse até a secretaria do atual governo. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito aqui, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Me formei em 2003. Na minha trajetória acadêmica, eu confesso que ainda não parei de estudar, desde o ingresso nos bancos da faculdade. Na realidade, eu tenho hoje uma pós-graduação em Direito Público pela PUC de Minas Gerais, uma pós-graduação em Finanças pelo IBMEC, tenho um mestrado em Direito Administrativo aqui, pela UFMG, tenho um mestrado em Direito na Universidade de Londres, estou terminando meu doutorado na USP. E sempre na minha vida acadêmica, o que eu estudei foram as relações do poder público com a iniciativa privada. Portanto, as tratativas, a montagem de contratos complexos, de projetos públicos que envolvem serviços públicos, que envolvem logística, que envolvem transportes, isso tudo permeou a minha pesquisa e meus estudos. Eu comecei no Estado de Minas Gerais, por curiosidade, em 2004, como diretor da recém-criada unidade de PPP, à época, a Unidade de Parcerias Público-Privadas, que foi a unidade precursora para tratar dessa temática aqui no Brasil. Fiquei por cinco anos no Estado, migrei pela primeira vez para Brasília, para trabalhar na assessoria de ministro do STJ, ministro Félix Fischer. De Brasília, fui para Londres estudar, voltando de Londres, retornei à Brasília para trabalhar em um escritório de advocacia especializado em infraestrutura, especializado em concessões, parcerias em negócios públicos. Depois fui para São Paulo, trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na realidade, no que era a época, a reconhecida São Paulo Negócios, hoje São Paulo Parcerias. E, de São Paulo, fiz minha última incursão para Brasília, onde trabalhava até dezembro, na Presidência da República, na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, hoje, já tão mais conhecido PPI, que é o programa do governo federal, responsável pelas concessões, responsável pelos contratos de infraestrutura e pelas privatizações que vêm sendo tocadas. Tive a feliz oportunidade de trabalhar com pessoas absolutamente fora da curva durante todo esse período. E, agora, nessa última jornada no governo federal, trabalhei naquilo que foi a qualificação de 191 projetos e o leilão de 104 projetos importantes dentre aeroportos, dentre portos, rodovias e projetos no setor de energia. E tudo ia bem. Morava em Brasília, tinha a perspectiva de não regressar por hora para Minas Gerais. Eu tinha algumas propostas de trabalho em Brasília. Fui convidado pelo ministro da Infraestrutura, à época, meu colega, Tarcísio Freitas, para presidir a CODESA, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, e para tocar a privatização da empresa. Fui convidado por alguns escritórios de advocacia, inclusive em São Paulo. Mas, certo dia, recebi um telefonema de uma empresa chamada Ezec, que é responsável por recrutamento de executivos, e me perguntando, nesse telefonema, se eu não teria interesse de participar de um processo seletivo para o secretariado do então eleito governador Zema. Fui pego de surpresa, não tinha essa pretensão, na verdade, eu já quase dava para mim encerrada a minha trajetória no poder público, mas ponderei, fiz algumas entrevistas, encaminhei o meu currículo, fiz alguns testes, e confesso que, dois dias antes da entrevista final, já com o governador, o vice-governador e alguns membros do governo, eu tinha desistido de vir para Minas Gerais. Já tinha conversado com os meus pais de que, não, eu ia seguir adiante para outra aventura. mas fui convencido até pelo meu colega, Tarcísio, mas vá, converse com o pessoal, veja qual é a proposta, e me encantei pela proposta. Eu diria que estou aqui hoje com todos os senhores porque eu acreditei no projeto. E é um projeto que, no discurso que me foi apresentado pelo governador e pelo vice-governador à época, era um projeto que tinha, por fundamentação, por objetivo, construir um caminho técnico para a pasta de infraestrutura em Minas Gerais. Eu não tenho nenhuma imposição, nenhuma condicionante, digamos assim, política para a condução dos projetos. Pelo contrário, o governador tem nos dado a autonomia técnica para fazer aquilo que é certo. A composição da equipe da secretaria hoje, dos cargos de dirigentes, do subsecretário, do diretor-geral do DR, todos foram eu que escolhi, sem interferência de absolutamente ninguém. Eu duvidava de que isso fosse possível. E eu entendi, e eu testemunhei, e eu sou, portanto, a prova viva de que isso é uma possibilidade. E, com todos esses parâmetros técnicos, posso dizer que, se não fosse o grande mal que assola o nosso Estado na atualidade, que é a ausência de recursos, a equipe que nós temos hoje, a vontade de trabalhar, o espírito de realização, o senso de missão, faria com que, se não fosse esse grande mal que é a ausência de recursos, faria com que nós revolucionássemos o Estado de Minas Gerais na infraestrutura. É uma pena que a gente não consegue ter tudo de uma só vez. Mas, ainda assim, apesar dessa carência de recursos, o que eu posso dizer é que não nos falta criatividade e não nos falta vontade de trabalhar. Então, fiz esse breve entroito para que pudéssemos nos conhecer um pouco mais, para que todos pudessem entender como foi a constituição da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e por que, no final do dia, sou eu quem estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar essas e as demais informações com todos os senhores. E aí, sim, pediria, Gabriela, por gentileza, para que iniciasse a nossa apresentação e queria, também, dentro desse primeiro momento de contextualização, trazer alguns dados relativos à estrutura, à composição da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, futura Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Nós fizemos um levantamento de dados em relação a quantas pessoas trabalham na Secretaria, qual que é o perfil dos funcionários, e nós temos hoje 165 servidores na CEINFRA. Vou passar, de agora em diante, a denominá-la apenas de CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. 55% dos nossos servidores são do sexo feminino, 45% são do sexo masculino, a idade média é uma secretaria relativamente jovem, é de 39 anos, 70% das pessoas moram em Belo Horizonte, 30% dos nossos servidores moram na região metropolitana de Belo Horizonte, 40% dos técnicos da secretaria têm especialização e o mestrado, e a maior parte é, como não poderia deixar de ser, de engenheiros. E o que é curioso, de todos os 165 cargos existentes na secretaria, apenas 16% são servidores de recrutamento amplo, chamemos assim, puro sangue. Todos os demais cargos em comissão que nós temos são ocupados por servidores efetivos do Estado de Minas Gerais. Há um percentual interessante de funcionários que já passaram pela iniciativa privada, estamos falando aí de 67%, e 60% de todos eles falam pelo menos mais de um idioma. E todas essas pessoas estão alocadas numa estrutura, peço desculpas, aí está um pouco claro, numa estrutura também enxuta. A Secretaria de Infraestrutura, ela sofreu alguns cortes em razão da reforma administrativa, então nós temos na composição básica da Secretaria o gabinete, a nossa assessoria estratégica que tem nos ajudado com toda a metodologia, com todo o aparato científico necessário a traçar o caminho de visão, missão e valores da Secretaria. Nós temos a unidade setorial de controladoria que faz a nossa auditagem, que faz a nossa correição. Do lado direito, nós temos a assessoria de comunicação, a assessoria jurídica que é composta por servidores, o nosso assessor jurídico-chefe é membro da Advocacia Geral do Estado, além da nossa superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, abaixo dos quais nós temos a distribuição da Secretaria entre as outras caixinhas, que eu diria são as caixinhas finalísticas. Eu tenho, de um lado, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, representada pelo subsecretário Breno Longobu, que está aqui conosco. O Breno, ele é, e a Secretaria, é quem é responsável pela condução das obras de edificação, pelo acompanhamento intensivo de todas essas obras, e nós temos alguns empreendimentos extremamente importantes na capital, que vão para além das obras de infraestrutura de transportes, além dos convênios de repasse, tanto de materiais quanto os convênios de repasse de recursos, para que os municípios e outras entidades possam, elas mesmas, empreender as suas obras. Eu tenho, na segunda caixinha, a Subsecretaria de Transporte e Mobilidade, secretaria sob a qual existe a responsabilidade pelo controle, monitoramento e regulação do transporte coletivo, intermunicipal e metropolitano. Todas as concessões, portanto, passam pelo nosso subsecretário, Diogo Prosdossi, que me ladeia e que é, sem dúvida alguma, um dos grandes quadros do Estado de Minas Gerais. Ainda dentro dessa subsecretaria, nós nos deparamos com as obras de infraestrutura rodoviária e os contratos de concessão. A terceira caixinha, hoje denominada de Coordenação Especial de Concessões e Parcerias, é uma tentativa de nós restabelecermos algo pelo que o Estado de Minas Gerais já foi reconhecido mundialmente. Nós temos aqui o Escritório de Projetos de Concessões e Parcerias, revisitando a figura da unidade de PPP do Estado de Minas Gerais, que no passado, hoje ela foi absolutamente desmantelada, mas que no passado foi reconhecida como a melhor unidade de parcerias privadas do mundo por publicação inglesa. Nós temos hoje quadros extremamente qualificados, pessoas com quem eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar à época da unidade de PPP, e essa coordenadoria cumpre o papel de assessoramento a todos os demais órgãos e entidades do Estado na estruturação dos seus respectivos projetos de PPP, além, é claro, de prestar esse apoio técnico, essa assessoria aos contratos vigentes que são de responsabilidade da própria Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, como é o caso da MG 050, como é o caso dos equipamentos de esportes, a exemplo do Mineirão, que tem lá a sua PPP, e mais ainda, é a responsável por coordenar os projetos futuros junto com a Subsecretaria do Diogo, e aqui eu me refiro notadamente aos projetos, ao projeto de concessão dos parques estaduais e ao projeto de concessão das nossas rodovias. No que diz respeito aos aspectos orçamentários, o orçamento da LOA originário do qual nós dispunhamos, também peço desculpas pela letra que ficou apagada aí na projeção, nós tínhamos R$ 495 milhões de reais como orçamento da CEINFRA e o orçamento autorizado em virtude dos contingenciamentos hoje é de R$ 234.507.171,90. Nós tivemos uma redução fruto desse contingenciamento de 52%, contingenciamento evidentemente orçamentário. E o DR, aliás, é importante mencionar a contribuição que o DR tem dado para o funcionamento da Secretaria, eu preciso aqui enaltecer a figura do nosso diretor-geral, Fabrício Torres, escolha pessoal minha e que tem conduzido de forma muito contundente, muito técnica e com muito alinhamento as ações empreendidas pela CEINFRA. O DR também sofreu contingenciamentos no seu orçamento no patamar de 53% e não nos surpreendamos, é claro, que isso faz parte da nova realidade pela qual o Estado tem vivido, realidade essa que inevitavelmente tem afetado algumas das projeções, alguns dos planos que nutriamos ou que foram nutridos em 2018, mas que, evidentemente, estão sendo contornados, estão sendo redimensionados no presente para que possamos obter prosperidade no futuro. Já cheguei a mencionar sobre a competência de cada uma das subsecretarias da CEINFRA, reiterando, portanto, temos duas subsecretarias e uma coordenadoria que cuida dos contratos de PPP e de concessão e passo brevemente agora para uma análise que tivemos a oportunidade de fazer nos 100 primeiros dias que diz respeito ao diagnóstico. Esse diagnóstico, ele foi resultado de um levantamento conduzido junto a todos os servidores da secretaria, que, de maneira muito livre, de maneira espontânea, puderam arrolar o que eles entendiam como algumas das dificuldades vivenciadas para o funcionamento da CEINFRA. E dentro do nosso planejamento estratégico, nós estamos, evidentemente, tentando endereçar, tentando contornar esses desafios que foram apontados no diagnóstico dos 100 dias que realizamos. E o que é que, até então, nós temos como principais pontos? Evidentemente, o diagnóstico, ele é um documento mais elaborado, nós aqui extraímos algumas chamadas, alguns highlights em relação a esses apontamentos que identificamos dentro da CEINFRA. No que diz respeito aos convênios, lembrando que os convênios fazem parte de grande parte das ações que realizamos na CEINFRA, no que diz respeito aos convênios, o que nós verificamos é que existe um passivo de convênios sem pagamento. Ou seja, foram convênios celebrados no passado e em relação aos quais ou não foram liberadas as primeiras parcelas ajustadas, pactuadas pelo Estado ou, quem tendo sido liberada a primeira parcela, nós agora temos pendências de liberação da segunda parcela. Esse é um diagnóstico, é uma realidade que nós nos deparamos atualmente. ainda no que diz respeito aos convênios, nós temos um passivo enorme de convênios para prestação de contas. Nós temos mais de 6 mil convênios que estão esperando prestação de contas. E nós vamos mencionar na sequência que temos tentado construir uma metodologia para a baixa desses convênios, até para que os municípios que foram beneficiados e que aguardam essas baixas, possam ter a estabilidade, possam ter a perspectiva de que eles cumpriram adequadamente o objeto e que não devem mais nada para o poder público em termos de prestação de contas, em termos de demonstração dos resultados buscados com aqueles convênios. Mas, na sequência, eu queria compartilhar algumas dessas iniciativas que temos tomado para contornar especificamente esse problema. No que diz respeito às obras, nós temos obras paralisadas, na realidade, a maioria esmagadora das obras hoje do Estado estão paralisadas. É uma pena, é lastimoso, mas é o cenário, de novo, com o qual nós temos que contar, dentro de um contexto maior em que o Estado ainda está batalhando para garantir o pagamento dos servidores e para garantir a continuidade de serviços tão ou mais essenciais que envolvem saúde, que envolvem segurança. e, evidentemente, as obras paralisadas são um calo no nosso sapato. É um incômodo contínuo que nós temos. Comentava agora há pouco, em uma reunião com prefeitos, que nós recebemos várias demandas absolutamente legítimas, especialmente no que toca à infraestrutura rodoviária. Nós já tivemos, no passado, vários projetos voltados ao recapiamento, à ampliação, à melhoria da nossa qualidade viária. Minas é o Estado que detém a maior malha rodoviária do país e é uma pena que nós não tenhamos recursos para poder dar seguimento, não é nem para dar início, para dar efetividade e conclusão a obras anteriormente paralisadas. São obras cujo grau de realização alcançam 80%, 90%. E nós, a míngua de recursos, não temos como dar a resposta adequada para as lideranças locais e, sobretudo, para a população beneficiária. No que diz respeito aos transportes, nós ainda padecemos de uma não unificação dos bilhetes de forma integral, do transporte de competência do Estado para com o transporte de competência dos municípios, sobretudo, no que diz respeito ao município de Belo Horizonte. E, mais ainda, nós estamos encarando de frente o problema do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Oportunamente, quero também compartilhar alguns dados do que se tem feito em relação a essa temática, a esse assunto do metrô. Eu posso dizer que, pela primeira vez, o tema metrô está sendo tratado de maneira sóbria, séria e com perspectivas concretas de sair do papel sem megalomania, mas com capacidade de transformação com capacidade de entrega de resultados concretos. Falaremos disso oportunamente. E, no que diz respeito às parcerias e às concessões, nós recebemos um legado de contratos antes celebrados, muitos desses contratos com problemas, com parcelas não pagas pelo poder público em relação às contraprestações assumidas, a garantias que haviam sido oferecidas e que foram dilapidadas ou que foram reduzidas, e, mais ainda, contratos que hoje se tornaram um tanto quanto onerosos para o poder público. Também vou compartilhar na sequência algumas das iniciativas que temos adotado em relação a isso, embora imagine que algumas das perguntas sobre as quais teremos condições de refletir envolvem exatamente esses contratos e o que poderíamos fazer para reduzir o seu tamanho e o impacto nas contas do Estado. Dito isso, quero passar aqui, área por área, para alguns dos principais projetos da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e vou começar pela Subsecretaria de Regulação de Transportes. Pois, muito bem, temos aqui o recém-anunciado programa de concessões rodoviárias e quero fazer aqui o registro, especialmente aqui na figura do presidente Léo Portela, de não ter tido, deputado, a oportunidade de ter prestado a devida deferência à Comissão de Transportes e apresentado de forma antecipada o nosso programa. Acho que foi a inflamação e talvez aqui o nosso afã de entregar logo essa notícia boa. Mas, sem prejuízo, deputado, eu já havia acertado com o senhor, sem prejuízo, evidentemente, de termos reuniões e sessões específicas para poder tratar dessa temática, eu acho que é uma temática que desperta muitos debates, muitas reflexões, muitas perguntas, sem prejuízo de termos quantas sessões a comissão entender necessárias, eu vou tomar a liberdade de fazer um breve apanhado aqui nessa oportunidade, apenas para não perder a ocasião de compartilhar o que é que está por detrás desse programa de concessões de rodovias do Estado de Minas Gerais, sem, evidentemente, cansá-los com minúcias e com detalhes técnicos, que, claro, poderemos aprofundar logo na sequência. Nós estamos falando aqui do maior programa de concessões de rodovias do Estado de Minas Gerais, são sete lotes que contemplam 2.500 quilômetros e, mais ainda, que abrangem, Gabriela, se puder passar por gentileza, 115 municípios com 32% do PIB de Minas Gerais e 5 milhões de pessoas. Já houve, no passado, iniciativas análogas de se estruturar um programa de concessões de rodovias no Estado de Minas Gerais. E eu quero dizer que, desta vez, também com o pé no chão, de forma estruturada e com o espírito técnico, desta vez, nós temos tudo para fazer com que essa projeção se torne realidade. Esses estudos, esses lotes, eles são decorrência de avaliações e de levantamentos feitos no passado. Todavia, no passado, nós tínhamos a perspectiva de que vários desses lotes, eles fossem estruturados sob a modelagem de PPP, de parceria público-privada, que implica pagamentos públicos ao concessionário. Esses lotes atuais não se tratam de PPPs. Estamos falando de concessões comuns, que são aquelas nas quais os próprios usuários é quem terão condições de suportar todos os investimentos que precisam e deverão ser feitos. Nós também teremos oportunidade, claro, de discutir detalhes a respeito da composição financeira desses lotes e de questões polêmicas que envolvem, por exemplo, tarifas, pedágios, investimentos, duplicações. Nada obstante, algumas premissas já merecem ser compartilhadas de antemão. Primeira delas, nós estamos falando aqui de uma readequação emergencial nesses trechos, que envolve a plataforma rodoviária que é a hoje existente, que é uma plataforma insuficiente, por exemplo, para dar conta do fluxo de veículos de grande porte. Como diz nosso subsecretário Diogo, os trem milhões. Se dois trem milhões transitarem em sentidos opostos em grande parte dessas rodovias, eles certamente vão colidir. Logo, nós precisamos fazer alguns ajustes estruturais nessas rodovias, além, é claro, de assegurar a instalação de equipamentos de segurança essenciais, como é o caso de acostamentos. Mais de 75% dessas rodovias sequer contam com acostamentos. Serão previstas duplicações, evidentemente, nos trechos de maior demanda e nas interseções municipais. Há previsão de investimentos em passivos ambientais que vêm assolando grande parte dessas rodovias. E, no que diz respeito às premissas operacionais, também aqui fazendo uma apertada síntese, apenas a título de esclarecimento de curiosidade, nós teremos a garantia de preservação da faixa de domínio das rodovias, o que é hoje quase que largado em virtude das deficiências financeiras que nós temos, e o que talvez seja um dos aspectos que mais vão ser sentidos pelos usuários da via, que é o oferecimento de serviços como atendimento médico de 24 horas, guinchos, recolhimento de animais, um controle rigoroso do peso, da pesagem dos veículos nessa rodovia, e, evidentemente, a inspeção constante da rodovia de maneira que ela possa, de forma muito viva, de forma constante, ser preservada de quaisquer tipo de intervenções não desejadas. Dentro do painel do programa, nós temos a previsão de que esses sete lotes, eles se sucedam no tempo, a nossa ideia não é fazer com que esses sete lotes sejam oferecidos à iniciativa privada, chamemos assim, que eles sejam levados à licitação de uma vez só. Haverá um processo sequencial que permitirá, de um lado, que a gente calibre a melhor participação de todos os envolvidos, até porque, se nós tivermos um excesso de oferta de projetos, e nós vamos competir com projetos do governo federal, que são também projetos grandiosos, nós teremos aí o risco de atrair menos interessados. E, mais ainda, esse sequenciamento permitirá que nós, paulatinamente, fôssemos incrementando ou melhorando os processos posteriores, a partir de lições aprendidas dos processos antecedentes. E aqui nós temos, e eu, de novo, lamento pelo fato de a cor aqui não nos ajudar, mas nós temos aqui uma previsão dos investimentos. No primeiro lote, que é o da MG242, nós estamos falando de 450 milhões com intervenções importantes, vou passar para algumas delas logo nos slides subsequentes. O Triângulo Mineiro tem uma previsão de investimentos de 1,5 bilhões, também com intervenções e obras relevantes. O lote, Pouso Alegre e Itajubá, 1,2 bilhão de investimento. Varginha e Furnas, 1,2 bilhão. São João del Rey, 909 milhões e Tapecerica e Lagoa da Prata, 838 milhões e Ouro Preto, 936 milhões. Tudo isso somando os 7 bilhões que, decididamente, se fôssemos contar apenas com recursos do Tesouro, nós não teríamos condições de alocar nesses empreendimentos, nessas vias. Os slides a seguir mostram os desenhos dos traçados e aqui faço menção a AMG 424, que é a que liga Sete Lagoas a Belo Horizonte, passando por Capim Branco, Matosinhos, Pedro Leopoldo, São José da Lapa. Trata-se de um projeto que já havia sido licitado na gestão anterior. Foi um projeto que suscitou alguns questionamentos, sobretudo, por alguns municípios que estão abrangidos por esse projeto, por essa rodovia, e que acabou fazendo com que esse projeto fosse paralisado no Tribunal de Contas do Estado. Nós ficamos esses primeiros meses do governo avaliando todos os questionamentos levantados e chegamos à conclusão de que, sob o ponto de vista técnico, faz sentido que o projeto caminhe. Logo, já estamos promovendo a interface junto ao Tribunal de Contas do Estado para que consigamos um julgamento e nós esperamos que o julgamento vá ser favorável, porque, insisto, sob o ponto de vista técnico não encontramos incongruências e, portanto, a nossa estimativa é de que a licitação possa ser retomada ainda este ano. Destaco duas intervenções importantes, que são os contornos de Matosinhos e de Prudente de Moraes e que vão fazer com que o fluxo de caminhões pesados possam ser deslocados da área urbana, das vias urbanas, das avenidas, que é o que a 424 acabou se tornando, sobretudo, para Sete Lagos e para os municípios adjacentes, que o trânsito urbano seja retirado daquela via, daquele acesso. O lote subsequente é o lote do Triângulo Mineiro, que faz a ligação entre o Berlândia e Araxá, é um dos lotes mais pujantes e nós estamos falando aí de algumas intervenções relevantes, chama a atenção para a pavimentação da BR-462 entre a BR-452 e a BR-262, que é um pleito antigo das lideranças locais. Nós estamos falando aí, como eu havia dito, de 488 quilômetros de extensão. Perceba que os nossos lotes, eles não são compostos de uma via única, mas de uma trama de rodovias e muitos dos senhores devem estar se perguntando por que o Estado de Minas Gerais está promovendo concessões com BRs federais. Há uma legislação federal que prevê a delegação de trechos federais para os estados que desejam, inclusive, viabilizar programas de concessão. Evidentemente, nós já vimos negociando a transferência e a delegação dessas rodovias com o governo federal há alguns meses. E, um dia antes do lançamento do programa, estive novamente com o ministro da Infraestrutura, que me deu o sinal verde para que nós pudéssemos realizar o anúncio. E o que nós estamos, neste momento, promovendo são os aspectos burocráticos para que essa delegação possa acontecer. No próximo lote, Pouso Alegre Itajubá, nós estamos falando de 379 quilômetros de extensão com 1,2 bilhão, conforme eu já havia adiantado. E, além, evidentemente, da instalação dos acostamentos, além, evidentemente, da duplicação nos trechos de maior tráfego, nas intervenções, nas interseções urbanas, nós estamos também tratando aqui de melhoramentos no contorno de Poço de Caldas e na MG290, ambas demandas importantes daquela região. O próximo lote, Varginha-Furnas, trata-se de 434 quilômetros de extensão, já mencionava 1,2 bilhão de investimento e, com um grande trecho de duplicação, três corações a três pontas. Seguindo adiante, São João del Rey, Tiradentes, uma importante rodovia, também com bastantes demandas para a sua melhoria e para a sua expansão, estamos falando de investimentos próximos a 1 bilhão de reais e, sobretudo, com o melhoramento dos acessos de São João del Rey a Tiradentes. O penúltimo lote, Itapacerica, Itapacerica, perdão, Lagoa da Prata, nós estamos falando aí de melhorias na BR-494, na MG164, na MG170 e quase também 1 bilhão de reais de investimento. Esse talvez seja um dos lotes mais críticos, o volume de fluxo de veículos aqui é um volume relativamente médio para baixo, mas é um lote que nós acreditamos que terá condições de parar de pé e que também trará sua viabilidade. O último lote é o lote de Ouro Preto, que contempla a BR-356, a BR-262, além da MG329 e a BR-120. E nós estamos falando da melhoria da capacidade rodoviária da via que liga Belo Horizonte a Ouro Preto. Pois, muito bem, essa apresentação está já disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e nós estamos, neste exato momento, viabilizando a contratação dos estudos de viabilidade. Nós, aqui, com base nessas informações, estamos tratando da pré-viabilidade, que seria o primeiro momento dos estudos de qualquer concessão, não só de rodovias, mas qualquer concessão de equipamentos de serviços públicos. E, a partir desses estudos, é que nós teremos a oportunidade de definir o verdadeiro e o exato montante de investimentos, o cronograma das intervenções, ou seja, o cronograma das obras, a contagem de tráfego, ou, pelo menos, a confirmação da contagem do tráfego. É claro que nós já fizemos esse exercício agora, inclusive, nos valendo dos radares do DR que hoje têm contadores, mas há todo um tratamento estatístico que precisa ser esmerilado e, na medida em que esses estudos forem concluídos, nós teremos condições, inclusive, de chegar ao tão aguardado o valor de pedágio de cada uma dessas rodovias. Destacando, no entanto, que temos aqui uma estratégia que vem sendo seguida pelo governo federal e por outros estados pujantes e com histórico já bastante consolidado de concessões, como é o caso do estado de São Paulo. Aqui eu me refiro a estratégia de pedajamento, de tarifação dessa rodovia deve considerar um valor harmônico. Nós não queremos, por exemplo, ter lotes em que nós poderemos alcançar valores de pedágio de R$ 1 e outros lotes circunvinzinhos que alcancem valor de tarifa de pedágio de R$ 3, de R$ 4, de R$ 5. Nós ainda não temos esse número, mas nós temos um alvo a perseguir que tem se mostrado um valor médio de tarifa quilométrica nas concessões que vêm sendo realizadas Brasil afora. Em outras oportunidades, quando aqui estive para falar, inclusive, de concessões já existentes no estado de Minas Gerais, nós calculávamos a média da tarifa quilométrica no Brasil em R$ 13 centavos. Nós estamos perseguindo algo próximo a R$ 11 centavos para essas rodovias. E mais, o nosso objetivo é fazer com que o valor da tarifa seja fixo para os lotes. Evidentemente, observadas as características de cada trecho. Trechos não duplicados terão padrão de tarifa mais barato do que trechos, por exemplo, duplicados. E essa é a mecânica que vem sendo estudada e que será implementada, inclusive, na 364 e 365, Rodovia Federal, pela União, no seu programa de concessões. E, ao se fixar o valor da tarifa, nós poderemos permitir que o critério de licitação seja de eventual pagamento de outorga para o poder público. Eu quero, já de antemão, sem prejuízo de aprofundarmos essas discussões aqui e em outras sessões da Comissão de Transportes, eu quero, de antemão, dizer que, com o programa de concessões, nós, sim, pretendemos amealhar recursos para viabilizar investimentos nas rodovias que hoje não estão sujeitas à concessão. Nós permitiremos que a infraestrutura rodoviária de Minas Gerais se autonomize do problema do déficit do caixa do Estado. Por isso, a importância desse programa e, por isso, a importância da mecânica que nós queremos trazer para o Estado agora com os nossos sete lotes. Para finalizar, no que diz respeito às concessões, passo para as concessões hoje já existentes e aí eu estou me referindo à BR-135, já tivemos aqui condições de conversar a respeito dessa BR, já estamos cientes de todas as discussões referentes à questão da tarifação e ao pedágio, acredito que teremos oportunidade hoje de retomar esse assunto. E, na sequência, como concessão também existente no Estado de Minas Gerais, nós temos a MG-050, que é um exemplo de PPP, ou seja, ela pressupõe pagamentos públicos. Estivemos, inclusive, algumas semanas atrás, fazendo a inspeção da MG-050 e pudemos constatar que, sim, existem atrasos em relação a investimentos importantes na rodovia. E nós temos hoje um plano de ataque que será realizado em conjunto com a concessionária. Eu me dispus, eu mesmo, a estar presente em reuniões mensais de acompanhamento intensivo do cronograma faltante com o presidente, não da concessionária, mas o presidente da holding, do grupo, aqui no gabinete, com as lideranças locais, com os deputados que quiserem estar presentes, para que nós tenhamos condições de entender por que esse cronograma não venha a caminhar mais e já debelar imediatamente, de forma executiva, os obstáculos que se oponham a que a gente consiga fazer com que essa PPP dê os resultados que tanto se esperaram em relação a ela. Esses são, portanto, os projetos de destaque da Subsecretaria de Regulação de Transportes conduzida pelo nosso subsecretário Diogo Prós-Dós. Na sequência, migrando aqui para a análise de principais projetos da Subsecretaria de Infraestrutura, que é a que cuida dos convênios, que é a que cuida das obras, a gente percebe pelo menos três grandes pilares e quatro áreas de atuação. Qual que é a preocupação que nós tivemos em relação à atuação dessa subsecretaria? Primeiro, nós precisamos de informação, nós precisamos trabalhar com inteligência. E hoje, nós percebemos que há diversos instrumentos, diversas ferramentas de tecnologia da informação que permitem com que nós consigamos desenhar de maneira mais adequada, de maneira mais percussante a política pública. Sem informação, o governo fica às cegas. E hoje, quando se fala em governo digital, em governo 4.0, quando se fala em Big Data, em Open Data, a gente percebe que a administração pública no Brasil em geral ainda caminha na idade das pedras. Nós estamos tentando melhorar essa situação, esse diagnóstico, e eu dizia, colhendo, sobretudo, informações. Que informações, por exemplo? A que nos permita ter um gerenciamento contínuo e intensivo das obras paradas no Estado. Nós já fizemos um primeiro mapeamento de obras paralisadas desde 2015. o nosso objetivo é conseguir recrutar informações sobre todas as obras paralisadas no Estado com o seu georreferenciamento, com a sua taxa de execução, com as razões que levaram à sua paralisação, com o montante necessário para a conclusão dessas obras, com o percentual, portanto, de execução, e, assim, ter uma mínima inteligência de priorização. A subsecretaria, conduzida pelo Breno Longobuco, em parceria com o DR, tem hoje realizado esse exercício de priorização. Posso lhes dizer que, se nós tivéssemos a irrigação de recursos, se nós tivéssemos dinheiro alimentando as nossas dotações orçamentárias, nós teríamos muito mais preparo para dizer quais as obras que mereceriam ser, primeiro, reiniciadas. Houve todo um exercício, todo um périplo conduzido junto às secretarias que nós denominamos de clientes da CEINFRA, que são Saúde, Educação e Segurança, para que eles nos dissessem o que é a prioridade prioritária de cada uma das pastas. E, portanto, esse ranking foi realizado tentando, evidentemente, pautar critérios técnicos como a maior execubilidade de cada um desses empreendimentos, cada uma dessas obras, a população envolvida, a relevância dos serviços. Nós temos, portanto, hoje, condições, insisto, de trazer muito mais racionalidade para o nosso processo de obras. É uma pena que, como eu dizia, nós padecemos do mal terrível que é a abstenção, a ausência, a inexistência de recursos para tal. Mas temos esperança, e me permito aqui fazer esse parênteses, de que, nos próximos anos, nós conseguiremos ter sobra de caixa ou conseguir fontes alternativas para que essas obras possam iniciar. e, pelo que temos visto na vistoria, nas inspeções, nas visitas realizadas junto a algumas dessas obras e desses empreendimentos, é que dá pena. Chega a ser comovente testemunhar obras que já poderiam estar trazendo benefícios para o cidadão se depauperando. Hospitais com todas as instalações hidráulicas que não estão trazendo serviços de saúde para a comunidade. É comovente. Mas, eu tenho esperanças de que nós vamos conseguir buscar resultados, especialmente pelo trabalho difícil, doído, e eu sinto essa dor todos os dias, pelo trabalho difícil e doído que os nossos secretários de Planejamento e Finanças têm realizado de maneira muito apropriada e de maneira muito adequada para as circunstâncias atuais. Pois, muito bem, as áreas de atuação da subsecretaria, portanto, envolvem não só o monitoramento dessas obras, mas o monitoramento dos nossos convênios. Os convênios de doação de equipamentos e de materiais e também os convênios de transferência de recursos para os municípios. Os projetos e o portfólio de obras, eu queria já, de antemão, anunciar uma iniciativa que nós temos buscado e que vamos trazer aqui para a Assembleia nas próximas semanas, que é o catálogo de obras. E eu queria que todos os deputados olhassem com muito carinho esse trabalho, esse documento que nós vamos produzir. O catálogo de obras, ele vai ser a descrição de todas as obras relevantes, paralisadas no Estado. E o nosso objetivo com esse catálogo de obras, conversávamos ontem com a deputada Laura a esse respeito, é de poder melhor direcionar as emendas dos parlamentares para aquilo que já foi feito, para aquilo que tem projeto e tem condições de ter resolutividade no curto espaço de tempos. Nós vamos circular com esse catálogo de obras e, tal qual um vendedor de remédios ou um vendedor de enciclopédia, eu vou passar gabinete em gabinete com esse catálogo para convencê-los da importância de nós termos um endereçamento, um direcionamento das nossas emendas. O meu tempo está avançando e eu quero ser aqui caixias em relação à nossa programação regimental. Portanto, eu vou avançar para o programa de concessões, destacar que nós temos dois importantes projetos, três importantes projetos. O primeiro deles já adiantava e acredito que teremos, sim, condições de aprofundar isso na sequência. Nós temos a revisita dos contratos de PPP vigente e nós temos dois programas interessantes de concessão para além das concessões de rodovias. O primeiro deles, concessão dos parques estaduais. é uma forma de nós resgatarmos o turismo em Minas Gerais. Nós já temos a priorização dos 20 parques que estariam contemplados nesse programa de concessão. Esse programa vem sendo efetivado pela União nos Parques Nacionais e por outros estados, também com destaque para o estado de São Paulo e até mesmo para o município de São Paulo. E todos esses programas realizados de forma bem-sucedida, permitindo a ampliação da visitação, dos serviços oferecidos, da qualidade turística e da preservação de todos esses equipamentos. E talvez aqui, já migrando para a minha última consideração dentro dessa minha primeira manifestação, compartilhar um pouco do que nós temos feito para os hospitais regionais. Trata-se de hospitais cujas obras, muitas delas, já haviam sido iniciadas no passado. Aqui, a comoção, ela é intensa. já tive condições de visitar dois desses hospitais, um até em companhia do deputado Douglas, fomos a governador Valadares e nós vemos elefantes brancos que poderiam estar oferecendo serviços para pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais. Como o estado não tem recursos para finalizar a obra desses hospitais? O que é pior? Para garantir a operação desses hospitais, nós estamos trabalhando na construção de alternativas engenhosas para que, com a iniciativa privada, nós consigamos alcançar esses dois resultados, a conclusão das obras e a operação desses hospitais. Não estaremos falando em PPPs, mas em parcerias mais amplas, em que, eventualmente, nós consigamos trazer para esses hospitais um atendimento misto, atendimento SUS e o atendimento privado, que é o que carregaria toda a operação. Fizemos algo inédito no Brasil. Publicamos uma tomada de subsídios. que é uma forma de, democraticamente, republicanicamente e tecnicamente controlada, convidar os interessados a trazerem soluções para esses hospitais. Já temos 25 grupos cadastrados para participar dessas reuniões técnicas com a secretaria. Nós vamos conduzir sucessivamente essas reuniões para buscarmos o que seria o desenho ótimo. E, na sequência, aí sim, com toda a validação interna, com todas as análises jurídicas, promover as licitações dos empreendimentos conforme as soluções aventadas. Eu diria, de forma derradeira, nesse primeiro momento, que nós não temos recursos, mas que nós temos criatividade, nós temos capacidade de trabalho. Eu vejo todos os nossos técnicos acordando, dormindo com os nossos problemas, tentando buscar soluções. quero agradecer ao trabalho que tem sido desempenhado pelos deputados, que têm sido bastante pacientes, inclusive, em relação a essa situação fiscal, que eu acredito que é temporária, mas que, ao mesmo tempo, não tem nos deixado de lado, que tem nos trazido as demandas. E eu compartilho com todos aqui o nosso anseio, a nossa angústia. Nós temos quatro anos para um universo quase que infinito de demandas. Operações estruturadas, operações complexas, operações sofisticadas, que vão demandar muito trabalho, muita inteligência e muita articulação. Nós precisamos estreitar o nosso diálogo. E eu quero agradecer a forma como eu sempre fui recebido por todos os deputados com quem já tive oportunidade de conhecer a forma amistosa, a forma parceira. Nós ainda não sabemos, dentro dessas discussões, desse turbilhão, desse olho do furacão sobre velha, sobre nova política. Nós ainda não sabemos o que seria essa nova política. Mas eu tenho certeza que, em Minas Gerais, com a parceria, com o diálogo que nós temos tido e com iniciativas inteligentes, como esta que nós estamos testemunhando, que o povo mineiro está testemunhando nesta casa, que nós vamos construir o que há de novo, que nós vamos construir um novo cenário. Eram essas as minhas considerações iniciais. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, secretário. A presidência, por razões técnicas, suspende a reunião por cinco minutos. Aberto ao diálogo, prestativo, sempre presente a esta casa, para dar as devidas explicações ações aos mineiros sobre o andamento do trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Então, secretário, quero aqui, em nome da Comissão de Transporte, parabenizá-lo pela postura, que é uma postura realmente louvável e que nós, como representantes do povo mineiro, esperamos de todos os secretários de Estado. as minhas perguntas e minha participação, elas necessariamente começam por uma grande conquista dessa casa, que foi a abertura da CPI da Minas Arena. E, vossa excelência, esteve aqui desde os preparativos para que essa CPI fosse instalada, participando das audiências públicas e se mostrando sempre aberto ao diálogo. Nesse sentido, desde que nós conseguimos a grande conquista da CPI da Minas Arena, muitas coisas estranhas aconteceram em Minas Gerais. Na abertura, na semana em que nós publicizamos a instalação da CPI, então, uma das maiores instituições de Minas Gerais, que é o Cruzeiro Esporte Clube, foi atacado em rede nacional. de maneira estranha, tantos outros clubes que passam por dificuldades financeiras, não tiveram o tempo que o Cruzeiro teve de atenção nacional a problemas internos do time. Isso nos causa certa estranheza, porque, na semana em que nós decidimos pela instalação da CPI da Minas Arena, o Cruzeiro Esporte Clube foi, então, de maneira nacional, atacado daquela forma. É, no mínimo, estranho. Então, nesse sentido, eu quero indagar a Vossa Excelência se já existe algum posicionamento da Secretaria a respeito do descumprimento de cláusulas contratuais da Minas Arena, que nós já discutimos e Vossa Excelência teve acesso aos dados na audiência pública que nós realizamos aqui na Assembleia, descumprimento das cláusulas em virtude da venda antecipada de ações que não era permitido no contrato, inclusive foi motivo de investigação da Lava Jato com relações espúrias da JBS com a Minas Arena. Nós não tivemos ainda um posicionamento do governo a respeito desse descumprimento de cláusula contratual que é passível, inclusive, de suspensão do contrato. Também, da mesma forma, denúncias que foram apresentadas a respeito de indícios de subfaturamento da arrecadação da Minas Arena para maquiar a sua receita e, assim, não passar ao governo aquilo que é devido e, desta forma, obrigar ao governo a pagamentos sucessivos para que aquele consórcio não tenha prejuízo. E os valores pagos em 2019 já são valores absurdos, valores astronômicos que não podem ser, desta forma, executados no período de grande emergência que Minas Gerais passa, situação caótica nas contas públicas. Nós vemos uma previsão de mais de 40 milhões de reais que serão pagos à Minas Arena até o final do ano. E isso é dinheiro da Secretaria de Transportes, é dinheiro do contribuinte que poderia estar sendo usado na conservação das estradas, por exemplo, no investimento a melhores formas de transporte para o cidadão mineiro e esse dinheiro está sendo gasto. para que o empresário não tenha prejuízo. Queria saber, de Vossa Excelência, já existe um posicionamento da Secretaria a respeito dos indícios de subfaturamento do consórcio Minas Arena e por que que não falta dinheiro para pagar a Minas Arena e falta dinheiro para escola em tempo integral, falta dinheiro para diversas ações, diversos fornecedores do Estado, falta dinheiro para fornecedores de insumos de hospitais, falta dinheiro para pagar o andamento de obras públicas, mas não falta dinheiro para o pagamento da Minas Arena. Então, queria saber, de Vossa Excelência, já existe um posicionamento da Secretaria a respeito disso. Também gostaria de saber, de Vossa Excelência, de denúncias que existem a um comportamento excessivamente condensadente do diretor-geral do DR com relação a empresas de ônibus em Minas Gerais, posto que em 2014, quando o secretário adjunto de transportes, o atual diretor, senhor Fabrício, ele executou uma concorrência um tanto quanto questionável para regularização das 342 linhas municipais à época, dizendo que seria isso necessário para que houvesse uma melhoria no serviço público e a devida regularização dessas empresas. Então, chegam denúncias na Comissão de Transporte constantemente a respeito de um comportamento condensadente excessivamente aberto do DR às empresas de ônibus de Minas Gerais, visto que o serviço dessas empresas não tem nenhuma melhoria. A população constantemente reclama dos serviços prestados pelas empresas de ônibus de Minas Gerais e queria saber, de vossa excelência, se a postura da secretaria também vai ser uma postura de condescendência com as empresas de ônibus, assim como é a postura do DR desde 2004, quando o atual diretor foi secretário adjunto de transportes. Também, a pedido dos servidores do DR, faço a seguinte pergunta, por que haverá a transferência do DR para a cidade administrativa, visto que aquele prédio já tem as condições necessárias para que o DR ofereça um bom serviço e os servidores mostram muita insatisfação com a transferência para a CANG do serviço do DR. Quero saber o que isso trará de economia para o Estado, por que isso está acontecendo, nós não entendemos. e vossa excelência sempre muito preparado, mostrou aqui uma postura muito séria, muito comprometida com os melhores resultados, com as melhores técnicas de governança, vossa excelência que tem um currículo irretocável, teria aí um salário muito melhor na iniciativa privada, teria uma carreira muito melhor remunerada na iniciativa privada. Quero saber se vossa excelência como secretário de Estado se submeterá a receber o excelente salário de 10 mil reais que o secretário de Estado recebe ou se os getons acabarem, vossa excelência voltará a carreira para a iniciativa privada que certamente ali, vossa excelência receberá um reconhecimento salarial muito maior. Infelizmente, Minas Gerais não tem como pagar mais do que o excelente salário de 10 mil reais para os secretários de Estado e o governador Romeu Zema quer que os secretários tenham getons. Então, se vossa excelência não tiver getons no seu salário, vossa excelência aceitará permanecer como secretário de Estado, são essas minhas perguntas, secretário. Obrigado, deputado Léo, pelas perguntas. Antes disso, eu só queria corrigir aqui uma injustiça que eu cometi com a minha equipe de não enaltecer a figura da Mônica Lana, aquela jovem senhora que tem conduzido de maneira muito brilhante os trabalhos dentro da coordenação de parcerias e de concessões. Mônica também veio da iniciativa privada, trabalhava comigo já há alguns anos atrás, não vou revelar tantos, e, sem dúvida alguma, para mim, é um orgulho muito grande poder contar com ela e com todos os demais do nosso time. Vou começar aqui, deputado, pela própria ordem que o senhor trouxe as nossas perguntas. Em relação à Minas Arena, é claro que, da nossa parte, nós recebemos com muito bom grado a iniciativa de se instituir a CPI aqui na Assembleia, nós entendemos que já houve no passado algumas incursões nesse sentido, e, para nós, nós só vemos como algo positivo, porque, de um lado, ou se constatam as irregularidades, e, em virtude dessas irregularidades, não haverá condescendência, ou se constatam que não há irregularidades e cada um segue sua vida de forma pacífica. Pois, muito bem, há apenas um pequeno detalhe que impede com que nós, da CEINFRA, tomemos alguma postura institucional neste momento, é porque a passagem do contrato do Mineirão, e não só do contrato do Mineirão, mas a responsabilidade pelo acompanhamento dos equipamentos esportivos, a exemplo do Mineirão, do Mineirinho, da Arena do Jacaré e da Arena Independência, oficialmente, do ponto de vista jurídico, ela vai ocorrer, essa passagem, ela vai ocorrer quando nós tivermos a entrada em vigor da lei da reforma administrativa, que ainda está no seu período de vacácio légeis. Nada obstante, quando nós estivemos aqui na audiência que o senhor já havia convocado no passado, nós tomamos notas dos apontamentos que o senhor fez, estamos fazendo os nossos levantamentos dentro daquilo que as nossas competências ainda permitem, e o que eu posso dizer para o senhor é que temos a preocupação com a lisura e com a rigidez desse contrato. Se forem flagradas, se forem constatadas irregularidades, não haverá condescendência. Até porque essa é uma contraparte daquilo que nós hoje, da postura que nós temos hoje tido, não só com a Minas Arena, mas com os demais parceiros privados das demais PPPs que nós temos. Há duras penas, há severíssimas penas, o Estado vem honrando com as suas contraprestações, no Mineirão, na MG 050, na PPP das penitenciárias. Há duríssimas penas. Se se constatar irregularidades, a gente não vai dar seguimento a nenhum desses contratos. Portanto, acredito que eu endereço essa primeira questão atinente aos apontamentos que estão hoje sob a nossa análise e que, no momento oportuno, inclusive, com o acompanhamento, com o trabalho conjunto com a CPI, nós teremos aí a oportunidade de avaliar. No que diz respeito à figura do diretor-geral do DR, para mim, evidentemente, essas ilações ou as afirmações que o senhor compartilha conosco aqui, elas me causam uma grande estranheza, um grande espanto. Eu tive a oportunidade de já compartilhar alguma vivência profissional com o Fabrício, mesmo não tendo mais a vinculação com o Estado de Minas Gerais, mas reconhecendo o trabalho que ele fez à frente da CETOP, na condição do subsecretário. Então, me surpreende bastante, mas o que eu posso dizer é que nunca houve um alinhamento tão azeitado, tão harmônico entre a CETOP e o DR como nós temos vivido hoje. De maneira que eu posso dizer que o doutor Fabrício hoje é uma das peças fundamentais para a política de transportes e de obras do Estado de Minas Gerais. Agora, evidentemente, e entendo que o doutor Fabrício também não se sente de forma alguma surpreendido por aquilo que eu vou dizer, evidentemente, diante dessas afirmações, nós vamos providenciar os levantamentos que forem necessários. Mas eu não teria aqui nenhum receio de ter surpresas negativas. No que toca a transferência do DR à cidade administrativa, eu vejo aqui vários servidores presentes, eu quero fazer o gesto para todos aí, reconhecer que entendo que vocês estão aqui trazendo para nós a insatisfação. o fato, aliás, é importante compartilhar isso, o meu avô foi um dos fundadores da cooperativa do DR, e era médico, e então ele tem muito carinho, não só pelo próprio DR, mas pela cooperativa, e para mim é uma honra muito grande hoje ter a oportunidade de conviver com os servidores que participaram, que trabalharam com ele, e eu reconheço o esforço que a equipe do DR tem, a infraestrutura, a engenharia do Estado de Minas Gerais, as obras do Estado de Minas Gerais são de responsabilidade de quem está aqui e das pessoas que trabalham lá. Todavia, por que nós estamos hoje realizando essa movimentação? E eu entendo que ela é inconveniente, eu entendo que isso traz desgastes, eu entendo que isso traz um custo, mas, por outro lado, nós temos hoje espaços ociosos na cidade administrativa, mas ainda, nós temos testemunhado uma dificuldade muito grande de interação entre a secretaria e os técnicos e a alta dirigência do DR. Seria ineficiente a gente preservar essa distância. vocês também sabem, os senhores todos sabem, têm vivido isso, as instalações do DR precisam de reforma, precisam de investimentos e a gente não tem recursos hoje para garantir uma instalação adequada lá no prédio de todos os senhores, ao passo em que, na cidade administrativa, a gente vai poder contar com uma otimização da distribuição das baias, dos postos de trabalho, equipamentos mais modernos, toda uma parte de zeladoria que hoje é feita com algum custo para o próprio Departamento de Edificações das Estradas de Rodagem. Eu entendo que é inconveniente, eu entendo, mas acredite, no cenário atual do Estado de Minas Gerais, seria irresponsável nós permitirmos-nos esta ineficiência e fazer com que os espaços ociosos da cidade administrativa, eles não fossem ocupados pelo DR. Nós estamos preparando com todo carinho, acreditem, nós queremos recebê-los com todo carinho e a gente quer que, em virtude dessa mudança, a gente consiga ainda mais sinergia, mais reconhecimento, mais, até mesmo, exaltação do trabalho que vocês conduzem. Eu peço, encarecidamente, para que todos possam também absorver de bom grado essa política, a intenção não é de proporcionar nenhum mal aos servidores, mas, pelo contrário, é de tentar buscar as sinergias, é de tentar buscar as eficiências. De toda maneira, estamos abertos a conversar, a de recebê-los, mas essa é uma orientação que o próprio governador já havia nos passado. Então, acreditem, a nossa proposta é com a melhor das intenções. E, por fim, no que diz respeito aos polêmicos jetons. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas o que eu posso dizer é eu vim com o senso de missão. E eu tinha, comentava aqui, propostas para trabalhar em São Paulo, para ganhar quatro vezes mais do que eu ganho hoje. E vim com o senso de missão, com o espírito de missão. Eu vou vir, e vou ficar, independentemente do jeton, até onde minha poupança aguentar. Uma pena que ela, talvez, não consiga aguentar por muito tempo. Mas, de toda maneira, eu vim com o senso de missão. Acho que nenhum dos secretários aqui foram motivados pela remuneração. E o que tiver ao nosso alcance, evidentemente, de dedicar o máximo possível, nós vamos fazer. Eu vou fazer. Eu sigo, independentemente do jeton. Seria injusto agora para o governador nós colocarmos essa condição. Só seguiremos se o jeton for aprovado, se o jeton for ser aprovado. Mas, não vamos ser leviando, não vamos ser demagógico. A reserva, a caixa d'água, ela tem limites. Mas eu quero, sem dúvida alguma, ter oportunidade de entregar muita coisa para a população mineira. Deputado, muito obrigado pelas perguntas do senhor. Obrigado, secretário. Eu fiz essa última pergunta porque Minas Gerais não quer perder sua competência, sua seriedade, sua transparência. E nós esperamos que a sua conduta também alcance os demais secretários, que eles entendam que trabalhar por Minas Gerais é uma missão e que eles aceitem receber o excelente salário de 10 mil reais que o governo de Minas tem condição de pagar. Esperamos também que o governador Romeu Zema tenha essa consciência. Tenha essa consciência. E da mesma forma que se portou na campanha, dizendo ser contra os jetons e da mesma forma que se portou quando essa casa aprovou a queda dos jetons, ele mantém a sua postura, mantém o seu posicionamento e a sua clareza de deixar para Minas Gerais a certeza de que os secretários ficam por missão e ficam recebendo o excelente salário de 10 mil reais que Minas Gerais tem condições de pagar. Com a palavra a deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Meu caro presidente, deputado Léo Portela, os deputados aqui presentes, eu quero primeiramente parabenizar a Assembleia Legislativa por esse avanço que tem ocorrido no Fiscaliza, a Assembleia, para que nós possamos aqui estreitar os laços e conhecer os projetos do governo do Estado, deste novo governo. e, para mim, Marco Aurélio, é uma alegria poder receber você aqui, nessa Assembleia, nessa Casa Legislativa, e já estivemos juntos lá no Vale do Aço, já encontramos, e o senhor fez questão de conhecer lá as nossas dificuldades, a LMG 760, Parque Estadual do Rio Doce. Mas estou vendo aqui que o senhor apresentou um grande projeto aqui, um projeto audacioso, que eu sei que é um desafio muito grande nesse projeto, onde nós temos, no Estado de Minas, a maior malha rodoviária do país. E eu gostaria de saber, desse projeto, qual seria a forma, a estratégia de captação de recursos para essas obras. Queria ver também com você qual seria a estimativa para dar início a essas obras. e o valor arrecadado dos pedágios, o total, se esse valor cobriria o reinvestimento que teria que fazer nas outras vias que nós temos, que foram vias construídas anteriormente e, como o senhor disse, até mesmo sem acostamento. Esse é o primeiro ponto que eu coloco. O segundo ponto seria a nossa LMG 760. Foi iniciado a pavimentação daquela obra, cerca de nove quilômetros, e foram paralisadas as obras por falta de recursos. Também, o aeroporto do Vale do Aço. Nós também enfrentamos sérios problemas do aeroporto que foi feito uma contenção pequena, um serviço pequeno, que provavelmente vai durar uns oito meses. E nós temos lá na região grandes empresas. Nós temos em Minas, Senibra, nós temos a Aperan, e temos as empresas âncoras. E são empresas que também contribuem com o Estado. e isso nós precisamos é o quê? É de dar essa alavanca. Uma vez que a 381, ela tem alguns lotes que foram licitados, estão em obras, mas ainda está muito aquém do que nós precisamos. E seria importante essa ligação do Vale do Aço com a Zona da Mata, porque nós temos hoje vários estudantes, vários serviços, que as pessoas ali trafegam e utilizam, tanto de faculdades, de hospitais, tanto no Vale do Aço quanto na Zona da Mata. Então, gostaria também de ter mais informações. E uma outra pergunta, por último, é a questão das chuvas que estão vindo. Os municípios precisam muito de tubulões para fazer as pontes, os acessos, também precisam de mataburros, e se teria possibilidade de centralizar esse serviço para as regionais, porque eu vejo que fica muito preso ao serviço da secretaria e a coisa não anda. Nós temos essa dificuldade, os prefeitos precisando de vigas, que é coisa pequena, serviço pequeno, mas importante para os municípios que o prefeito lá consiga construir uma ponte, fazer a cabeça ali das duas pontes com recurso próprio e colocar as vigas. Então, eu gostaria de fazer essa menção e esse pedido aí, se puder dar celeridade nesse serviço, eu vejo que seria bom para todos. Deputada Rosângela, muito obrigado pelas perguntas da senhora, é um prazer em revê-la. Eu anotei aqui cinco pontos que a senhora levantou. Então, no que diz respeito às concessões, às nossas rodovias, a senhora mencionava a questão da estratégia para a captação dos recursos. E aí, os recursos, como é que funciona uma concessão de rodovia? A ideia não é só inaugurar uma praça de pedágio e, a partir de então, aquela rodovia passa a ser pedagiada. Não. O pedágio é uma consequência de um desejo, de um objetivo antecedente. E qual é esse objetivo? É exatamente de fletir, de canalizar recursos para aquela rodovia. Então, o concessionário que passa a operar a rodovia, ele mesmo tem de recrutar ou de recolher, enfim, de amealhar os recursos necessários para fazer as duplicações, para fazer, no nosso caso, em grande parte das rodovias, a instalação dos acostamentos, para fazer as obras de arte especiais, as intervenções, as interseções com os municípios, as passagens em nível, enfim, todo aquele conjunto de medidas para melhorar a qualidade daquela via. E ele o faz, aí há uma série de alternativas, uma série de estratégias, mas ele o faz ou com recursos próprios ou com recursos captados junto ao mercado de capitais, como, por exemplo, emissão de debêntures, que, aliás, é uma das alternativas que hoje tem prevalecido no âmbito da infraestrutura, e até mesmo junto a bancos. No passado, o BNDES, ele foi o grande banco financiador dessas concessões. E hoje o que a gente vê é uma mudança de política do banco. Ele tem feito uma convergência de juros para fazer com que os juros deles, o dele, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, passe a ser muito próximo a de bancos de mercado. Então as pessoas vão ter que ter um pouco mais de criatividade ao invés de simplesmente contar com o banco. Mas o que importa é, a concessionária, ela levanta esses recursos por meio dessas diversas alternativas, aplica esses recursos, e a ideia do pedágio é exatamente permitir a remuneração desses investimentos feitos no longo prazo. E, no caso dos nossos projetos de concessão, dos sete lotes, a ideia é que os pedágios, e aqui eu já me endereço para o segundo apontamento que a senhora fez, é que os pedágios, eles possam, sim, sustentar sozinhos todos esses investimentos. de maneira que funciona com a lógica de que paga quem usa. Quem sustenta a rodovia é exatamente o usuário. E, com isso, há um alívio do contribuinte em geral que não usa a rodovia, e, nesse momento, é o que a gente precisaria, porque o contribuinte tem que suportar não só a rodovia, mas ele tem que suportar também serviços de saúde, serviços de educação, e por aí vai. Essa é a lógica. Mas, aqui endereçando a segunda questão da senhora, os pedágios, sim, eles devem ser suficientes para fazer frente a todos esses investimentos. No que toca ao LMG 760, nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá, o deputado Celinho está aqui também, um dos grandes defensores desse projeto. Esse projeto entrou na nossa prioridade, até porque ele é convergente com um outro programa nosso. Para além, é claro, dos benefícios que o só fato de haver a pavimentação daquele trecho poderia gerar para os usuários locais, eu sei que há vários, há linhas de ônibus que passam por lá, nós temos uma convergência, uma harmonização com o projeto de concessões de parques e com o Parque Estadual do Vale do Rio Doce, que é a nossa segunda prioridade no programa de concessões com o qual nós estamos trabalhando. Por isso, levantar recursos para o empreendimento, para a LMG 760, é fundamental para nós. E, até seguindo algumas conversas, algumas reflexões que decorreram daquela visita que nós fizemos, nós já fizemos, realizamos a primeira reunião com a Renova, para avaliar a possibilidade de que recursos que hoje são destinados a compensar os danos causados por Mariana possam ser executados, possam ser canalizados exatamente para a LMG 760. Tivemos uma receptividade muito boa e eu acredito que nos próximos, nas próximas semanas, a gente tem uma resposta mais contundente. Qual que foi o receio? Comentava isso com o presidente da Renova, que muito bem nos recebeu. O que não dá é para a gente parar na burocracia das discussões da Renova ou de outras alternativas. Então, da nossa parte, nós queremos cobrar uma postura, nós queremos cobrar uma resposta rápida para que, em não sendo possível ou demorar anos para que esses recursos finalmente sejam aplicados na 760, que a gente busque outras fontes, outros recursos para que a gente volte a rediscutir formas disso, ir para frente, desse projeto parar de pé. O aeroporto do Vale do Aço, lembre-se de que nós havíamos conseguido, junto ao governo federal, recursos para reformas estruturais, para intervenções estruturais na pista. Nós já encaminhamos toda a documentação, já foi analisado o projeto pela SAC, e agora é uma questão de burocracia normal do governo federal, para que eles autorizem e a gente celebre finalmente o convênio. Mas o que importa é, dentro dos trâmites irregulares em que esses pedidos são feitos, eu diria que o status está ok. Então, há um encaminhamento adequado, há um encaminhamento devido, e eu quero acreditar, quem, havendo a resposta, num intervalo de dois, de três meses, as obras definitivas, as obras estruturais, elas possam ser realizadas. Inclusive, o Diogo está mandatado na segunda para estar em Brasília, novamente, com o secretário de aviação civil, para, dentre outras agendas, cobrar dele essa manifestação rápida do governo federal quanto a esses recursos. E, no que diz respeito aos convênios de repassos de bens e de materiais, nós temos a preocupação quanto à celeridade, nós já vimos recebendo no início desse mês alguns pedidos dos deputados, e, sobretudo, para aqueles empreendimentos que demandam projetos, como é o caso das vigas, como é o caso das pontes, a gente tem entendido que precisamos conferir um pouco mais de celeridade à resposta da secretaria e até, deputada, uma vez que a senhora vem trazer, vem ressaltar essa demanda, acredito que a gente precisa colocar isso em pauta de forma mais contundente e ser mais resolutivo quanto a isso. Então, fica aqui meu compromisso para que a gente consiga atender essas expectativas de forma abrangente e da forma mais célere possível. Com a palavra o deputado João Leite, presidente da Comissão Proferrovias Mineiras. Muito obrigado, presidente. Queria saudar minha companheira Marília Campos, meus companheiros da Comissão, deputado Celinho, deputado Raul, Tramonte, está na nossa comissão também, o coronel Henrique está ali, atento. Primeiro, eu deveria falar uma coisa aqui, acho que estou muito tempo na Assembleia, a gente vai ficando veterano, eu queria dar uma palavra em relação ao doutor Fabrício. O doutor Fabrício e o nosso DR têm uma história de esse homem junto com outros gerenciou o programa ProAcesso. Foram 220 cidades ligadas por asfalto, é um negócio espetacular, Caminhos de Minas. Isso é o DR, todo o pessoal do DR que fez isso. O doutor Fabrício, eu devo dar essa palavra de reconhecimento pelo trabalho. ele não está entrando agora, não chegou agora não, tem poeira, ele tem poeira, tem muito pó na bota dele, caminhando por aí, fiscalizando pelo Estado, e eu devo dizer isso porque é uma pessoa muito querida, um servidor histórico, ou quase pré-histórico já em Minas Gerais. Eu queria aproveitar muito a presença do secretário, essa Assembleia, e aí eu citei a deputada Marília, os deputados estão envolvidos na Comissão de Ferrovias, mas nós recebemos apoio de todos os deputados. Há, secretário, um sentimento de Minas Gerais em relação à questão ferroviária. Há uma perda. Nós nos sentimos derrotados. Hoje, sentou do meu lado o deputado Jean Freire, porque vai ter mineração lá perto de Araçuaí, e ele já quer de volta a Bahia Minas para levar o minério até, não sei se caravelas mais, mas nós estamos com o porto sendo feito em São Mateus. Então, nós nos envolvemos muito. No ano passado, especialmente, lutamos, porque a NTT queria fazer uma audiência em Minas Gerais para tratar de quase 600 ou 700 quilômetros de linha e 70% em Minas Gerais. a deputada Rosângela acaba de falar. Como é que nós vamos aceitar investimento da Vale depois de 20 anos sem investimento? Ela está falando de um problema que todos conhecem. Você vai para a Tinga, se você pegar um trem de carga passando, você perdeu o avião. Vai pegar avião no outro dia ou vai voltar pela 381. Não tem jeito. É um conflito urbano grave, que impacta e que a Vale não resolveu em 20 anos. Depois, 54 quilômetros de passagem por governador Valadares da nossa Elize. Ruído, aumento de temperatura, suspensão do pó de minério, atropelamento. Agora, a Vale acena conosco com aceitação do Ministério da Infraestrutura, da NTT, com investimento para Minas Gerais. E a outorga de três em três meses, a Vale paga 450 milhões para o Caixa Único do Governo Federal. Nós precisamos de recursos em Minas Gerais? Nós temos que buscar esse recurso. A MRS paga 450 milhões de outorga de três em três meses ao Governo Federal. Nós não recebemos ICMS, não recebemos outorga e ficamos com o avião que ela perdeu, com o trem uma vez. E o acerto agora é para não ter o trem de passageiros mais. que carregou um milhão e cem mil passageiros ano passado, e aí a deputada Celise foi para a audiência de governador Valadares querendo um trem noturno. Ela não sabia que ela ia perder o trem diurno. Não tem mais, não teria mais na antecipação da renovação da concessão ferroviária. Então, nós precisamos de investimento das ferrovias em Minas Gerais. O deputado Raul Belém está sempre lembrando do grave problema que eles enfrentam dos grãos do Triângulo e do Alto Paranaíba. São 14 milhões de grãos. 16 milhões Mato Grosso do Sul produz de grãos. Vai receber uma linha ferroviária com dinheiro de mais 40 anos da Vale transportando minério de Belo Horizonte à Vitória. É inaceitável. A gente não consegue... A Serra do Tigre, como é que você transporta? Soja, café e a composição passa 19 quilômetros por hora. Por que a Vale não investiu lá ainda? E agora nós temos que aguentar mais 40 anos. Com linhas abandonadas, é muito dinheiro que sai de Minas Gerais. Ora, nós temos uma multa de 900 milhões que a Vale tem que pagar, está em execução já, e que o dinheiro fica aí. agora o governo federal fala que vai pegar para o Caixa Único a multa. Mas como se foi... A ferrovia foi abandonada em Minas Gerais, de Belo Horizonte até o Porto de Campos, passando por Ouro Preto. Quando o senhor fala do pedágio da 356, secretário, eu fico pensando nas duas barragens que estão em risco. Vargem Grande e Maravilhas. Vargem Grande são 12 milhões e 700 mil metros cúbicos de rejeito de minério. 13 milhões era brumadinho. Nós sabemos já o que deu aquilo. Agora, Maravilhas tem 93 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. É um novo dilúvio, a gente não sabe qual é a proporção disso. Não vai existir mais BR-356. Eu fico tão sentido com a Vale, porque a gente passa lá, nós fomos para uma audiência em Ouro Preto, da comissão, e ficam os servidores, funcionários da Vale, companheiros do DR, dentro de um container e mandando a gente passar devagar o carro. Passa depressa, porque se romper a barragem, nós ainda temos salvação. Agora, vou passar devagar no lugar desse. Onde nós vamos utilizar os 900 milhões? Onde nós vamos utilizar esse dinheiro? nós temos. Por que vai sair de Minas Gerais a outorga de antecipação de 40 anos de transporte de minério? Nós não recebemos ICMS, nós não recebemos nada. Minas Gerais só fica com o pó, com mais nada. Então, nós temos as nossas demandas para a retomada ferroviária, que são fundamentais. O contorno da Serra do Tigre, que é a luta do deputado Raul Belém para a retirada dos grãos lá, nós vamos levar dinheiro para o centro-oeste brasileiro e deixamos nossos grãos lá. Nós não aguentamos mais nas estradas os grãos nas carretas. Como é que o Diogo fala? Como é que ele chama? Os tremião? Esses absurdos na estrada. Imagine, a Vale ficou com o monopólio dessa linha e ela não leva minério mais para os em Minas. O que acontece? De cinco em cinco minutos em Itatiaia e o Sul, entra uma carreta de minério para levar minério para os em Minas funcionarem. Não, não funciona. São mil caminhões dia. Mil caminhões dia na BR-381. Não há rodovia que vá aguentar isso. Depois, nós temos o Ferranel de Belo Horizonte com estudos já feitos pela MRS. Foi uma cobrança... Já conclui, sim, senhor presidente. Então, nós temos o Ferranel com estudos já de viabilidade prontos. Temos as três linhas metropolitanas com projetos prontos. As linhas estão aí, subutilizadas. Essa semana, eu dormi em Itaúna e vi passar dois trens numa linha que pode ter um trem de passageiros de Divinópolis passando pelo Aeroporto Internacional de Confins e indo às Sete Lagoas. depois, nós precisamos da linha de Pirapora, Unaí, a nossa fronteira agrícola do Noroeste com soja. Nós precisamos tirar de Minas Gerais isso. Por fim, eu queria falar rapidamente do pedágio da 424. Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 41. Contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico-social. Há uma emenda nossa, dos deputados tramitando na Assembleia, para que não tenhamos pedágio na região metropolitana. Como nós vamos colocar um pedágio numa estrada para Ribeirão das Neves? A maioria das pessoas que moram em Neves trabalham em Belo Horizonte. Como vamos colocar em Pedro Leopoldo? A maioria das pessoas de Pedro Leopoldo trabalham em Belo Horizonte em Contagem. Então, nós vamos lutar contra pedágio na região metropolitana. para ele ser aprovado, teria que passar pela Assembleia e... Eu sou totalmente a favor de pedágio, de concessão. Mas, na região metropolitana, nós vamos trazer mais problemas sociais. Por fim, vale o mesmo para a MRS. A MRS já avisou que... a NTT deveria avisar, mas a MRS avisou que vai fazer quatro audiências. Uma em Brasília, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma no hotel, que a gente não sabe qual é o hotel, ainda em Belo Horizonte. A Vale foi feita aqui na Assembleia Legislativa, mas não querem aqui, não. Vão levar para um hotel aí, não é bem escondido. E já prometeram seis viadutos em Juiz de Fora, presidente. Depois de 20 anos morrendo gente em Juiz de Fora, atropeladas, eles vão fazer seis viadutos e vão ficar com mais 40 anos de concessão e vai para o Ferro Anel de São Paulo para eles não terem que pagar direito de passagem para o Porto de Santos. Concluindo, deputado? Está concluído. A palavra do secretário Marco Aurélio. Deputado João Leite, quero registrar de antemão o reconhecimento por todo esforço que o senhor faz junto com outros deputados da Comissão Extraordinária, deputado Roberto, quanto à questão da ferrovia aqui em Minas, quanto à questão ferroviária aqui em Minas. E o senhor usa uma expressão que eu acho que ela é muito relevante, muito importante, a retomada ferroviária aqui do Estado de Minas Gerais. E, evidentemente, que esse é um tema que está sob a nossa pauta, está sob o nosso radar, inclusive estimulado pelas reflexões que o senhor tem trazido para nós todos. É claro que nós temos hoje, eu diria, dois temas polêmicos que permeiam esse assunto das ferrovias. De um lado, nós temos as próprias prorrogações, as prorrogações antecipadas em si, e, de outro lado, nós temos os investimentos que seriam demandados em razão do desastre de Brumadinho, que não foi para uma concessionária de rodovia, mas que foi para uma grande usuária da própria rodovia. Aliás, a Vale tem a concessão da Vitória Minas aqui de Carajás, lá no norte do país. O que importa é, esse é um tema importante, é um tema que suscita debates, a reboque de tudo o que o senhor, junto com a comissão extraordinária, já tem promovido, mas o que eu quero dizer é que como a CEINFRA, ela pretende endereçar a questão da retomada ferroviária. Em primeiro lugar, nós temos feito já algumas tratativas, algumas reuniões com as empresas que vão ser beneficiadas pelas prorrogações antecipadas. E a pergunta que a gente quer que elas respondam, de fato, é qual é o benefício das prorrogações antecipadas para Minas Gerais. Nós ainda não tivemos, talvez... Secretário, vantajosidade, eles falam o tempo todo e vantajosidade, não tem nenhuma. O que a gente tem visto, ontem mesmo, por curiosidade, recebia a diretora de assuntos regulatórios da Vale e reclamava com ela. Eu dizia, a Vale precisa olhar com carinho para Minas Gerais, não só por conta das prorrogações antecipadas, mas pelo desastre que aconteceu. Então, o que a gente pode esperar da Vale diante desse contexto? Se existe uma preocupação que é emanada pela empresa, a comunicação de vocês é falha, porque isso não tem chegado aos nossos ouvidos. Hoje, eu não consigo declinar de cois salteado quais são esses benefícios, por mais que eventualmente haja. Então, o que eu quero dizer é que a Assembleia Legislativa, a Comissão Extraordinária, tem o nosso apoio para que nós consigamos responder adequadamente essa pergunta. O que Minas ganha no setor ferroviário? Como nós podemos promover a retomada ferroviária em Minas Gerais? Mas quero agradecer, inclusive ao senhor, porque foi um dos idealizadores da medida que acabou sendo contemplada na Lei da Reforma Administrativa e que previu a criação de uma unidade, uma superintendência na CINFRA para tratar da pauta ferroviária. E é de lá que nós queremos contribuir com essas discussões técnicas, revisitando alguns dos projetos que o senhor já havia mencionado e que tivemos a oportunidade de conversar quando estivemos juntos da última vez, como é o caso do próprio Ferranel, como é o caso das linhas metropolitanas, resgatando, estudando aqueles projetos das linhas metropolitanas, até, por provocação do senhor, estudando os projetos das linhas metropolitanas, a gente descobriu que ele foi originalmente concebido para ser uma parceria público-privada. É pesado falar em PPP. A gente estaria falando algo próximo a 9 a 8 bilhões de aporte do Tesouro Estadual para além de uma contraprestação anual que geraria próximo de 140 milhões de reais. Dessa forma, não dá, o que não quer dizer que nós vamos jogar fora a ideia. Pelo contrário, a gente precisa encontrar meios de que essas iniciativas, de que esses projetos ferroviários, eles possam parar de pé. Então, o senhor conte conosco para que essa agenda passe a ser enaltecida e ganhar a merecida prioridade aqui no Estado de Miranjais. Nós estaremos com o senhor. Adicionalmente, só queria fazer menção e aí colocar tanto na pauta do senhor quanto de todos os deputados do projeto de lei do senador José Serra, que vem tramitando hoje lá no Senado, o PLS 261, que é um projeto de lei importante, porque ele contempla a possibilidade de se utilizar do sistema de autorizações para ferrovias. É que eu não quero entrar em tecnicismo, que possam, eventualmente, aqui ser desinteressante para os demais, mas uma das alternativas que esse projeto de lei admite, deputado João Leite, é a criação do que se chama de short lines. O senhor, evidentemente, sabe disso mais do que qualquer um. em que nós podemos resgatar os trechos devolvidos, os trechos abandonados e os próprios municípios, o próprio Estado, viabilizar o transporte de curta duração entre municípios, resgatar o transporte de passageiros. Nós precisamos ter muita atenção com esse projeto de lei e sensibilizar os nossos deputados, os nossos senadores, no âmbito federal, para que possam dar o devido apoio à tramitação desse projeto. Nós temos boas expectativas em relação a isso. Mas o que eu queria, deputado, é dizer que, sim, a pauta das ferrovias merece atenção e que, no que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, o senhor terá soldados. O senhor e todos os deputados que vêm apoiando isso e que hoje compõem a comissão e que hoje têm contribuído para esse debate, todos os deputados têm soldados recrutados na CENFRA. Obrigado, secretário. Dando andamento aos trabalhos, eu peço aos colegas deputados que observem o tempo combinado de cinco minutos para que as perguntas sejam feitas e, assim, a gente tem a condição de atender a todos que se fazem presentes. Com a palavra, deputada Marília Campos. O que está acontecendo hoje? É cumprimentar o secretário e toda a equipe, todos os deputados e deputadas na pessoa, o deputado Léo Portela. Secretário, vou falar de dois problemas, não vou ser muito extensa, de dois grandes problemas que nós temos na região metropolitana de BH. Um primeiro problema que o Fabrício deve celebrar muito bem, porque é uma obra que nós começamos em 2009, aliás, num convênio inédito, o senhor começou a fala do senhor falando de algo inédito que acontece aqui na relação do Legislativo com o Executivo, mas num convênio inédito que foi celebrado com a participação do Governo Federal, Estado de Minas Gerais, e Município de Contagem, e Município de Belo Horizonte. Pela primeira vez, nós tivemos um convênio assinado com vários entes da Federação. Nós, naquela época, lutávamos muito para que as enchentes não trouxessem os problemas que elas traziam, particularmente aqui na região metropolitana. Então, nós conseguimos recursos, fizemos, sob a execução do Estado, a obra do Arrudas, e, complementarmente, nós fizemos também um convênio para fazer a obra do Ferrugem, que é uma obra fundamental, porque é através dessa obra que a gente tira ou retira um pouco do volume de águas do Arrudas e evitando, acredito eu, de uma forma definitiva, o problema das enchentes na região metropolitana. Pois bem, a obra do Ferrugem está paralisada. Paralisada desde... Ela paralisou em 2014, ela reiniciou em 2016 e, até onde estou sabendo, foram paralisadas em 2017. Então, a minha primeira pergunta é sobre essa obra. E, se... O senhor não disse de obras que foram... Todas as obras que estão paralisadas, mas acredito eu que o Estado vai ter que fazer, colocar um critério. E eu que quero defender o critério de que essa obra seja retomada, não apenas porque ela beneficia o meu município, mas porque ela beneficia a região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que ela tem interface com vários municípios. Então, é uma obra que está paralisada e, como agravante, que muitas pessoas foram desapropriadas em Contagem e em Belo Horizonte. Essas pessoas, hoje, sobrevivem do auxílio Bolsa Moradia, que parte é dada pelo município, parte é dada pelo Estado. E os prédios estão em fase final de construção. E os moradores nos alertam o tempo todo do risco de ocupação desses prédios e de que as pessoas que foram indenizadas ou desapropriadas e estão na Bolsa Moradia correm risco de não receber o seu apartamento. Então, eu queria pedir uma atenção especial nessas obras do Parque Ferrugem. Essa comissão presidida pelo deputado Léo Portela, nós, através de requerimento, nós faremos uma visita técnica no canteiro e gostaríamos de contar com a presença da secretaria, porque vai ser um debate que nós vamos discutir com os moradores perspectiva para a finalização desse grande empreendimento. E queria voltar à discussão, secretário, da questão da ferrovias. Eu tenho uma grande preocupação com a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte e, portanto, defendo muito que, nesse processo de renovação das concessões ferroviárias, que a gente consiga recursos para ativar o ferroanel. nós temos trilhos que passam em 22 cidades da região metropolitana. E é muito importante para resolver o problema de mobilidade da região metropolitana que nós tenhamos investimento no metrô que a CBTU anunciou na nossa comissão que está para ser liberado um bilhão, não é isso, deputado João Leite, para investimento na linha BH Barreiro e que eu diria que, não sei se essa discussão está aprofundada, mas merece um tratamento, uma discussão, talvez, nessa superintendência ferroviária, porque, além de termos investimento nas ferrovias e no metrô, nós precisamos que esses investimentos sejam integrados. investimento ferroviário, investimento no metrô e, na minha opinião, essa discussão não tem sido feita pelo Estado da forma como deveria, pelo menos, nós não temos informação de que isso está sendo feito pelo Estado para garantir integração e prioridade nos investimentos. Por exemplo, eu não sei até que ponto que vale a pena, de fato, o investimento nessa linha do metrô Barreiro, Belo Horizonte, se não seria uma outra linha. Mas é um debate que nós temos que fazer. Mas gostaria de insistir, secretário, que nós, não vejo também informação na forma como eu acho que deveríamos ter, qual é a atuação que o Estado está tendo, por exemplo, nessa, vou concluir, presidente, nessa multa que está sendo dada para as concessionárias que abandonaram os trilhos, as ferrovias, vários trechos, nessa multa que foi dada e a gente não vê uma atuação do Estado para disputar os recursos para investimento nas ferrovias. Segundo, também não vejo uma atuação forte do Estado, a não ser da Advocacia Geral do Estado, no que diz respeito à questão da renovação das concessões. Qual é, de fato, a atuação do Estado? A GE está fazendo uma atuação, mas ainda não existe uma atuação por parte da sua secretaria que, inclusive, na sua fala, não deu nenhuma informação com mais veemência na questão do investimento em ferrovias. E, terceiro e último, na questão das reparações da Vale. A GE também está com uma forte intermediação nas negociações de reparação na linha que nós estamos reivindicando, que é a linha Ouro Preto, aliás, Mariana, Belo Horizonte, como reparação da Vale pela tragédia em Brumadinho. Seria um investimento nessa via. Também, a gente vê uma linha da GE... Se me permite, porque ficou faltando essa informação que a senhora está dando. A linha ferroviária, ela, de alguma forma, nos dá um escape se as barragens romperem em cima da rodovia, porque elas não atingem o traçado da ferrovia. Sim. Nós, inclusive, secretário, defendemos esse trajeto como uma forma de prevenção. Então, seria uma reparação da Vale, revitalizando esse trecho ou fazendo investimento nesse trecho e também como uma forma de precaução, uma vez que, nesse trajeto, nós temos duas grandes bacias de rejeito que podem ter algum problema e nós temos as cidades ilhadas em função desse problema. Concluindo, eu acho que nós merecemos uma resposta, não sei se hoje, mas com mais aprofundamento, qual é a atuação que o Estado terá na multa que está sendo dada em função do descumprimento de contrato? Porque, se a gente deixar o recurso da multa, vai para investimento rodoviário e não ferroviário. e foram as ferrovias, as linhas ferroviárias que foram, as linhas de trem que foram abandonadas. Qual que é a atuação do Estado no processo de renovação das concessões? Porque, se deixar o dinheiro das renovações, os recursos, não vão ficar em Minas Gerais, vão para outro Estado, vão para São Paulo, vão para Pará, mas não ficarão em Minas. Obrigado, deputado. Reparação. A palavra, secretário. Doutora Marília Campos, obrigado pelas perguntas, importantes perguntas, vou começar aqui, evidentemente, pela primeira, que envolve os empreendimentos do SPAC, Arruda, Ferrugem, Riacho das Pedras. Eu posso dizer para a senhora que, no que diz respeito a edificações e obras, essa, não vou dizer que é a minha maior dor de cabeça, no sentido pejorativo, mas isso é o que mais polvoa a minha mente. A gente precisa dar uma solução para isso. São empreendimentos que já aniversariam dez anos, já tem uma década. E é um absurdo que nós tenhamos, na tentativa de resolver um problema de enchentes e de barragens, acabando por gerar um problema social, que é o problema das habitações das pessoas que foram desalojadas, das pessoas que foram desapropriadas. Então, evidentemente, que isso é uma preocupação muito grande nossa. O que eu posso dizer para a senhora é que, desde o primeiro momento, nós vimos conversando com a Caixa, que é hoje quem administra os recursos liberados pelos convênios celebrados com a União. Nós tivemos já alguns prazos perempitórios e definidos pela Caixa, que desacreditavam na capacidade de o Estado tocar e seguir adiante com esses projetos. Fizemos uma articulação com o governo federal, no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Regional, fomos muito bem recebidos pelos técnicos, pedimos a eles um voto de confiança para que nós pudéssemos avançar com o cronograma e, até então, a mensagem que nós temos tido é de que, sim, haverá a prorrogação desses convênios para que nós avancemos, para que nós consigamos trazer o mínimo de resolutibilidade para o problema gerado. E o fato é que, veja que curioso, a sétima cavalaria hoje será o município de Contagem. O prefeito atual se disponibilizou a contribuir com os recursos do Estado necessários para a contrapartida, que, por sua vez, viabilizará a liberação do montante devido pela caixa. Então, nós estamos falando de algo próximo de 27, de 28 milhões de reais, valor expressivo para os cofres do Estado hoje. Nós já tivemos as reuniões com a Prefeitura de Contagem e, com base nisso, nós queremos terminar exatamente aqueles empreendimentos habitacionais que, hoje, já estão na sua quase conclusão, realizar algumas intervenções nas barragens, mas a verdade é que, para que nós concluíssemos todos os equipamentos, nós precisaríamos algo próximo a 150 milhões de reais, valor, na atualidade, proibitivo. O fato, então, é que nós vamos priorizar os empreendimentos sociais, dar àquelas famílias atingidas a mínima dignidade, já fica aceito o convite para que nós possamos fazer a visita técnica quando a comissão entender adequado e o que eu posso lhe dizer é que essa é a principal dor de cabeça no bom sentido, porque isso povoou o nosso pensamento dia e noite, que é a questão dos PACs. É um absurdo. É um absurdo os atrasos e os prejuízos que foram e que vêm sendo ocasionados por esses atrasos ao longo de todas as gestões antecedentes. E o que é pior, nós não só temos o depauperamento das obras, nós não só temos os reajustes dos contratos, mas nós temos os dispêndios com a Bolsa Aluguel, como a senhora muito bem detectou. Então, esse é um problema grave, é um problema complexo, é um problema que precisa ser enfrentado para e passo, mas posso assegurar para a senhora que é esse o exercício que nós temos feito na atualidade. No que diz respeito à questão do ferro-anel e à questão do metrô, e aqui eu acho que é uma oportunidade interessante para falar do metrô, nós também já vimos conversando com o governo federal, lembrando que a competência para a exploração do metrô hoje, por uma distorção histórica e jurídica, é da CBTU, que é uma empresa federal. Pois bem, como eu já havia ventilado no início da minha apresentação, nós estamos trabalhando para que tenhamos finalmente, finalmente, uma proposta responsável e uma proposta factível. A gente não quer mais trabalhar com o sonho do morador da região metropolitana de Belo Horizonte. em quatro anos, nós vamos colocar as quatro linhas de metrô de pé. Isso não vai acontecer, deputado. Posso lhe garantir que não vai acontecer. E para uma razão simples. Primeiro, porque nós precisaríamos de 12 bilhões de reais para viabilizar esses projetos. Segundo, porque nós precisamos, para viabilizar esses projetos, resolver o embrólio, que é a operação pela CBTU da linha existente. Qual é a boa notícia? Nós temos feito uma interface com o secretário nacional de mobilidade, no Ministério de Desenvolvimento Regional, com a secretaria especial do Programa de Parcerias de Investimento. Fiz minha terceira visita à Brasília, a eles, na semana passada. O Diogo me acompanhou. E nós tivemos um alinhamento de que há, por parte do governo federal, uma determinação política, uma determinação política do próprio ministro Paulo Guedes da privatização da CBTU. Aliás, da estadualização da CBTU com a sua correspondente privatização. Então, hoje, nós já sabemos qual é o íter, qual é o caminho a ser percorrido até que nós consigamos estadualizar a CBTU, fazer com que a CBTU ela seja albergada pela Metrominas, que está só aguardando essa movimentação, para, na sequência, realizarmos a concessão da linha 1, para que ela possa ser operada por um particular, e a privatização da Metrominas, o que liberará recursos para que, aí sim, pensemos na expansão da linha 2, da linha 3 e da linha 4. O Estado vai arcar com o subsídio? Não temos dinheiro para arcar com o subsídio. Portanto, qual é o pressuposto de todas as linhas com as quais nós estamos trabalhando? A sustentabilidade com base na tarifa. Essa é a premissa fundamental, porque, do contrário, é ilusão, deputado, nós trazermos o metrô para cá, sobretudo, com as promessas de expansão para as outras linhas. Acredito que esse também é um tema polêmico, é um tema que eu gostaria de ter oportunidade de aprofundar em outras ocasiões, eventualmente até em comissões específicas, para que nós sigamos todos alinhados com uma postura, com uma abordagem sóbria, com uma abordagem que garanta a efetividade, que garanta que em quatro anos a gente consiga, ao menos, a concessão da linha 1. Lembrando que a CBTU foi qualificada no Programa de Parcerias de Investimento em Maio, o que significa que ela ganhou prioridade nacional. E lembrando que há o anúncio do ministro da Infraestrutura de deslocamento, de aplicação de 1.3 bilhão, fruto das indenizações e das devoluções, não dos trechos da Vale, mas dos trechos da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, aqui em Minas Gerais, que somaria algo próximo, como eu dizia, a 1.3 bilhão e que seriam, conforme orientações do ministro, alocados para o metrô. Acho que já é um bom passo, já é um bom começo, mas nós estimamos, por exemplo, nos levantamentos e nos projetos que realizamos para a melhoria de todas as linhas, nós já temos isso em nível de projeto básico, que só para a linha 1, para a melhoria da linha 1, para a melhoria da linha 1, nós precisaríamos algo próximo de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro e é normal. Mundo afora, o metrô é de capital intensivo, o que não significa que nós vamos virar as costas, o que não significa que nós não vamos atacar esse problema. Mas é um problema complexo que precisa de várias frentes e que eu posso garantir para a senhora é, em 4 anos, nós vamos pavimentar o caminho para resolver de uma vez por todas as condições jurídicas para as concessões das demais linhas e trazer para a população aqui da região metropolitana uma expectativa factiva, uma expectativa concreta, sem rouba-ouba, que é, infelizmente, o que costuma acontecer, sobretudo em períodos de eleição municipal. Eu estou ansioso para ver as promessas que virão, possivelmente, no ano que vem, em relação à resolução do metrô. Obrigado, secretário. Ferranel, secretário. E o Ferranel? Perfeito. Em relação ao Ferranel, nós já temos um primeiro anteprojeto realizado nas conversas que eu tenho tido com as concessionárias, em especial com a MRS. Uma das encomendas que eu fiz para eles foi que nós tentássemos ressuscitar o projeto do Ferranel. Então, nós precisaríamos algo próximo de algumas dezenas de milhões de reais para estudarmos o Ferranel em âmbito de estudo, de viabilidade, técnico, econômico, ambiental e jurídico e de projeto básico executivo. Tive uma sinalização positiva por parte da MRS. Só estou aguardando o retorno deles. Eles pediram, inclusive, para que se reunissem com o governador no final deste mês. É assim que a gente viabilizar a agenda. Eles nos trouxerem essa resposta positiva. Evidentemente, ficaria muito feliz de compartilhar com todos os senhores. Obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Celino Sintrocel. Presidente, deputado Léo Portela, deputados e deputadas aqui presentes, quero aqui registrar, secretário, com muita alegria do bom atendimento que o nosso mandato tem recebido por parte de todos os servidores da Secretaria de Infraestrutura Antiga CETOP. na pessoa do doutor Diogo, na sua pessoa como secretário, na pessoa do doutor Fabrício, na presteza do atendimento, das demandas que a gente leva à secretaria. Mas hoje é um momento da gente poder também trabalhar, conversar um pouco mais a nível estadual. E eu fico aqui observando, na exposição que o secretário colocou, que está muito assim, nós estamos muito comprometidos para esse ano de 2019. Porque a falta de perspectiva para o desenvolvimento desse país, por falta de proposta, já comprometeu o ano de 2019 todo. E isso, de certa forma, afeta diretamente todos os estados. E Minas está afetado por essa realidade. E eu fico ainda mais preocupado porque estudos da FIENG, colocados aqui em Minas Gerais, são números assim, alarmantes, que a retração do setor será de até 2,7% do PIB industrial. A retração, a redução de 27 bilhões da massa salarial do setor industrial, queda de 6 bilhões na arrecadação e extinção de 1 bilhão e 48 bilhões de postos de trabalho. Estudo da FIENG. E eu não vejo outra forma de ver Minas novamente crescer, Minas novamente desenvolver, é pela retomada das obras paralisadas no estado de Minas Gerais. Eu não vejo outra maneira de ver desenvolvimento, de ver geração de emprego para Minas Gerais, se não for por esse caminho do desenvolvimento nessa política de geração de emprego, de investimento. eu vi atentamente, eu acho que todo o programa colocado por Vossa Excelência aqui, nos traz assim um certo acompanhamento, mas todo projeto de programa de concessão colocada, ele ainda perpassa por estudos de viabilidade técnica e que isso vai durar, talvez, isso tudo para os quatro anos do atual governo, que a gente vai verificar ainda o que verdadeiramente vai se concretizar. é uma forma de se fazer obra, eu acho que é preciso, mas a gente tem as preocupações de todas as audiências públicas que deverão ser realizadas para a gente discutir claramente a forma dessas concessões, mas bem colocada por Vossa Excelência que ficará em torno, pretende-se ficar em torno de 0,11 centavo para cada quilômetro. e eu quero que Minas possa retomar o seu crescimento, eu vejo assim, mas eu ainda fico um pouco aqui incomodado com a resposta de obras que nós estamos colocando e que o senhor certamente não colocou aqui hoje, mas respondeu a deputada Rosângela, mas com relação à MG760. Essa obra é a promessa do desenvolvimento do investimento para o turismo do Vale do Aço, da região do Rio Doce, o senhor teve a oportunidade de verificar em loco toda a expectativa do investimento para o turismo para Minas Gerais e onde vai gerar consequentemente muito emprego, mas precisa dessa pavimentação da MG760. E eu estou ficando incomodado porque no dia 10 de janeiro nós tivemos no Estado conversei com a Vossa Excelência, conversei com o Secretário de Governo, conversamos com o Vice-Presidente e eu estou muito temeroso, doutor Marcos Aurelio, estou muito temeroso de nós ainda ficarmos dependentes de conversas com a Renova, porque a Renova tem dois anos e meio que ela está prometendo para a Prefeitura, para o Estado investimento e recursos e até hoje ela não fez nada para que pudesse reparar os danos que ela causou com todo o crime acontecido em Mariana com a barragem de Fundão. E a gente está vendo outro retrato aí que é a questão das outras barragens. Mas a gente precisa ver se dentro do orçamento do próprio Secretaria de Estado, do orçamento do próprio Departamento de Estrada, que é o DR do nosso Estado, que está hoje com o orçamento para 2019, se nós não temos como retomar. Porque se nós formos esperar alguma coisa da Renova, nós podemos ter a certeza que em 2019 nós não vamos ver nenhum tipo de máquina acontecendo a retomada das obras da MG760 e que certamente não dá oportunidade de gerar desenvolvimento e que, de certa forma, não vai gerar emprego e crescimento para o nosso Estado. Com aquele discurso que o senhor colocou, que me alegra muito e eu confio muito, porque eu vejo muita competência na sua pessoa e na sua equipe, que o senhor disse o seguinte, que encantou com o senhor Jair Mineiro, encantou com o projeto e vai aqui ter muita criatividade. Nós estamos precisando, doutor Marco Aurélio, dessa criatividade para a gente poder resolver a questão da MG760. Por último, eu não poderia deixar de registrar aqui, presidente, nessa sessão também, nessa reunião, é sobre a BR381. É a BR que vai trazer o desenvolvimento para o leste de Minas. É a duplicação da BR381 Norte. É que vai garantir o desenvolvimento do nosso leste, do nosso Estado, o Vale do Aço. E nós temos uma obra que só tem dentro do orçamento para terminar o lote 7 e o lote 3.1, 169 milhões do orçamento do governo federal. E é necessário 400 milhões para terminar esses dois lotes. E que esses dois lotes, tanto o lote 7 quanto o lote 3.1, eles não estão no programa de concessão do governo federal, do Ministério de infraestrutura. E nós precisamos ver se conseguimos de uma forma muito rápida, inteligente, progressiva, tentar fazer um pacto por Minas, um pacto por Minas Gerais, porque é justo nós lutarmos para termos as emendas de bancada dos deputados federais, tanto para obras do Estado parado, mas também para 3.8.1. concluindo. Mas tem que se fazer um pacto por Minas, porque o governo federal deve muito a Minas. Deve muito a Minas e já foi colocado por outros que me antecederam. É a questão da mineração por todo recurso de tudo de minério que já foi exportado e Minas não recebeu em nada. Obrigado, deputado senhor. Então, deixo a minha consideração. E ainda, deputado, presidente, eu queria colocar mais uma coisa. E aqui, doutor Diogo, fazer um apelo, já fiz esse apelo ao secretário e vou fazer um segundo apelo. Aeroporto do Vale do Aço, aeroporto de Patinga. Está previsto, sim, os 12 milhões e 800, mas nós apelamos se vamos a Brasília, se temos com a oportunidade de ir a Brasília, vamos discutir os investimentos necessários com a Agência Nacional de Aviação, junto com o Fundo Nacional de Aviação, recurso para a gente fazer a ampliação do aeroporto que precisa ser feita, a modernização dele, porque ainda a recuperação da pista é um investimento muito modesto do que o aeroporto pede. E peço também alguma coisa em relação à telefonia celular no nosso Estado de Minas Gerais, se o secretário puder fazer aqui alguma abordagem. Obrigado, deputado Celinho. Se é onde passar a palavra para o secretário Marco Aurélio, eu passo a sua presidência para a deputada Rosângela Reis. Deputado Celinho, assim como a deputada Rosângela, os demais deputados da região, eu fico realmente entusiasmado com a verve que os senhores conduzem os interesses da região. Então, eu posso dizer que, no caso dos senhores em relação ao Vale do Aço, no caso de tantos deputados em relação a tantas outras regiões, é com muita paixão que são conduzidos os debates, que são conduzidas as demandas. Isso é importante para o Executivo. O Executivo precisa entender, precisa se sensibilizar disso. E, como eu havia dito, no que diz respeito à MG760, eu sou absolutamente sensibilizado. E compartilho com o senhor a preocupação em relação à eventual demora dessa alternativa que a gente abriu recentemente das excursões com a Renova. Se nós demorarmos, essa não vai ser uma alternativa. O tempo urge. O tempo urge. Quero dizer para o senhor que nós vamos voltar a falar em breve a respeito desse projeto. E eu quero compartilhar com o senhor qual terá sido a manifestação da Renova e qual é o eventual cronograma para que nós possamos, junto com os demais deputados, identificar qual é a linha a seguir, qual é o outro rumo a seguir. Mas, até inspirado, de novo, pela verve e pela dedicação que o senhor, com os demais deputados, outros tantos com quem eu tenho tido a oportunidade de conviver, até inspirado por essa dedicação, não vou desistir. Eu não vou desistir, deputado. Conte comigo em relação a isso. Sobre o pacto por Minas. eu acho que o senhor tocou em um ponto fundamental. Fundamental. Minas precisa se colocar sob as lentes do governo federal de forma singular. É claro que, às vezes, nós nutrimos aqui aquela expectativa de que o primo rico pode vir salvar. Então, se a gente vai com o Pires até Brasília, a gente volta com o recurso. Eu tenho ido algumas vezes a Brasília com o Pires, e me perdoe aqui a brincadeira, às vezes eu fico com medo de o Pires ficar por lá. Mas, de toda maneira, me parece que há uma certa endemia quanto à escassez de recursos. Mas, eu acho que nós temos hoje, para o mal, os ingredientes que fazem com que Minas ocupe uma situação singular. Há algum tempo, na própria FIENG, eu advogava a tese da singularidade. O que eu quero dizer com isso? Minas está hoje numa situação singular. Não quero me referir só ao caos financeiro, mas os efeitos decorrentes do desastre de Brumadinho são incalculáveis. São incalculáveis para as famílias que perderam os seus entes queridos. São incalculáveis para o temor que hoje nós testemunhamos em Minas Gerais, que é a lama invisível, que são aqueles municípios que hoje estão acometidos por barragens que podem romper a qualquer tempo, que é pela redução da produção do minério e os seus consecutários na indústria da siderurgia, que é pela diminuição ou pelo risco de diminuição drástica de emprego a despeito dos índices que a duras penas temos conseguido conquistar recentemente. O fato é, Minas hoje está numa situação singular e mereceria uma atenção singular por parte do governo federal. Eu entendo os gestores públicos federais quando eles se receiam do que a gente chama de efeito manado ou do efeito precedente. Se eu ajudar Minas, eu vou ter que ajudar Goiás, vou ter que ajudar Rio Grande do Sul, vou ter que ajudar o Paraná, vou ter que ajudar o Rio de Janeiro. Minas está numa situação singular e nós precisamos, deputados, nos unir para flamejar essa bandeira, para levar essa tese ao governo federal. Seja nos reunindo aqui no âmbito estadual, empregando nossa massa, nossa carga junto ao governo federal, junto aos ministros, junto ao próprio presidente da república, seja nos articulando com a bancada federal, dos nossos deputados e dos nossos senadores. Nós temos ido no trabalho de formiguinha, quase que semanalmente, quase que quinzenalmente à Brasília, para fazer essas articulações, para buscar cronograma, para buscar recursos, e as respostas sempre têm sido nessa linha. Não temos recursos, não podemos atender a todos, mas é necessária uma visão, é necessária uma compensação pelo que Minas sofreu, pelo que Minas está sofrendo, pelo que Minas vai sofrer. Então, em relação a isso, eu adiro inteiramente às preocupações, às angústias do senhor. E eu queria aqui provocar-nos, para que consigamos nos mobilizar de forma mais concatenada para submeter à sensibilidade dos nossos gestores federais essa situação específica do Estado de Minas Gerais. Às vezes, deputado, eu tenho um receio muito peculiar, e eu fecho os olhos para que isso vá embora rápido, dos meus pensamentos. Eu tenho receio de nós cumprirmos o nosso dever de casa de maneira exemplar, os nossos deputados, os nossos secretários, o nosso governador, e falharmos. Chegamos ao cabo de quatro anos e não conseguimos mover um centímetro daquilo que nós almejávamos em relação ao nosso Estado. Então, eu quero, na realidade aqui, aproveitar essa oportunidade e a deixa que o senhor nos propiciou para provocarmos a nos mobilizar, a nos articular e defender a tese da singularidade do Estado de Minas Gerais. Isso vale para os investimentos na 381, isso vale para os investimentos na rodovia, isso vale, deputado João Leite, para os investimentos na ferrovia, isso vale para os investimentos nas barragens do norte de Minas, isso vale para os investimentos agora que nós temos do PAC e dos convênios que nós precisamos da Caixa Econômica Federal. Nós temos demandas infinitas para uma capacidade de mobilização muito pequena em virtude da escassez de recursos. Mas eu fecho esse parêntese do Pacto por Minas e volto aqui aos demais apontamentos que o senhor colocava. Então, falamos da LMG 760, a BR 381. Nós temos articulado com o ministro Tarcísio, pedido para que ele dê a prioridade devida. De fato, a BR, ela está qualificada no PPI. Todavia, o que nós precisamos agora? É fazer com que ela ganhe prioridade na fila. ela tem que passar na frente. Por que ela precisa passar na frente? Porque nós precisamos dos investimentos agora. Podemos esperar quatro anos para que haja os estudos, para que haja licitação e para que haja assinatura lá na frente. Entendo que o turismo é uma das alternativas do Vale do Aço. Nós precisamos explorar isso, deputado. Nós chegamos a comentar isso naquela agenda que fizemos na região e eu volto a enaltecer esse tema e a colocá-lo dentre as nossas prioridades. E, por fim, quero só dar um feedback, um retorno em relação a uma provocação que o senhor havia nos feito em relação ao aeroporto de Ipatinga, nomeadamente, no que diz respeito à ampliação, que é o que nós podemos estudar, temos ventilado isso internamente, nós só temos um pequenino receio e essa é uma conta que a gente precisa fazer sobre o que a ampliação significaria em termos de aumento de custo. Mas essa é uma conta que a gente vai fazer e vamos ter oportunidade de conversar com o senhor a respeito. mas a provocação maior a que eu me refiro aqui envolve as concessões do estacionamento e as concessões dos hangares. E já pedimos aos nossos técnicos para que ressuscitassem projetos que já foram feitos no passado e para que nós revisitássemos a possibilidade de uma concessão que levaria à possibilidade de nós reduzirmos os gastos que o Estado tem com o aeroporto e, ao mesmo tempo, favorecer a indústria local, favorecer o comércio local e trazer mais conforto e mais qualidade para os usuários do aeroporto. Todos esses equipamentos, e faço aqui alusão novamente ao Parque Estadual do Vale do Rio Doce, estão na ótica da secretaria. E eu queria muito, deputado, de novo, conversava com os prefeitos, eu queria muito poder ter o recurso para assinar o cheque aqui em público, para a gente começar a LMG 760, para começar, o deputado Douglas não está aqui, o contorno lá de Sete Lagos, para começar a pavimentação da 290, outras tantas demandas que a gente tem recebido. Mas eu tenho fé, nós vamos fazer o dever de casa, deputado, nós vamos vencer. Nós temos quatro anos para conseguir não só pavimentar, arrumar a casa, mas para conseguir colher os frutos do trabalho que a gente tem realizado aqui. Obrigado. Só queria colocar, presidente, uma questão. Poderia ser revisto pelo governo. Nós estamos aqui apresentando emendas na lei, na LDO. E uma das orientações que a Casa nos deu, que nós só podemos apresentar emendas para obras que têm 35% de investimento já realizado. Se a MG760 é uma prioridade para o Estado e ela só tem 20% ou 22%, não faz sentido da gente ser prejudicado. Então, que flexibilize para que ela possa ser aplicado o recurso da emenda solicitada, mesmo que ela não tenha os 35%. Muito obrigado, secretário. eu gostaria só de solicitar a compreensão dos deputados para nós a termos em cinco minutos, porque nós temos aqui cerca de 17 deputados inscritos. Então, está ótimo. Está ótimo, não é? Mas, com a palavra, o deputado Marquinho Lemos. Cumprimento também a nossa presidenta Rosângela Reis, demais colegas deputados e o secretário Marco Aurélio. Olha, eu vou ser bem rápido, porque também já foram respondidas algumas dúvidas que já foram tiradas aqui por você, mas você não respondeu sobre a telefonia móvel, principalmente nos distritos, que é o Minas Comunica 2 e agora é Alô Minas. O que é que... E como vai ser esse Alô Minas? Se vai continuar com os mesmos critérios? O que vai ter de novo nesse Alô Minas? E se aquelas obras do Minas Comunica 2 não foram realizadas, se de fato não ser realizadas. A outra coisa é que há dois anos atrás o governo do Estado autorizou a elaboração do projeto de assaltamento da MG 214 lá na minha região, que é Senador Modestino, Itamarandiba, Itamarandiba Capelinha. Como ficou se esse projeto foi concluído e como está sobre a 214, porque a gente não viu nada ali. É uma das coisas que eu quero cobrar aqui, que não vi nada ali do Jequitionha. Falou muito de privatização das MG e tal, mas nós lá no Jequitionha estamos precisando primeiro de arrumar as estradas e não foi colocado ali. E a MG 214 é uma estrada muito importante para a gente e que passa governo, governos, e até hoje ela não foi resolvida, simplesmente no ano atrasado é que foi autorizado a elaborar o projeto. a outra coisa que eu quero que falou ali, eu não vi incluído ali na sua relação, é o Parque Estadual de Serra Negra, lá da Serra Negra, em Itamarandiba, no Alto Jequitionha. Não está naquela relação. É um parque muito importante, hoje é onde tem mais nascentes do Alto Jequitionha, está dentro do parque, maior número de nascentes, que abastece os rios ali em Itamarandiba, Araçuaí, e também o que vai do outro lado da vertente para o Rio Doce, e não está incluído ali naquela sua relação. Sabe? Então, do início é isso aí. Obrigado. Deputado Marquinho, obrigado pelas perguntas, obrigado pela oportunidade de a gente ter esse primeiro contato. e vou começar aqui pela telefonia móvel, e aí, na verdade, eu não quero dar, como se diz atualmente, não quero dar um spoiler na fala do secretário Otto, mas é porque, na verdade, esse é um projeto que vem sendo conduzido pela CEPLAG. Então, os dados e as informações a esse respeito, acredito que o secretário vai ter condições de dar de maneira muito mais contundente, de maneira muito mais completa do que eu. E, como o secretário vai estar aqui amanhã, se o senhor, com todo o respeito, me permitia a sugestão para que a gente pudesse endereçar essas dúvidas para o secretário Otto. Relativamente, MG 214, deputado, eu não tenho aqui os dados atinentes, mas eu gostaria muito de conhecê-la. E fica aqui até o convite para que a gente possa debater esses dois temas que o senhor trouxe. Da 214, eu quero conhecer, o Fabrício não vai ter nenhuma dificuldade de levantar. Você já tem? Ah, então, por favor. O microfone, o microfone, Fabrício. Você está sendo gravado. Esse projeto da MG 214 foi contratado, mas não iniciado. Está na relação dos projetos de engenharia não iniciados. Nós vamos fazer o levantamento, deputado. O que é necessário? Quais os valores? Vou conversar com o Fabrício a esse respeito, mas, ainda assim, fico o convite para que o senhor possa lá nos visitar na secretaria e a gente conversar a esse respeito. Se me permite, secretário, tem um trecho de seis quilômetros nessa MG 214 que tem sido um problema sério, tanto na questão para os moradores, na questão ambiental, que nós já estivemos no DR e fizemos uma proposta de parceria com o consórcio de infraestrutura do Alto de Ectionha e o governo, para que achasse uma forma mais rápida de resolver, pelo menos, a questão desse trecho que tem afetado tanto os moradores lá desse pedaço e também é um meio ambiente ali, que é uma estrada que há muito foi prometida resolver pelo menos esse trecho de seis quilômetros que é a descida lá chamada de Mandigueiro, que é bem na descida. Se o senhor tiver, deputado, condições de resgatar essa proposta de parceria, acho que seria bastante interessante. E, na oportunidade, queria também conversar com o senhor sobre o Parque Estadual da Serra Negra e já vou ventilar lá junto ao IEF quando é que ele entraria no nosso cronograma, se ele foi contemplado ou não nos nossos estudos. Passo a presidência para o deputado Léo Portela. Obrigado, deputada Rosângela Reis. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Na sua ausência, com a palavra o deputado líder Luiz Humberto Carneiro. Boa tarde, meu caro presidente Léo Portela. Em seu nome, aí, saudar a todos os deputados aqui presentes. Secretário Marco Aurélio, a quem eu tenho uma uma admiração profunda pela sua maneira de conduzir a secretaria e os trabalhos, mas, mais do que isso, essa boa vontade que o senhor tem de estar nos atendendo e estar discutindo os assuntos e, mais do que isso, abrir o espaço para a gente discutir os projetos. Eu já tive a oportunidade de conhecer o projeto das concessões. Realmente, é um projeto que eu, desde o início, no mês de dezembro, quando fui fazer uma visita ao vice-governador, eu já levei até esse desejo e uma proposta que já era um projeto mais antigo, diferente e muito do que o senhor apresentou aqui, mas que eu acho de fundamental importância. E, agora, a gente tendo conhecimento de todo o projeto, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, e aqui queria cumprimentar o Diogo também por esse belo trabalho e o acompanhamento que ele tem. Eu tenho certeza que nós vamos ter o maior sucesso nesse projeto. Inclusive, até muitos, eu aqui quero fazer até um, eu diria que uma observação em cima daqueles que, às vezes, ficam, às vezes, com medo do pedágio e tudo. Eu sou de uma região, junto com o Leonidio, aqui, lá do Triângulo Mineiro, onde nós temos pedágio para tudo quanto é lado. E eu nunca vi um pessoal que gosta tanto das rodovias, não é, Leonidio, de estar pagando esse pedágio, até porque os benefícios são muito grandes. E nós somos contemplados, agora, dentro desse projeto, também, com a possibilidade de Uberlândia arachar, fora os outros trechos, lá do Triângulo Mineiro, e que, sem dúvida nenhuma, vai somar em muito. Então, eu vi o começo da explanação aqui do que a secretaria, do que a estrutura, do que ela está fazendo. depois tive que dar uma saídinha, mas eu queria parabenizá-lo pela vinda aqui, pela firmeza nas suas colocações, pelo conhecimento, mas, mais do que tudo, com essa atenção carinhosa com os deputados aqui, as deputadas dessa casa, o senhor que, a todo momento, tem colocado a importância que é o parlamento, da participação dele junto ao executivo. Então, eu queria aqui, mais uma vez, lhe parabenizar e torcer para que esse projeto esteja em andamento o mais alto possível. Parabéns por tudo. Obrigado. Obrigado, deputado, pelas palavras, pela gentileza. Espero poder estar sempre aí à altura das expectativas dos deputados. Acho que eu tenho aprendido muito com todos eles, tenho aprendido muito com o senhor e tenho certeza de que a nossa parceria, o nosso canal de diálogo, ele só tende a se ampliar daqui para frente e no futuro. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado líder Ulisses Gomes. Senhor presidente, deputado Leoportella, senhoras deputadas, senhoras deputados, queria, primeiramente, registrar mais uma vez essa iniciativa importante da Assembleia. Nós tivemos vários secretários aqui presentes já. Hoje pela manhã, um debate que está comentando com o líder Luiz Humberto aqui, muito importante com o secretário da Fazenda, quase cinco horas de debate, aprofundando a situação, como a V. Exª muito bem disse, secretário, situação dificultosa, a situação delicada que o Estado vive e que impõe a todos nós, sem lados, sem paixões, uma responsabilidade muito grande de encontrar caminhos. É claro, defendendo aquilo que cada um acredita, defendendo a sua posição, tentando, respeitando a legitimidade dos lados e das paixões, mas procurando de forma, quanto mais democrática possível, um caminho para a gente sair desse momento tão desafiador que Minas passa. Quero, nesse sentido, parabenizar a V. Exª, primeiro pela participação. Na comissão anterior, houve até uma brincadeira dos deputados, no sentido de que, por mais que seja a lei que a gente aprovou e a obrigatoriedade, é natural, quando a gente recebe visita em casa, parabenizar e agradecer. Eu acho que a participação, nesse sentido, da compreensão do que a Assembleia está propondo, sem o enfrentamento, é lógico que, em um momento ou outro, se tem uma acentuada no debate, mas o mais importante é o espírito que se propõe. E eu percebi, na oportunidade em ouvi-lo, esse espírito de poder construir esse diálogo aqui na Assembleia e quero parabenizá-lo nesse sentido. Lamento não ter participado desde o início da sua apresentação, porque a gente estava no plenário, o plenário estava aberto ainda, quando eu cheguei já estava nas perguntas, mas tive a oportunidade de ser contemplado em várias, tanto das perguntas quanto das respostas. Então, nesse sentido, eu queria apenas pontuar, assim como alguns deputados pontuaram, algumas demandas num aspecto que vai coincidir de forma regional, mas tem a ver até mesmo com o programa de concessões que o governo está propondo, que a V. Exª já pincelou vários aqui, eu acompanhei um pouco na mídia, mas compreendeu um pouco o conceito geral que está por trás. Eu tive a oportunidade de acompanhar, no governo passado, várias audiências no que propunha da concessão da 459, junto com a MG290, que é um grande gargalo, uma grande demanda nossa do sul de Minas e, posso dizer, do Estado, considerada uma rodovia da morte ali, e que, V. Exª, trouxe um assunto, uma frase aí que marca muito o que aconteceu ali, chega de oba-oba, nós não estamos aqui para isso, alguma coisa assim que o senhor comentou em uma das obras, em uma das demandas aqui. E nós vivemos, ao longo dos últimos 15 anos, um pouco disso ali. Já foi anunciada aquela obra de várias formas. E a população não acredita mais. E, no início do ano passado, quando a gente fez a rodada onde o governo apresentava programa de concessão, em três ou quatro conjuntos delas, uma delas era que se referia ao sul de Minas, que envolvia a BR-459 e mais cinco estradas, mais cinco MG's, uma delas a 290, que é o Grande Gargalo. Mas que aquele modelo não era viável sem a rodovia federal, pelo fluxo, já tinha consultado o mercado e ninguém interessava. Eu participei de todas as audiências. Foram quatro na região e uma aqui em Belo Horizonte, ouvindo a comunidade. Óbvio que tudo aquilo que você propõe, que tem um custo a mais, o primeiro impacto no cidadão é negativo. Agora, enfrentar esse diálogo é desafiador, mas é importantíssimo. porque ou você tem uma solução, que, nesse caso, é uma solução que salvará vidas, mais do que o fluxo, mais do que a qualidade de serviço, óbvio que isso tudo está implícito, mas ali nós estamos referindo a vidas, que são sendo ceifadas ao longo de anos e, semanalmente, a gente tem casos e mais casos ali para contar. Então, eu queria ouvir, Vossa Excelência, no caso específico, no que tange a 290, qual é a proposta na concessão que engloba essa demanda específica ali, óbvio que em torno tem várias outras. Então, nesse sentido, citando esse AMG 290, uma fala rápida com relação ao programa de concessões, se você pudesse me relatar. Da mesma forma, uma demanda que parou nos últimos anos é o aeroporto lá de Itajubá. Foi um aeroporto que foi lançado no final, ainda no governo Anastasia, com o Alberto. Começou, era uma linha de financiamento, mas o recurso foi insuficiente pelos problemas que a obra mostrou e o governo passado também não teve recurso dentro do investimento que estava previsto ali, não deu sequência, porque a rubrica prevista, se não me engano, até sobrou um recurso que o governo optou em não gastar, porque era inviável. Você tinha, na época, 9 milhões de resto com uma obra prevista em quase 50 milhões, ou seja, você vai gastar um dinheiro que você vai perder. Então, não deu sequência, porque era uma irresponsabilidade muito grande gastar por gastar, e essa obra até hoje está parada, assim como outras, que era uma linha de financiamento e não tinha mais, se o senhor tem previsão, se tem algum planejamento para isso, sabendo da situação econômica do Estado, mas, na título de informação, como que prever isso. da mesma forma, quero, assim como reconhecer a dedicação, o empenho do diretor Fabrício, pela forma também competente, toda a atenção que vem dando à sequência dos trabalhos à frente de todo o programa de infraestrutura do Estado, da nova secretaria e do DR. Então, nesse sentido, cumprimentar mais uma vez, desejar muito sucesso, dizer que a nossa participação, junto à nossa bancada e ao bloco de oposição, tem sido de um diálogo muito coerente, construtivo, propositivo, apesar dos momentos calorosos que cada um defende. Mas a responsabilidade pela situação do Estado permeia a nossa atuação e, nesse sentido, tudo aquilo que a gente puder contribuir será, no sentido do espírito que a V. Exª aqui muito bem colocou, no espírito público de compromisso com o nosso Estado. Deputado Ulisse, muito obrigado pelas gentis palavras também e eu fico muito contente de ver esse espírito republicano, esse espírito democrático de diálogo, de cooperação e de parceria, a despeito das divergências que fazem parte do diálogo, que fazem parte do jogo. A gente tem que estar preparado para isso e ter humildade de revisitar os nossos pontos de vista a partir do ponto de vista dos demais interlocutores. Então, vejo com muito bons olhos e acho que, em relação a isso, há um alinhamento muito grande. O senhor mencionava, então, da MG290 e o senhor trouxe um ponto muito interessante que é a questão do pedágio. Bom, haverá pedágio no lote? Sim. Haverá pedágio no MG290? Eu ainda não consigo trazer esse dado para o senhor porque a gente precisaria de fazer os estudos de viabilidade com a crivagem da contagem de tráfego. Com relação ao pedágio, eu até acompanhei muito a fundo aqui onde eram os pontos, não sei se vão manter o mesmo estudo que tinha sido feito. Pode ter uma alteração ou outra? Até o projeto previa, cinco quilômetros por um lado, a comunidade apresenta um dado que talvez não tinha apresentado e tem um ajuste muito interessante. Minha dúvida era mais no modelo. O modelo permanece conforme era antes? Não, deputado, a gente deve fazer alguns ajustes. Inclusive, no que diz respeito à própria forma de tarifação. O modelo anterior, que é o que segue a da 424 e a da 135, ele prevê, por exemplo, o pagamento de outorga zero, mas diluído ao longo do tempo. E o que a gente quer, na realidade, é já prever de maneira explícita o que seria esse pagamento de outorga e o pagamento todo exante, o pagamento todo como condição para a assinatura do contrato. São pequenos ajustes regulatórios no contrato, mas... Isso não aumentaria o valor da tarifa? Se a gente preservar aquela meta dos 11 centavos, que é o que a gente está tentando trabalhar, não. E qual é a vantagem de a gente ter pagamento de outorga? De um lado, se eu faço o pagamento exante quando eu celebro o contrato, eu faço com que o sujeito que ingressa na concessão, ele tenha muito mais incentivos de que a concessão tenha sucesso. A gente tem visto o caso federal da 0,40 e da 2,62. Por que não deu certo? Por que os estudos hoje, a literatura especializada hoje, tem apontado? Que não deu certo porque você tem critério de licitação de menor tarifa, as empresas, elas afundam o preço da tarifa, aquela celebração, aquela comoção, deságio, o tarifário, mas, com o passar do tempo, a empresa percebe que entrou numa fria e não dá conta de seguir com aqueles investimentos, porque não tem arrecadação suficiente. E ela não tem incentivo nenhum de tocar diante esse contrato. E ela vai fazer exatamente o que a 0,40 está fazendo hoje, que é devolver a concessão para o governo federal e pedir as indenizações para aquilo que ela fez. E, de quebra, ver se ainda consegue algum tipo de isenção nas multas devidas. Esse é o comportamento que foi induzido no modelo passado. Talvez a gente entre aqui numa tecnicidade, mas, ainda assim, eu vou me permitir avançar um pouco, só para esclarecer esse aspecto que eu mencionava para o senhor. Se nós exigimos eventual pagamento de outorgue, é claro que o modelo tem que comportar. Eu tenho dois benefícios. O primeiro benefício é esse alinhamento dos incentivos do concessionário. Ele entra no contrato afundando recursos. Ele não joga para o longo da concessão não só o que ele deixa de arrecadar, caso houvesse deságio na tarifa que ele cobrasse, mas, exemplo da 424, exemplo da 135, ele também não joga para o contrato eventuais pagamentos que ele tivesse que fazer com o poder público. Ele já entra tendo pago. Ele já entra colocando o pescoço dele em risco. Porque, se a concessão não der certo, ele já afundou recursos. Então, ele passa a ter um alinhamento maior de que a concessão der certo. Ele não vai querer devolver. É o que a literatura especializada tem hoje nos dito. E é o modelo para o qual... Isso não faz prorrogar o prazo inicial de investimento que ele tem que fazer nas obras. Não, não. Porque, nesse caso, é prioridade. Sem dúvida alguma. Você tem os investimentos para as melhorias. Exato. Qual vai ser a grande arte de cada um dos lotes que a gente vai trazer aqui no momento oportuno para debater nessa casa? É fazer uma equalização, um balanço entre o valor da tarifa de pedágio. Ninguém quer trazer valores escorxantes para a população. Não faz o menor sentido. Mas já teve, secretário. Você sabe disso e eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse tema aí. Só para dar andamento, deputado Carlos. Nós queremos garantir um cronograma de obras que também permita que o usuário possa se beneficiar daquela concessão de forma mais factível e de forma mais rápida, mais séria. Imagina, nós fazemos uma concessão de 25 anos para só no 25º ano o usuário perceber que houve uma melhoria. Isso não faz sentido. E, por fim, é calibrar exatamente qual seria esse pagamento, esse eventual pagamento de outorga. Aqui é um balanço. E qual, deputado Ulisses, para terminar, qual seria mais um benefício decorrente do eventual pagamento de outorga? Com esses valores, com esses recursos, eu consigo irrigar o restante da infraestrutura rodoviária do Estado. Talvez essa seja a grande vantagem, o grande benefício. E nós temos hoje já um veículo que tem sido pensado no governo federal. Eles têm pensado lá em construir o que eles chamavam de Fundo Nacional Rodoviário, que faria, às vezes, do nosso Funtrans. Então, o Funtrans, ele absorve os pagamentos das outorgas, como é o caso da própria Eco 3.5, e esses recursos depois são destinados exatamente para a preservação, para a manutenção e para a expansão daquelas rodovias que não têm fluxo suficiente para se manter de pé. Então, esse é o modelo, mas eu quero ter oportunidade de ir no momento futuro. O PN1 acréscimo, é só na outorga. Isso, só na outorga. Obrigado, secretário. Faltou só sobre, ele não respondeu, sobre o aeroporto. Ah, o aeroporto. Exato. A gente tem, deputado hoje, como de competência estadual operando, apenas o aeroporto da Zona da Mata e do Vale do Aço, todavia. E aqui, de novo, eu queria fazer um convite para o senhor para entender um pouco mais a problemática subjacente ao aeroporto de Itajubá. Porque, eventualmente, a gente pode auxiliá-los se, eu confesso que hoje não tenho todos os dados. Ele gastou milhões de reais cinco anos atrás. Resgatar os investimentos por meio do FENAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil do Governo Federal. A exemplo do que está acontecendo no Vale do Aço, esse é um fundo bastante rico. É um fundo que conta hoje com algo próximo a 11 bilhões de reais para investimento em aeroportos regionais. E eu queria ver, com o senhor, se a gente consegue buscar alguma solução nisso. Fico o convite para que a gente possa ter essa reunião lá na secretaria e cuidar um pouco mais desse tema. Obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Sua ausência, com a palavra, a deputada Celise Laviola. Eu gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nessa reunião, aqui presentes ou pela TV Assembleia. Cumprimentar minhas colegas deputadas e meus colegas deputados em nome do nosso presidente, deputado Léo Portela. O secretário e toda a sua equipe, encantadora equipe, nos atende tão bem, recebe tão bem. e também, quando está aqui na casa, tem distinção e respeita o parlamento. Isso é muito importante. Nos dias de hoje, a gente considera muito isso. Estou Fabrício, do DR também, que faz parte da equipe, mas que comanda um órgão para a gente tão importante. Ele já esteve no DR na época em que meu pai era deputado. Então, a gente admira o trabalho dele já há muito tempo. Secretário. Muita coisa já foi dita. Muita coisa já foi dita. E eu tenho muito para agradecer. Agradecer, embora a região leste ainda não esteja nas concessões, mas agradecer, porque só quem anda no mínimo duas vezes pela BR-381 por semana, sabe como a concessão poderia ser importante e mudar a nossa vida. Porque, além das 381, como o João Leite bem falou, nós estamos perdendo o nosso transporte ferroviário, onde a Vale passou por todo esse tempo e deixou pó do minério dela lá no nosso Vale, do Rio Doce. E, depois, com a tragédia de Mariana, a nossa água não tem crédito mais. Então, nós sofremos muito com essas questões e, por isso, pedimos que a Secretaria de Obra tenha um carinho especial pela nossa região, que vem sofrendo tanto com todas essas questões e, agora, ainda, esperando que possa vir a água de Barão de Cocais ainda desaguar, a lama desaguar no nosso Rio. Mas eu acredito que não vai acontecer. Secretário, o brilhante trabalho que a Secretaria vem fazendo é muito importante. nós estivemos em Governador Valadares, no Hospital Regional. Eu quero pedir que isso continue, que a gente não desista desde que nós precisamos da saúde. A parceria, eu sei que o governo vai conseguir, que nós vamos conseguir ter esse atendimento, porque o nosso Hospital Municipal em Governador Valadares não suporta mais atender toda a região. e eu gostaria, nesse sentido, de fazer um pedido especial. Nós temos uma obra no Hospital de Resplendor que está quase terminando, onde teríamos aí dez leitos de UTI, o que ajudaria o Estado até na questão da judicialização, pela falta de leitos da UTI. Então, essa obra, ela foi iniciada não no governo passado, mas no anterior a ele, e ela já está muito adiantada. E, tanto tempo parado, nós estamos com o risco de perder o que foi feito. Uma obra muito boa, gostaria que o senhor conhecesse conosco lá em Resplendor. Então, eu gostaria de pedir que, se fosse possível, incluir em todos esse programa que o Estado está fazendo e buscar algum recurso de alguma forma, que a gente pudesse terminar essa obra. Eu acredito que não é nada mais além do que 400 mil reais. É muito pouco. Então, eu acho que é uma obra que vai ajudar na nossa região, é claro, mas vai ajudar também muito o Estado nessa questão de falta de leitos. Lembrando que Resplendor é micro-regional de saúde nossa lá na região. A macro é Valadares, mas Resplendor é nossa micro-regional de saúde. Então, seria muito bom para a gente que isso pudesse ser realizado. Outra coisa que eu quero destacar é o programa que foi falado aqui, o Aluminas. Vai atender muito, porque, antes, a gente tinha uma restrição muito grande com a condição de distrito. Hoje, a gente está vendo que vamos ter, claro, temos que ter condições para a implantação, mas que elas não exigem mais que seja distrito. Ela exige população, o perímetro que vai ser atendido, a população ali dentro. Então, acho que é um programa também que a gente esperava há muito tempo, porque, na nossa região, nós temos muitos povoados grandes em condições até de serem distritos e que não têm a telefonia celular. Então, estão fora do mundo, porque, hoje, a gente vive com a internet, com o telefone celular, é o que a gente tem de comunicação. Então, eu quero pedir que a secretaria siga com esses projetos, que a gente tenha... Quero também fazer um agradecimento especial ao doutor Márcio DR, que já esteve lá, doutor Márcio Clarelli, nós pedimos, os senhores já estiveram lá olhando a nossa rodovia de Cuieté Velho, que é uma rodovia estadual não pavimentada e que precisa de uma manutenção constante. O coordenador já esteve, viu? Eu quero agradecer essa questão e também a entrada nossa lá da minha terra de conselheiro pena. O coordenador esteve, olhou com todo carinho e agora nós estamos encaminhando o pedido nesse sentido. Mas isso é uma questão muito relativa, não é uma demanda só minha, eu queria mesmo só agradecer pela atenção de ser atendida e eu queria deixar aqui o meu pedido, a minha pergunta é se a gente teria condições de atender essa obra do Hospital de Resplendor, que vai ajudar muito na nossa região. Muito obrigada por tudo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, pela essa brilhante equipe que você colocou lá junto com você, viu, Márcio? Obrigada. Deputada Celise, muito obrigado pelas gentis palavras. A senhora saiba que a admiração é muito mais do que recíproca, tem um carinho, uma admiração pelo trabalho que a senhora tem realizado e a forma sempre cordial com que a gente tem tido a oportunidade de conversar e de cuidar dos temas da região ou das regiões que a senhora zela aqui em Minas Gerais. A respeito da obra do Hospital de Resplendor, não tenho dúvidas, até o Breno, que está logo atrás da senhora, Breno, a gente podia levantar esses dados a respeito dessas obras se não estaria naquelas prioridades lá da Secretaria de Saúde e ver, o valor parece muito pequeno aqui para a gente ver se consegue alguma fonte, alguma forma. Como é? A gente vai avaliar, deputado, eu me comprometo aqui, ainda essa semana, verificar com o secretário de Saúde qual é o horizonte que a gente tem para viabilizar esses recursos aqui, até porque o benefício é muito grande para o valor tão irrisório. E, mais uma vez, eu me ressinto muito de não poder ter condições de já adiantar para a senhora e já confirmar aqui para a senhora que nós vamos fazer. Mas o que eu posso dizer é que todo carinho vai ser dedicado para isso aqui. A senhora falava sobre a questão da água, do problema da água. A gente tem se colocado junto com o IDN e junto com a própria Renova para ver como é que a gente consegue endereçar alguns dos projetos. Então, acho que, em breve, a gente vai ter boas novas a partir dessa interface que a gente tem. Mas agradeço mais uma vez a gente fez palavras da senhora. vou passar a palavra para o deputado Arlen Santiago que esteve presente durante toda a reunião e momentaneamente se ausentou e acabou perdendo o seu momento de fala. Então, peço escusas ao deputado Guilherme que seria o próximo. Então, com a palavra o deputado Arlen Santiago. É bom que o deputado Guilherme provavelmente ele já já sabe tudo isso aí, já que é do partido do governador e aqui estavam justamente ali o pessoal do valor econômico me perguntando por que eu falei hoje que estava faltando um pouco de solidariedade do partido do governador com ele. É porque o governador nesse aferro aí dos getons ele criminalizou antes a política depois ele viu o que precisaria para poder reter bons cérebros e dois deputados do Novo já declararam que são contra o veto dele. Então, os outros vão dizer o que nós vamos votar, não é? Mas, Marco Aurélio, presidente Leoportella, muito obrigado. Marco Aurélio, realmente a gente está impressionado com a maneira com que a sua equipe comandada por você conseguiu alavancar essa quantidade de projetos que vai ser um grande pacote indutor do desenvolvimento de Minas Gerais através de obras e de melhoria nas nossas estradas. E eu fiquei muito satisfeito porque hoje eu estava com o prefeito Geraldo de Itumirim queixando da rodovia BR-265 de Lavras, principalmente a São João del Rey pedindo para que eles querem pagar um pedágio que não seja igual ao pedágio que o Pimentel fez lá na BR-135 que foi R$ 7,20 de uma vez só sem fazer obra nenhuma e já externei mas vou externar publicamente aqui que realmente o pedágio dinâmico se for possível realmente ser feito quer dizer R$ 3,50 o pedágio na estrada lá na hora que virar a duplicada e vai para o R$ 7,20 e uma outra coisa que me preocupa muito porque eu estive aqui discutindo debatendo com o pessoal da 040 e lá o contrato muito tranquilo eles têm quatro anos para duplicar e não duplicaram nada porque só duplicarão quando tiver a licença ambiental então eles têm que fazer a licença ambiental que vai quando ficar pronta fazê-los gastar dinheiro então eu já solicito Marco Aurélio a possibilidade de que uma parcela do dinheiro do pedágio para desenvolvimento desse projeto que ela fique com a CETOP e que o governo de Minas então tenha a obrigação de fazer esse licenciamento e aí entrega pronto para eles falar agora podem duplicar e aquele dia mesmo que nós tivemos lá com o ministro para ver a questão da BR-135 voltar a federalizar aquele trecho de 37 quilômetros que em 16 anos do governo aí dos amigos do Pimentel eles não quiseram fazer chegando manga a Itacarambi parece que com a sua presença lá e o seu prestígio com o ministro parece que vai caminhar e lá nós pedimos para que o ministro também o senhor apresente para ele a questão da BR-251 para que o Estado possa realmente privatizá-la e duplicar principalmente os pontos críticos ou talvez todo o trecho de Montes Claros até Salinas pelo menos para que não morra tanta gente como está morrendo lá agora eu estive em Curral de Dentro há 30 dias atrás porque morreram vários jovens lá e aí na outra semana morreram mais jovens ainda então Marco é só desejar boa sorte para que você consiga fazer esse pacote viário e eu fico aqui pena que o Marquinhos saiu mas é vendo a amnésia dele o programa Caminhos de Minas lá de Itamarandiba Capelinha e os outros pararam mas pararam por quê? porque o Pimentel e a turma dele assumiram o governo e as coisas não foram mais e gostaria de te dizer Léo você e seu pai que se relacionam muito bem comigo que com relação a questão do doutor Fabrício eu que o conheço há muito tempo nós temos aí a certeza e a convicção que alguma denúncia que possa ter chegado até a comissão aí é justamente por alguém insatisfeito porque tinha durante muitos anos a possibilidade de trafegar sem uma licitação e o Fabrício teve a coragem de mexer nesse vespeiro e fazer as licitações da maior parte dos trechos intermunicipais e eu não sei se os interestaduais também então o que a gente sempre vê é a questão do Fabrício prestando relevante serviço a Minas Gerais tem a memória de Minas Gerais das estradas rodoviárias e agora Marco Aurélio nós temos que brigar com o Otto lá porque estão querendo tirar a chefia de gabinete do Fabrício se tirar sabe o que vai acontecer ele não vai poder trabalhar mais no DR vai ter que ficar só atendendo prefeito e deputado já que o chefe de gabinete dele consegue atender a gente adequadamente dá resposta não dá conta de fazer porque falta dinheiro então eu queria era só fazer esse registro final aqui da questão aí das denúncias denúncias é uma coisa que vai ter o resto da vida vários de nós já fomos vítimas às vezes de denúncias infundadas mas podem ter certeza que o Fabrício é uma pessoa que Minas Gerais aí deve muito Marco Aurélio Diogo muito sucesso muito obrigado obrigado deputado Arlen o senhor viu que não foi combinado o senhor teve comigo lá na reunião com o ministro da infraestrutura e ele trouxe a ideia do pedágio dinâmico algo que o senhor já havia apresentado aqui naquela audiência que fizemos em relação a Econ 3.5 o senhor não tem a dúvida de que não só esse mas outros mecanismos contratuais e regulatórios que externalizam a preocupação do senhor com os incentivos da concessionária de cumprir o contrato nós vamos inserir e no momento oportuno eu quero estar aqui novamente na comissão de transporte comunicação e obras para falar sobre essas estratégias sobre esses modelos regulatórios para que a gente discuta entenda para que a gente explique a racionalidade e não cometa erros que eventualmente tenham sido cometidos em projetos em projetos pretéritos então isso envolve tanto o pedágio dinâmico quanto a questão da licença ambiental sobre a BR-251 acredito que a grande vantagem de nós obtermos a estadualização dessa via seria a celeridade com a qual nós conseguiríamos viabilizar os estudos e colocá-la de pé o governo federal priorizou esse empreendimento no âmbito do programa de parcerias de investimento mas o que nós vimos é que há uma demanda muito grande de outros projetos de concessão de rodovias que talvez consumam e os próximos anos na fábrica na linha de produção da União relativamente a essas iniciativas e relativamente a esses setores e na realidade a gente poderia pensar até mesmo numa segunda onda de investimentos numa segunda onda de concessões de rodovias aqui do Estado que contemplem regiões que não foram albergadas a região leste por exemplo deputada Celise e a região norte evidentemente com todas as ressalvas com todo o zelo com toda a cautela para que em se tratando de pedagamento nós não apliquemos valores que não sejam suportados e que não correspondam às melhorias que a gente consiga trazer para as estradas e para os empreendimentos contemplados eu não posso por fim fazer se não aderir mais uma vez a manifestação do senhor em relação ao diretor-geral do DR que foi uma escolha pessoal minha sem interferência de absolutamente ninguém a partir de um contato que eu tive com o doutor Fabrício que estava viajando já aposentado curtindo as férias e que disse Marco Aurélio eu vou eu vou porque é você quem está convidando então eu não posso aqui se não aderir a esse coro e dizer que eu tenho tido uma surpresa muito boa com a participação do doutor Fabrício à frente do DR e tenho certeza de que enfim as exilações que possam estar sendo colocadas elas são infundadas obrigado secretário com a palavra o deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde senhor presidente boa tarde senhor secretário boa tarde a todos os colegas aqui presentes ao público eu estou bastante impressionado com a apresentação que tive a oportunidade de assistir agora é reconfortante a gente perceber que mesmo com o estado na terrível situação financeira em que se encontra em que foi herdado do antecessor o senhor ainda foi capaz de montar uma equipe de extrema qualidade e de grande criatividade aproveito a oportunidade para elogiar especificamente o trabalho de duas pessoas da sua equipe que é o Diogo e a Mônica que são pessoas que eu já tenho oportunidade de conhecer melhor o trabalho e essa equipe de grande criatividade tendo um plano um plano já em vias aqui de produzir seus primeiros resultados de atrair investimentos de gerar emprego e renda no nosso estado sem o desembolso de um centavo de recurso público melhorando a nossa infraestrutura que ainda pode ter reflexos maravilhosos para o desenvolvimento das regiões que serão beneficiadas e aproveito seu secretário para fazer então meus questionamentos em torno desses programas de concessões a primeira delas o primeiro questionamento é se a secretaria tem alguma estimativa do quantitativo de empregos que deve ser gerado com esse pacote de concessões ou seja a gente viu ali que são 2.500 quilômetros vimos que são 7 bilhões em investimentos e se a secretaria já dispõe de alguma estimativa da quantidade de empregos que nosso estado passará tem razão dessa criativa iniciativa do senhor e de sua equipe um segundo ponto também referente ao pacote de concessões rodoviárias diz respeito às regiões atendidas a gente viu algumas queixas de deputados de regiões que eventualmente não estão contempladas pelos sete trechos que hoje são não trechos mas as sete regiões hoje concedidas mas eu me recordo da sua apresentação do senhor falando que as concessões podem atrair recursos que ajudarão na manutenção e no reparo das demais vias do estado inclusive daquelas regiões que não são atendidas hoje que não estão no mapa das concessões no presente momento e eu gostaria aqui um pouco mais de explicação de que maneira que isso pode acontecer de que maneira que o estado pretende transformar em realidade e se tem algum quantitativo de números que a gente possa já ter uma previsão e já lidar com eles e por fim não tendo mais relação com a concessão rodoviária mas com a concessão em relação às obras eu tive a oportunidade de conhecer agora pela primeira vez o projeto da tomada de subsídios e da possibilidade disso vir a contribuir para a gente finalmente conseguir concluir os hospitais regionais de Minas Gerais promessa de várias e várias debates e campanhas passadas isso virá realidade e a gente ter a população atendida mas eu confesso que conheço muito pouco dessa modalidade de tomada de subsídios gostaria de ter um pouco mais de informações sobre o que vem a ser isso e de que maneira que a gente pode já começar a imaginar que vai ser o atendimento à população da área beneficiada pelos hospitais e se a gente já tem algum cronograma para que isso possa acontecer finalizo já propondo a ideia para os colegas voltando a chamar a atenção para um ponto em que foi abordado na apresentação que é o como é que era o pacote de obras como que era o catálogo de obras para que sejam destinadas emendas parlamentares nossas e a gente possa também fazer a nossa parte da nossa contribuição para a conclusão das obras do Estado coisas que podem resolver problemas gigantescos do Estado que podem estar próximos de virar realidade às vezes precisando só de uma parceria com a Assembleia convoco os colegas para que a gente faça essa parceria e ajude a transformar em realidade esse catálogo de obras proposto pela Secretaria parabéns fiquei muito esperançoso de que o nosso Estado apesar de toda a crise que enfrenta vai ter crescimento vai ter emprego vai ter uma infraestrutura melhor e vai poder certamente sua Secretaria seu trabalho junto com a sua equipe contribuir de maneira decisiva para o sucesso de Minas Gerais parabéns Obrigado deputado Guilherme pelas perguntas e também pelas gentis palavras são quatro temas extremamente interessantes e aqui eu quero de fato registrar os aspectos positivos que a gente pode esperar da questão do nosso programa de concessões a gente tem estimativa de que 9.500 empregos possam ser gerados com essas concessões e evidentemente são empregos que abrangem as regiões alcançadas as regiões envolvidas então isso leva a geração de renda isso leva a diminuição dos índices de desemprego em cada um dos pontos atendidos por aquelas por aquelas rodovias esse é um aspecto sem dúvida alguma bastante positivo que a gente pode ressaltar dessa iniciativa no que diz respeito ao que eu vou chamar aqui de seria uma espécie de subsídio cruzado mas no que diz respeito a possibilidade de essas concessões alimentarem outras obras de outras regiões que não conseguem parar de pé por meio das concessões esse talvez seja um dos grandes benefícios e é curioso ver que o DENIT Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes o antigo Ministério dos Transportes e ainda o Ministério da Infraestrutura o atual Ministério da Infraestrutura tem tentado veicular algumas ferramentas alguns instrumentos que garantam esse tipo de arranjo o que eu quero dizer são concessões que vão se retroalimentando são concessões que fazem vasos comunicantes com outras vias com outros trechos não rentáveis e não sustentáveis imagine bem fazendo uma conta por alto se nós mantivéssemos esse patamar de 11 centavos por quilômetro fazendo aqui as projeções com as contagens de veículos que nós já realizamos e que precisa evidentemente ser melhor controladas metodologicamente sob o ponto de vista estatístico mas fazendo essa projeção a gente poderia antever com essas concessões algo próximo a 100 milhões de reais por ano adicionais é dinheiro novo entrando no caixa do tesouro e com a especificidade de não alimentar outras demandas aqui é uma preocupação nossa da nossa pasta com a infraestrutura do estado que como disseram alguns dos deputados aqui são a mola mestra do desenvolvimento econômico e da retomada do nosso crescimento 100 milhões por ano significa algo próximo a um bilhão de reais em quatro anos se nós trazemos a valor presente se nós conseguimos ter êxito em todos os editais todas as licitações em quatro anos a gente está falando no ingresso de um bilhão de reais para investimento em obras rodoviárias com um bilhão de reais eu vou retomar o caminho de Minas com um bilhão de reais nós conseguimos quase que pavimentar toda a rodovia restante no estado de Minas Gerais e isso é o início da revolução que eu falava que se nós tivéssemos dinheiro nós conseguiríamos fazer por isso é importante o apoio ao nosso programa de concessões por isso é importante que inclusive o nosso cronograma ele possa ser apoiado ele possa ser incentivado pela assembleia e que as nossas interlocuções elas sempre tenham em mira isso tempo é dinheiro e dinheiro nesse caso é benefício direto para o cidadão no que diz respeito ao item 3 que é a tomada de subsídios para os hospitais regionais isso nasceu de uma ideia interessante que na realidade essa metodologia hoje ela já é aplicada em países como a Inglaterra na União Europeia em geral algumas pessoas chamam isso de diálogo competitivo coisa que se pareça mas o que nós temos é um problema e o problema é como resgatar esses hospitais esses hospitais tem distintos estágios de execução como eu havia dito alguns deles com mais de 80% de execução falta muito pouco para que eles possam ser concluídos mas qual que é o desafio o só fato de concluir esses hospitais não é suficiente porque depois eu preciso de recursos para manter os hospitais e há alguns cálculos de alguns especialistas que dizem que o custo de operação de um hospital por ano equivale ao custo de construção então é como se todo ano nós construíssemos um novo hospital então é melhor ficar construindo sempre não senão você vai ter hospitais que não funcionam de toda maneira o que importa é nós não temos recursos para terminar e para dar segmento a isso então há um problema nós vamos deixar aquelas obras paradas juntando mato se depauperando não essa não é a nossa intenção e aí nós nos perguntamos que tal buscarmos devolver esse problema para o setor privado para a organização da sociedade civil para o empresariado para investidores nós fizemos isso fizemos uma primeira assuntagem uma primeira abordagem junto a alguns atores do sistema de saúde falamos olha nós temos hoje dez equipamentos muitos deles em grau avançado de execução como eu mencionava e que solução vocês antevêm para isso que solução vocês conseguem enxergar para que a gente dê segmento a esses empreendimentos e nós começamos a observar que havia algumas ideias pelo menos interessantes pelo menos provocativas alguns empresários disseram olha se você trocar esse imóvel com outro imóvel eu fico com esse imóvel para uma outra destinação faço lá um empreendimento privado empreendimento comercial qualquer e construo o hospital numa outra localidade e não só construo como eu opero o hospital bom interessante outros empresários disseram se você me der em concessão o equipamento você me empresta faz um comodato desse equipamento por sei lá 40 anos eu termino a obra faço o atendimento público que é isso que nos interessa em última análise atender de forma gratuita com base no SUS o usuário mas para fechar a operação você me deixa explorar uma parcela do hospital com atendimento privado e às vezes até determinados serviços que não estavam previstos originalmente na política pública de saúde do estado serviços mais complexos oncologia reprodução humana ou coisa que o valha então nós temos um cardápio de possibilidades que nós não conseguimos enxergar porque nós planejamos aquilo para ser obra e depois toca da forma como a gente sempre fez faz concurso público para os profissionais da saúde faz as licitações para os medicamentos para os equipamentos para comprar aquele hospital dito tudo isso descobrindo que há essa possibilidade de buscar soluções fora do estado a gente decidiu o que seria interessante que esses potenciais investidores enfim essas pessoas que querem contribuir com a solução que elas pudessem ser ouvidas de forma transparente republicana e democrática então nós abrimos o edital e dissemos quem quiser contribuir estamos abertos abertos a ouvir contribuição mas aqui não é uma contribuição qualquer não é chegar olha estou apoio moral siga em frente não a gente tem tempo a gente não queria perder esse tempo então em virtude disso essa tomada de subsídios é um procedimento de conversas de diálogo concatenado estruturado tecnicamente a partir do qual a gente quer obter todas essas soluções explorar essas soluções provocar os proponentes a ter essas soluções mais bem fundamentadas mais bem solidificadas e a partir das soluções que a gente encontrar para cada um dos hospitais nós vamos avançar com a licitação para os modelos correspondentes só para finalizar deputado eu sei que eu já estourei meu prazo para essa resposta mas eu queria de novo fazer a minha venda do catálogo de obras o catálogo de obras estará em circulação em breve e eu quero distribuir os exemplares para os deputados olhem com muito carinho porque é aqui que a gente vai ter condições de orientar as emendas que os senhores têm a colocar e mensagem palavras do governador Romeu Zema nós daremos o devido mérito aos deputados que patrocinarem chamemos assim cada uma das obras arroladas no nosso catálogo de obras é uma forma muito mais inteligente e racional de suscitar de provocar as emendas de forma resolutiva e alinhar os interesses de todos os envolvidos então em breve nas bancas nas melhores livrarias do estado estará disponível o nosso catálogo de obras obrigado secretário eu passo a presidência a deputada Rosângela Reis agradeço o deputado Léo Portela e com a palavra o deputado Eli Grilo boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos secretário Tom Maurício Diogo Mônica talvez o deputado que mais tenha molado a infraestrutura e o DR tem algum que amola mais do que eu então e eu tenho ido mas eu também tenho ajudado a arrumar soluções nós levamos o setor suco energético numa parceria com a secretaria de infraestrutura até sábado eu liguei para o secretário para saber se já tinha saído a autorização da capelinha do Barreira Conceição dos Alagoas já tinha saído mas nem eu nem ele não sabíamos eu falei mas quando foi no outro dia eu liguei para um outro amigo ele falou a construtora já recebeu a autorização para dar início a reconção da obra lá rendamento eu falei nossa mas tá bom a gente passa batido mesmo eu acho que o mais importante é fazer a obra é claro que o deputado que briga que eu gostei do que você acabou de dizer aí porque eu tenho corrido atrás dessas obras lá do Triângulo Mineiro muito a 462 que é um pedacinho de 12 quilômetros foi inserido dentro desse contexto de privatização graças a a minha insistência a amolação a determinação de estar indo lá de colocar tal e a parceria com o setor suco energético vai ser muito importante nessa construção confesso que hoje de manhã ontem de manhã eu fui tomar café com um amigo eu falei essa privatização essas concessões das estradas já foram tentadas pelos outros governos e não saíram do papel a minha esperança de que agora saia do papel essas questões saiu um mapa e no primeiro mapa não constava a 427 que é de Uberaba Conceição na mesma hora um vereador lá em Conceição já falou vamos fazer uma nota de repúdio ao deputado que não incluiu a 427 foi gente mas eu só estou brigando pela 427 a 462 e o pedaço da 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 Capelinha do Barreiro que todo mundo lá já sabe de cor o que é Capelinha do Barreiro vou trazer uma foto lá pra vocês da Capelinha do Barreiro então eu quando vi fiquei muito feliz espero que isso aconteça pelo menos a obra da Capelinha do Barreiro já foi autorizada né eu vou ter o direito de ir lá explicar que o mapa primeiro saiu com um erro mas o segundo já saiu com a 427 né a MG 190 é outra e eu acredito que a 427 seja a obra que vai ter mais facilidade em concessão em privatização por quê? porque ela tem um fluxo de veículo muito grande o doutor Maurício conhece a região bem lá o deputado Leonid conhece muito bem então a minha a minha palavra aqui é só de agradecimento e quando essas obras que estão aí forem por para o mapa o governador diz que tem que ser o deputado então coloca lá porque filho feio filho feio não tem pai mas bonita parece uma turma danada e aqui tem muito disso né então não mas é verdade a gente fica brigando 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 amolando os outros a minha insistência doutor Marco Aurélio eu fui buscar ele lá em Uberaba fui encontrar com ele em Uberaba por causa da da obra da 427 a capelinha e a 462 que são os três pedaços que nós estamos brigando para arrumar então é eu quero agradecer isso torço demais mas uma já está autorizada e torço demais pelas outras que nós estamos buscando que está dentro do mapa do Triângulo Mineiro como o Leonidio Tosse porque é um trajeto que a gente está sempre atravessando ali de Araxá-Uberlândia e a estrada precisa estar bem segura tranquila e nessa questão das estradas eu só tenho a agradecer não vou nem fazer nenhum questionamento eu acho que já está bem explicado para mim desde as vezes que eu tenho ido lá conversar com com vocês da secretaria do DR né é um atendimento espetacular lá daquele moço do DR que eu não não aquele outro frade é um cara de uma tensão com a gente muito grande então a gente tem que que agradecer encontrar pessoas preocupadas em melhorar a nossa estrada o Dr. Caes Pimenta fala constantemente da questão das estradas da saúde pública agora eu ouvi o Guilherme falando questionamento aí da da saúde olha fazer hospital é fácil duro é manter duro é manter o hospital o hospital regional de Uberaba tem uma parceria estado união e município o estado a união tem passado 50% que cabe a ela o município tem passado 25% que cabe a ele e mais um restante por quê? porque o estado nunca passou um centavo está devendo desde o dia que começou fazer os atendimentos desde 2017 vai para 70 milhões a dívida do estado com relação ao hospital regional de Uberaba e vai fechar se não houver uma uma questão aí de saneamento dessa dívida vai acabar fechando hoje o secretário estava aí com o Pires na mão e se passasse o recurso que foi pactuado de 25% secretário que cabe ao estado Leonidio hoje o hospital estaria eles estão tendo que direcionar mudar o direcionamento lá e passar só para cirurgias e deixar de fazer aqueles atendimentos anteriores consulta essas coisas por quê? porque senão o hospital não vai dar conta de se manter e nós precisamos melhorar essa questão da saúde então eu peço que nos ajude a ter uma solução para esse problema do hospital regional de Uberaba porque o município não dá conta parece que só tem dois ou três municípios ajudando porque é regional e é da região e parece que planura com o prefeito Paulo eu sei o Paulo tem mais dois que estão fazendo a participação deles mas o município não dá conta mais a União tem passado sistematicamente os 50% que cabe a ela mas o Estado não passou nenhum centavo durante esse período todo então eu quero pedir e fazer uma pergunta qual o valor que o Estado custeia na manutenção dessas estradas acho que não seria nem o senhor tem isso que tem hoje porque na nossa região lá tem um fato interessante não vai nenhuma crítica aqui porque talvez a gente não sabe o que aconteceu no passado e eu não olho muito para o retrovisor eu gosto de olhar para frente porque é para frente que se anda nós temos uma estrada eu comentei isso com o senhor que ela vai de Perdizes até o Rio que é Branzol que é a 462 ela está ótima não está ótima mas está boa transitável tranquilamente mas quando passa o Rio está terrível e quando passa o Rio a manutenção é do DR de Monte Carmelo da regional de Monte Carmelo antes é da regional de Araxá lá de Nova Ponte a Iraí de Minas é outro pedaço que não dá para andar nem a cavalo nem a cavalo cavalo lá refuga e é também da administração da regional de Monte Carmelo a gente não sabe o que que aconteceu se não passaram os recursos para essa para essa parte lá de Monte Carmelo não vou nem criticar porque a gente não sabe os problemas que as pessoas estão passando para administrar esse estado nós sabemos que esse estado foi tomado e levado embora pelo que nós vimos aqui hoje da prestação de contas do secretário da fazenda eu fiquei eu fiquei estarrecido com quanto dinheiro sumiu nesse estado principalmente em peculato pega o dinheiro do servidor empréstimo consignação e não repassa e o servidor está respondendo processo está com o nome no Serasa hoje culpa da administração que se passou por aí então eu agradeço secretário tenho sido muito bem atendido por todos os Diogo você doutor Fabrício a Mônica e lá a gente tem ido e tem recebido as portas abertas até mandei uma proposta já de negociação daqueles valores lá depois nós precisamos conversar baixar um pouquinho aqueles valores que o suco energético vai patrocinar deputado obrigado também pela manifestação e eu sou testemunha do esforço que o senhor faz e quero reiterar que as portas lá do nosso gabinete as portas lá da cidade administrativa vão estar sempre abertas para o senhor como também para todos os deputados acho que a nossa missão é essa dialogar receber entender quais são as demandas e dar um endereçamento e não dizer olha não vai dar certo não enquanto eu tenho essa política essa visão de que enquanto a gente não exaurir todos os caminhos não existe o não mas depois que exaurir aí a gente vai ver que pelo menos todo o esforço foi feito e a gente tentou buscar todos os caminhos todas as alternativas eu vou me comprometo aqui deputado a checar junto com o secretário de saúde essa questão do hospital regional de Uberaba para entender o que que significam esses valores como é que está a consolidação dessa dívida aí e me comprometo também a trazer um retorno para o senhor e para as lideranças locais e com o doutor Fabrício a gente vai avaliar não é Fabrício a questão da manutenção dos trechos distintos aí da 462 destacando que só não consigo trazer para o senhor agora por trecho mas a gente tem 41 contratos celebrados de manutenção do estado de toda toda a malha estadual e nós gastamos por mês com esses contratos de manutenção 17 milhões e meio de reais é um valor expressivo e nesse sentido as concessões nos ajudam também a aliviar um pouco esse dispêndio que hoje é realizado com todos esses trechos muito obrigado secretário e com a palavra o deputado Gil Pereira boa tarde presidente Rosângela quero saudar o nosso secretário Marco Aurélio parabenizar pela sua competência pela exposição e da sua equipe também o Diogo já conheço mais tempo a Mônica e doutor Fabrício que como já foi falado aqui pessoa que Minas deve muito a ele e vai dever ainda muito mais por esses quatro anos de luta no mínimo vou ser objetivo secretário primeiro sobre aquela questão da ecocentro tem signos já conversamos o senhor foi muito claro e dizer que realmente parte desses recursos para que a gente possa concluir o Anel Norte de Montes Claros que é muito importante não só para Montes Claros mas para toda a região e também desses recursos da 135 que ele possa os recursos todos que o Estado vai receber que possa ser vestido também único e exclusivamente do Norte de Minas porque os pedais estão sendo pagos pelo cidadão norte mineiro da mesma forma quero colocar a questão da BR 251 ela é uma BR de integração nacional ela junta com a 135 a 365 e realmente é muito acidente e o trânsito principalmente de Montes Claros a Francisco Sá em 40 quilômetros você gasta tem dia que gasta até duas horas então realmente é preciso a duplicação e esse caminho aí com o governo federal é muito importante achar uma solução a 365 na sequência também eu acho que até no triângulo mineiro já está pensando nessa duplicação mas se ela puder chegar de Uberlândia a Montes Claros quer dizer nós vamos ter a duplicação da 251 da 365 da 365 então 35 realmente o Montes Claros é o segundo trocamento rodoviário do país então é muito importante a duplicação dessas BR pessoalmente para a questão da segurança e a última questão é a questão dos hospitais regionais Montes Claros dentro desse pacote aí ficou por útil infelizmente não conseguimos viabilizar teve a licitação ia dar início à obra foi no final do governo do ex-governador Alberto Pinto Coelho começou no governo Anastasia mas foi licitado o governo Alberto Pinto Coelho a empresa que ganhou a segunda colocada um consórcio entrou na justiça enfim final de governo não concluiu e essa questão tem um hospital que já está com 80 90% concluído e os que não iniciaram há possibilidade também o hospital do trauma de Montes Claros que é muito importante e aqui tem dois médicos né presidente da comissão deputado Carlos Pimenta deputado Arlen também lá de Montes Claros que foram presidentes da comissão e o deputado Leonid que é médico também que representa o triângulo Norte de Minas na Arleninha então é uma demanda Rosângela também né nosso presidente Antônio Carlos Arantes né então é é muito importante esse hospital do trauma para a cidade de Montes Claros e para o Norte de Minas muito obrigado e mais uma vez parabéns né pela sua competência pela equipe brilhante que você montou né frente à Secretaria de Infraestrutura deputado Gil quero agradecer muito as palavras também do senhor as perguntas que o senhor encaminhou as observações dizer que para a gente também é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de trabalhar com o senhor e de compreender né pelas manifestações que o senhor traz pelas demandas que o senhor traz quais são as carências da região o Norte de Minas é uma região sem dúvida alguma que merece a atenção conversava até com o governador há umas duas semanas atrás e conversava com o senhor inclusive sobre a possibilidade de a gente pensar num programa de desenvolvimento da região Norte e da região Nordeste do Estado para tentar recompor o que eu também me permitiria aqui chamar de algumas injustiças históricas e dessa discussão com o senhor e com o governador eu já tive com hoje o diretor do IDN diretor-geral do IDN presidente do IDN para que a gente tentasse criar alguma racionalidade quais são os projetos prioritários para onde é que a gente começa quais são aqueles projetos que a gente consegue ter mais êxito em curto espaço de tempo até confesso que hoje a bola está no meu campo vamos chamar assim porque eu havia pedido para ele listar todas as obras todas as obras que o IDN tem mapeadas para a região e ele já fez esse levantamento já me encaminhou mas eu ainda não tive condições de analisar e de compartilhar esses dados com o doutor Fabrício com os meus subsecretários para que a gente pudesse começar a trazer racionalidade que é a tônica que a gente tem tentado empregar em toda a política de obras do Estado mas trazendo esse especial em foco para a região norte então fica de novo a provocação para que a gente avance com essa ideia com essa perspectiva no que diz respeito ao Anel Norte de Montes Claros a gente está trabalhando verificando com a concessionária quais são as alternativas especialmente no que diz respeito a eventual negociação dos recursos é claro que daquela reunião que a gente teve aqui a gente tem tido alguns retornos junto à concessionária avaliamos a possibilidade de redução do pedágio que imagino que ainda vai ser um tema a ser tratado aqui fizemos uma nossa uma primeira avaliação técnica mas acredito que na sequência eu tenho condições de aprofundar e sobre os hospitais não iniciados como é o caso do Hospital do Trauma confesso para o senhor que originalmente eles não estão contemplados na tomada de subsídios mas eu queria compreender entender um pouco mais sobre o que é esse projeto qual é a demanda que a gente tem para lá e o que seria necessário para terminá-lo porque até então é um projeto que no que diz respeito à tomada de subsídios passou de forma afastada a gente poderia reaproximar trazê-lo aqui para ver quais são as alternativas e eventualmente até colocá-lo nos debates no âmbito da tomada de subsídios eu vou pedir Mônica para que a gente faça esse levantamento junto com a Secretaria de Saúde e no âmbito também do hospital que a deputada a Celise colocava para a gente o hospital de resplendor para ver o que a gente tem condições de implementar no tempo que a gente ainda tem pela frente mas agradeço muito deputado espero poder contar com o apoio do senhor para os nossos programas muito obrigado Marco Aurélio e nesse momento passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes por cinco minutos senhora presidente nobres colegas cumprimentar também doutor Marco Aurélio e toda a sua equipe da CETOP e também do DR primeiro falada que a sua ascensão ao cargo de secretário de obras do Diogo junto e toda a equipe nos anima e voltamos a ter estímulo para falar de rodovias para falar de estradas para falar de parcerias DR doutor Fabrício doutor Fabrício é o arquivo vivo também foi muito feliz em toda a sua equipe falar de MG 050 hoje falou-se muito aqui de parcerias então nós temos a experiência da PPP da 050 que foi a primeira experiência em Minas que teve muitos erros mas que também teve muitos acertos e o que nos anima é que do governo Romeu Zema através sobre a sua liderança a PPP já é outra PPP a empresa hoje já respeita o governo antes ela levava todo mundo na barriga e eu fiquei muito feliz quando tive a audiência com vossa excelência e falei dos problemas aí o senhor me cortou e falou assim deputado você está insatisfeito com a PPP da 050 eu falei estou e o senhor falou assim eu também estou aí eu fui falar que conheço cada quilômetro o senhor falou eu também conheço é esse o governo Zema não está colocando qualquer pessoa para cuidar de coisa séria está colocando gente de competência o Diogo nasceu também nessa PPP na CETOP conhece tudo Felipe aí a prosa muda sabe deputado e o Nítio aí a conversa tem nexo diferente do que aconteceu comigo no governo passado fui maltratado ele dizia que aquela PPP era um casamento que tinha que virar divórcio então vira divórcio um casamento que não está dando certo é melhor separar mas não casou e não separou também e o atraso foi muito grande a ponto de obras em São Sebastião do Paraíso que é a primeira cidade obras importantíssimas cronograma para 2027 daqui 8, 9 anos uma loucura e vimos aí com a sua visita com o Dr. Diogo Felipe Fabrício e vendo com muita satisfação os cronogramas já sendo tudo invertido para fazer agora a partir do ano que vem e parte até esse ano porque o Piedagem continuou sendo cobrado se tivesse parado de cobrar Piedagem mas continuou sendo cobrado então hoje nós vemos que a empresa e vindo nos questionamentos a hora que a empresa criava alguns embaraços o senhor desembarassava defendendo o cidadão o usuário da rodovia então isso nos faz ficar estimulado a estar juntos então esperamos muito que a concretização desses projetos dessas antecipações de cronogramas e fazer essa rodovia ser uma rodovia melhor e vejo com muita felicidade a retomada das parcerias também com as empresas quase aí do pessoal do álcool e do açúcar que foi um sucesso dos 12 anos do mandato do PSDB tantas rodovias né Leonidio Triângulo Mineiro quantas rodovias foram construídas sem o Estado colocar um real aí o pessoal depois descontava na ampliação do ICMS então foi um sucesso e agora volta com tudo parabéns eu confesso que eu tenho questionamentos ainda do governo que eu não vou descansar enquanto nós não virmos uma ação nesse sentido obras realizadas pelo poder federal se é o exército tudo bem mas o Estado as obras são mais caras dá para fazer rodovia via município com preços 30% você está chutando não estou chutando não eu fui prefeito da minha cidade a minha abriga com o governador azereiro que fala que uma obra custava 9 milhões eu falava que fazia com 4,5 e eu fiz com menos e uma obra melhor estou vendo o caso do prefeito de Montespaço eles passam ali é só entrar ali naquela polícia rodoviária e vira a direita aquela obra custou 400 e poucos mil reais o quilômetro belíssima obra veio aí São José da Barra Gil Pereira uma obra de 500 mil reais de altíssimo nível prefeitura então secretário precisamos fazer o dinheiro render e muitas obras nós podemos fazer as parcerias com os municípios que dá para fazer tem muito prefeito sério e competente lógico a obra que eu fiz foi fiscalização do DR doutor Gaspar com essa coisa que ele fala e por sinal parabéns pelos regionais também colocou as pessoas certas o doutor Gaspar estava lá tantos anos nunca foi o gerente lá e agora o doutor Fabrício está lá um homem que conhece tudo respeitadíssimo não só ele na região toda isso é muito importante então gostaria muito de ter oportunidade de receber o prefeito de Montespaço São José da Barra e nós mostrarmos que é possível fazer rodovias muito mais baratas e deixando dinheiro principalmente nos municípios com empresas que inclusive com empresas que estão no estado e muito boas eu tenho apoiado muitas iniciativas do governo Bolsonaro muitas mas tem uma que eu não concordo e eu acho que o senhor pode ser o protagonista para que ele pense direito radares olha tem uns radares que é uma vergonha minha saí de que fui esse dia eu e João Pinheiro e levei duas multas é absurdo radar radar aqui em cima mas a maioria dos radares salvam vida e eu vou dar exemplo claro nós tínhamos 29 trevos perigosíssimos na nossa região que eu levantei e levei na época do governo Anastasia desses 29 trevos 12 trevas de interferência uns até das MG 050 e outros pelo estado gente a hora é muito cara e teve alguns exemplos vou dar o exemplo em Montesan de Minas tinha dois trevos assassinos matou-se muita gente aí vai ver o preço dos trevos era caríssimo dois radares acabou os acidentes acabou não teve mais nenhum acidente carne do cajuru então um radar no lugar certo com sinalização certa salva vidas não dá para falar esse negócio de tirar radar não tem que colocar mais em pontos estratégicos não para fazer o que está acontecendo então ele tem razão em um monte de coisas mas a maioria eu confesso que não e para encerrar minha contribuição é comum em Minas Gerais já vamos falar nem de centenas devem ser milhares de obras paradas e muito tem a ver com que empresas de baixa qualidade empresas que margulham no preço e depois não cumprem empresas que não estão tecnicamente preparadas então nós estamos aqui com um projeto de lei que é o complice para o serviço público e é de minha autoria apoiando inclusive o deputado Guilherme Cunha foi o relator deu uma contribuição muito grande já está já na comissão de condição de justiça e logo logo vai a plenário isso vai evitar que empresas que não tenha qualificação certificação transparência que não tenha os pilares da sustentabilidade ambiental social econômica preparo para executar uma obra pública não vai poder participar de licitação então então isso no nosso entendimento vai qualificar as empresas que não estão qualificadas e vai valorizar as que já estão qualificadas e já falei aqui com o doutor Diogo para que a setop através dele através das pessoas que você achar que deve vir para dentro e nos ajudar a melhorar o projeto que o projeto seja feito com várias mãos aí pensando na maioria das obras públicas mas então é mais é para dizer a pergunta e aí o senhor falou que estava muito infeliz e muito insatisfeito com a empresa o senhor continua ou o pessoal já entrar no eixo da MG 050 deputado Arantes obrigado também pela manifestação do senhor pelas perguntas eu vou item a item para chegar na pergunta derradeira e mencionar aqui a questão do preço das obras do DR o Breno tem capitaneado essas discussões lá internamente junto com o doutor Fabrício para que a gente possa rediscutir isso e até peço desculpas aqui viu Breno porque ele tem ficado na minha cola aqui deputado já umas duas semanas para que a gente possa agendar para trazer os primeiros insumos até em virtude da provocação que o senhor nos havia feito e a agenda não tem permitido mas agora até por conta dessa chamada aqui do deputado a gente vai finalmente sentar e conseguir colocar isso de pé e o que eu percebo deputado é que essa discussão dos preços regionais dos valores de referência regionalizados tem sido discutido em outros estados também nós temos participado do COSUD que é o consórcio do sul e sudeste dos estados do sul e sudeste e na temática de infraestrutura e transporte da qual eu participo com os demais secretários dos outros estados como Espírito de Santos São Paulo Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sul um dos itens que tem sido veiculados e que tem sido objeto de uma certa desconforto são esses preços regionais se não seria o caso por exemplo de se criar outra referência para o próprio consórcio do sul e sudeste ou de simplesmente se resgatarem as referências hoje que existem em termos de SINAP em termos de CIC que são as referências federais ou que nenhuma nem outra mas que pelo menos cada qual possa ter essa avaliação crítica sobre as listas de preços de cada qual e é isso a que nós estamos nos propondo fazer quero além disso acrescentar que nós temos a apoiar deputado a implantação do BIM acabou que em virtude do tempo eu não tive condições de aprofundar a esse respeito mas o BIM é uma nova metodologia de gestação de projetos e de execução de obras e a gente acredita que com ela a gente tenha condições de garantir uma redução dos aditivos de garantir uma redução do extravasamento de cronogramas e por conta dessa nossa preocupação que envolve evidentemente a qualidade das empresas que vão ser contratadas pelo Estado eu queria muito conhecer a iniciativa do projeto de lei do compliance do senhor vou pedir aqui para a Mônica para me ajudar a fazer esse levantamento aqui para a gente ver como é que a gente pode auxiliar e apoiar a tramitação desse IPL aqui nós temos uma preocupação muito grande com o fato de que as obras elas possam ter o segmento por conta da qualidade das empresas e não que elas paralisem em virtude da má qualidade das empresas que sejam contratadas sobre os radares eu particularmente coaduno com a visão do senhor acho que a ideia de indústria da multa já é uma ideia ultrapassada o que nós temos visto inclusive nas estradas do DR do Dr. Fabrício sem dúvida alguma é um dos defensores disso é de que a instalação de radares talvez é muito mais eficaz do que se implantar uma lombada de se criar obstáculos físicos às vezes a lombada ela é desrespeitada e ela acaba ocasionando o acidente no radar o sujeito passa uma vez só acima da velocidade depois não passa mais e com isso é possível ter efeitos no comportamento do motorista educativos e pedagógicos muito mais eficaz e por fim o senhor falava sobre a minha satisfação não com a empresa nós tivemos aquela visita hoje a bola ainda está no campo da secretaria me permita de novo usar essa metáfora no sentido de que nós precisamos compilar todos aqueles apanhados e todos os compromissos que nós formalizamos naquela missão em que o senhor esteve o deputado Castro também esteve os demais deputados da região também nos acompanharam e tal qual nós havíamos nos compromissado nós faremos mensalmente mensalmente uma reunião com a empresa para que a gente possa seguir aquele cronograma e não só as lideranças que nos acompanharam mas todos os demais deputados estarão convidados para que a gente possa participar disso e eu quero acreditar que até o final de junho início de julho a gente tenha a nossa primeira reunião e aí sim a gente vai ter condições de calibrar se a nossa abordagem se a nossa visita fez com que a postura da empresa ela passasse a ser uma postura diferenciada e que finalmente a gente consiga arrancar os benefícios esperados daquela concessão então eu vou postergar a resposta a essa pergunta do senhor mas estou ansioso para poder respondê-la e para trazer boas novas para que todos nós tenhamos esse consenso de que finalmente agora vai muito obrigado Marco Aurélio Gil Pereira vai dar boa notícia aqui para o senhor Montes Claros está incluída ah sim mas o hospital do trauma está incluído Mônica é o regional ah então pronto então o deputado está incluído notícia boa contemplado não é deputado Gil com a palavra o deputado doutor Paulo estou aqui boa tarde a todos boa tarde presidente deputada Rosângela todos os deputados aqui presentes é cumprimentar o secretário doutor Marco Aurélio que eu tive a oportunidade de conhecer no gabinete muito bem atendido é o doutor Diogo doutor Fabrício a Camila aqui presente obrigado pela participação democrática trazendo essa casa de leis as informações necessárias para que os deputados possam levar a sua população gostaria de falar com o senhor secretário a respeito em especial da MG290 já foi comentado aqui recentemente eu queria fazer algumas ponderações trata-se de uma rodovia estadual de 96 quilômetros ela vai de Pouso Alegre a minha cidade natal até a cidade de Jacutinga tem um trocamento e divisas com 15 municípios incluindo alguns municípios do estado de São Paulo agora no último ano no início do ano 2019 nós tivemos mais de 60 acidentes com 7 vítimas fatais até agora no mês passado mês de maio então é um índice extremamente elevado em especial relativo ao ano de 2018 e é uma obra e essa estrada ela foi concluída a sua segunda parte que foi que é de ourofina Jacutinga há 50 anos em 1970 temos aqui nosso colega deputado Dalmo da cidade de Orofino que luta lutamos juntos o Dalmo já luta há algum tempo a gente luta junto pela MG290 e a preocupação que eu tive com relação ao projeto o programa de privatização lá que a nossa região ficou para o ano que vem é a privatização da MG290 a possibilidade e com inclusão da BE459 que é uma rodovia extremamente importante que também corta a nossa cidade de Pouso Alegre são duas perguntas dentro de uma primeiro o andamento dessa BE459 como está eu acho que o senhor até já falou recentemente mas não estava presente como está isso com o governo federal para a gente não gerar uma expectativa na sociedade nos moradores e se isso será feito de uma forma casada como foram feitos com as aeroportes no Nordeste para que as empresas interessadas não fiquem só com quem com as estradas que tem muito movimento ou que dá maior lucro porque se fizer talvez separadamente possa ser que a MG290 fique de fora não haja interessados então eu queria saber do senhor se tem algum estudo prévio disso para que a gente não gere expectativa naquela população já gerada em governos anteriores projetos já até anunciados e não foram concluídos então nós políticos a classe política como todos as autoridades os governantes começam a perder a sua credibilidade de anunciar e não ir para frente então esse esse anúncio do governador Zema e da secretaria do senhor respeito disso gerou uma grande expectativa no sul de Minas estão felizes e aguardando a sua hora e dizer então as perguntas são duas a BE459 e se será feito em duplo ou não e uma última pergunta esse projeto de privatização para todo o estado ele está incluindo 2.500 quilômetros de rodovias nós temos salvo engano 25 mil quilômetros em todo o estado então nós estamos falando em 10% de melhorias e gostaria de saber do senhor qual o projeto a médio e longo prazo pelo menos dentro dos quatro anos do governo Zema para os outros 90% ou seja 22.500 quilômetros para as demais regiões do estado muito obrigado deputado obrigado pelas perguntas do senhor satisfação revel e perguntas do senhor são bastante inteligentes e são importantes realmente acho que a gente precisa ter essa preocupação de não criar falso alarde de não criar marola e aí o cidadão que está lá na ponta aguardando uma demanda tão grande que tem sido preocupação de lideranças como o senhor deputado Dalmo também que tem sido guerreiros em relação à temática da MG290 por exemplo se sentem felizes e logo na sequência se frustram de maneira a não ter credibilidade mais nenhuma com esse tipo de anúncio a gente é muito ansioso quanto a isso deputado e no que diz respeito não só a 459 mas as demais BRs que compõem os distintos lotes que nós temos hoje como é que funciona a possibilidade de nós concedermos é necessário que haja duas medidas que nós temos hoje negociado com o governo federal mas que já tem regulamentação ou a delegação do trecho para o estado ou a estadualização do trecho que seria a doação do trecho ambas as medidas hoje elas são regulamentadas uma pela lei 12.139 outra pela portaria 457 do ministério dos transportes antigo ministério dos transportes hoje ministério da infraestrutura há uma série de requisitos que nós precisamos preencher evidentemente antes do anúncio nós já havíamos ajustado com o próprio ministro apresentamos os lotes apresentamos a listagem das BRs que estariam sendo contempladas obtivemos o sinal verde e agora é uma questão meramente de burocracia ou seja a gente precisa encaminhar a documentação eles precisam do edital e do contrato pronto portanto a gente só vai ter essa formalização na medida em que nós avançarmos com os estudos muito embora estive na semana passada conversando com a secretária de fomento e parcerias lá do ministério da infraestrutura doutora Natália Marcassa junto com o Diogo o Diogo voltará na segunda-feira lá muito embora nós tenhamos aqui buscado com o governo federal uma forma de adiantar a tramitação desses pedidos de delegação mas eu diria que hoje está sob controle com o apoio explícito e contundente do ministro para que sigamos avante de que isso não vai ser um óbice para que o nosso programa de concessões ele pare de pé então isso vale para 459 e para as demais rodovias no que diz respeito a composição das vias e dos trechos aquele desenho que o senhor viu aquela trama ela vai ser licitada integralmente então cada lote ele vai ser composto pelas rodovias que o que o integram então não vai haver 459 e 290 é tudo de uma vezada só tudo de uma coisa só agora evidentemente cada lote a seu tempo mas nos lotes a gente tem distintas composições de rodovias tanto estaduais quanto rodovias federais e exatamente para evitar que o sujeito só escolha a cereja do bolo ele leva tudo e evidentemente no nosso estudo de pré-viabilidade a nossa conclusão é de que aquela composição ela pararia de pé ela seria sustentável sob o ponto de vista econômico e por fim no que diz respeito aos investimentos futuros o senhor detectou bem a malha rodoviária do estado de Minas Gerais é muito grande nós temos na realidade 29 mil quilômetros porque 5 a 6 mil quilômetros são de rodovias não pavimentadas e elas precisam ser priorizadas para favorecer o fluxo para favorecer o tráfego de pessoas em regiões hoje que são regiões carentes de conectividade de mobilidade como que nós vamos viabilizar esses investimentos nesses trechos hoje faltantes nós precisamos ser criativos a gente precisa de dinheiro a gente precisa de recursos irrigando a nossa orçamentação talvez os valores que eventualmente nós obtivéssemos com as outorgas dessas concessões já fariam um bom barulho o que nós temos hoje são os contratos de manutenção e de operação dessas vias e de conservação perdão dessas vias que são aqueles que demandam 17 milhões e meio por mês é um valor substancial na atualidade do estado mas são valores que permitem apenas a manutenção como está a ampliação a melhoria a duplicação isso vai depender de recurso novo e eu confio muito que por meio das concessões a gente já consiga dar um primeiro passo já consiga fazer uma primeira irrigação das nossas dotações orçamentárias para dar um primeiro resultado um primeiro choque e na sequência torcer para que o estado volte para os trilhos para que o desenvolvimento econômico ele venha e que a gente comece a ter folga no orçamento para investimento na ampliação das rodovias remanescentes Obrigado Marco Aurélio e com a palavra o deputado Raul Belém na sua ausência a deputada Andréia de Jesus na sua ausência o deputado Carlos Pimenta quem espera com paciência bom que nós vamos ter um tempinho a mais para bater um papo aqui é muito importante primeiro quero cumprimentá-lo com a equipe doutor Fabrício essa esse eterno funcionário exemplo lá do DR quero cumprimentar os deputados aqui presentes e vou ser bastante sucinto aqui e tentar ver se a gente consegue exumir algumas coisas algumas perguntas que eu estava colocando aqui já foram parcialmente respondidas eu queria falar sobre a questão desse pacote de concessões cardápio é cardápio? cardápio de concessões cardápio de obras e do qual está incluído aí esse pacote de concessões eu acho que o governo tem que ser criativo esperar milagre não existe o governo federal está vendendo almoço para comprar janta como diz lá no norte de Minas não tem dinheiro embora eu entendo que o governo do estado tem que ser um pouco mais ousado nós temos uma bancada de 53 deputados federais que vale ouro principalmente agora nessas eleições em que o governo tem que fazer valer a sua força e eu entendo de que o governo é hora agora de negociar e tem que negociar é negociar bem negociado mesmo porque se a gente não fizer isso outros vão fazer eu acho que é o momento é oportuno com todo o respeito que eu tenha qualquer membro do governo eu acho que é o governador Zema que tem que ir lá mostrar sua cara bater na mesa e ver em todos os setores na área de transporte obras públicas na área de saúde estou vendo aqui eu demorei um pouquinho porque eu estava na secretaria de saúde sair de lá quase chorando na audiência com o secretário a situação está difícil embora seja a secretaria mais aquinhoada no governo mas não chega nem perto dos repassos constitucionais que deveria se fazer ao secretário Carlos Eduardo bom mas então vamos lá a 135 só conhece a minha posição só teve em Montes Claros Leninha estava lá também na reunião que nós fizemos foi aquilo ali um assalto um roubo que foi feito ao norte de Minas eu espero que não sirva de modelo para nada secretário porque se for nesse pacote estiver incluída a 251 e a 365 o Gil Pereira sabe também que nós estamos falando aqui nós vamos nós vamos botar o pé no barranco mesmo porque é um absurdo 5 trechos a 7,20 os caminhões estão passando lá secretário está quebrando todo mundo porque são 43 reais por caminhão um caminhão que sai de Montes Claros por eixo não, não é 43 no total um caminhão de 6 eixos mas para sair de Montes Claros e a Belo Horizonte é 230 reais para ir 230 reais para voltar são 460 reais então qualquer lucrozinho desse caminhoneiro vai tudo nisso aí agora imagina as empresas que tem regularmente 30 caminhões 50 caminhões o cálculo que as fazem é que por mês um caminhão desse o que está pagando no pedágio de Montes Claros corresponde é superior a parcela de pagamento da prestação de financiamento do caminhão então é bom que se vê isso aí porque nós temos outros pedágios mais civilizados você pega 381 é 2,40 então é um absurdo o que está fazendo então eu já adianto o senhor que nós vamos a bancada nossa que é a bancada dos comedores de piquim lá do norte de Minas de Oito nós vamos botar o pé no barranco e não venham porque não tem jeito não dá a população é pobre é carente eu espero que seja que se promova a equidade lá naquela região lá no Triângulo o povo é mais rico não é grilo pode cobrar um pouquinho mais mas lá na região nossa não tem jeito eu falo você vai brincando desculpa eu brincando você vai até separar pois é não não vai separar não vocês estão querendo comer o filé deixar a carne de pescoço para lá bom então desculpa a brincadeira mas a verdade é essa a questão do pró-município do só um programa que foi feito pelo iniciado pelo governador Aécio Neves na época já se vão 12 anos então muitas dessas estradas foram 226 trechos pavimentados em Minas Gerais muitas dessas estradas já estão precisando de um processo de recuperação imagina a vida útil de uma estrada né que dá acesso ao município que não tem a carga muito pesada que se já tivesse já tinha ido embora há muito tempo então é importante eu quero chamar a atenção do senhor para que faça um programa de manutenção dessas estradas eu passei por uma dessas estradas aí recentemente e eu tirei até fotografia vou mandar para o senhor então os buracos já estão vindo não há conservação do piso asfáltico às vezes faz a limpeza a capina das margens mas o piso asfáltico precisa ser feito porque se acabar vai ser outro problema tá as obras inacabadas né nós temos aí a BR que vai da 381 para Varginha em que o PT se superou né fizeram a metade da obra e deixou a outra metade sem fazer dá uma conhece essa estrada passa por lá e foi só acabar as eleições perderam as eleições e eles paralisaram as obras uma revolta que está acontecendo fizeram a parte fácil porque a parte maior que a gente tem os rios mais e aquela é uma estrada importantíssima porque ele passa a zona seca o porto seco lá do sul de Minas está em Varginha então eu estou falando eu não sou eu não sou de lá eu vou lá porque eu tenho uma filha que mora lá tem alguns votos lá sim mas os representantes lá do sul de Minas está aí o doutor Paulo o o Dalmo o Carlos Antônio Casarante o professor Cleito que é lá de Varginha aquilo ali está um absurdo o que fizeram lá em Varginha né você também comprou o voto lá a 167 que vai de Varginha a três pontas é a estrada do café na época da safra eles fazem filas ninguém passa 29 quilômetros eles demoram em torno de duas horas e meia e o projeto e o projeto secretário está prontinho o projeto técnico foi feito pelo DR está prontinho já eu queria chamar a atenção dessas obras inacabadas hospitais regionais olha eu quero louvar a atitude do senhor do governo Zema é um absurdo que estão fazendo as obras que estão aí inacabadas elas já foram saqueadas tem cidades aí que eles foram lá tiraram os fios todos fiação toda passada tiraram roubaram os fios todos roubaram janela roubaram tudo por quê? porque o estado não tem ninguém para tomar conta e os municípios também não estão tomando conta agora sabe? então não tem vigia virou ponto de droga de prostituição e roubaram tudo se o estado conseguir essa parceria por privada vai ser um um avanço sabe? eu até eu como médico que milito na área da saúde pública há tantos anos eu acho que se o estado terminasse essas obras e entregasse para alguém tomar conta seria uma boa coisa para o estado sabe por quê? porque como o senhor falou termina a obra e por que que o governo Pimentel não terminou? porque sabia que teria que botar para funcionar e lá em Uberaba Uberaba é um exemplo o grilo está ali lá em Uberaba é um exemplo tinha 95 a cidade movimentou terminou colocou para funcionar e agora não estão aguentando e não aguentam e não aguentam e eu só eu posso garantir eu estou jantando aqui nosso membro da comissão de saúde de que não falta leite de Minas Gerais não sabe o que que falta? é investir nos que já estão né? são quase 7 bilhões e 600 bilhões que o estado deve aos municípios 2 bilhões e meio aos hospitais secretário então não tem jeito de você manter isso aí se colocar esses hospitais para funcionar e não tiver uma garantia de custeio tem que começar lá em Brasília o teto máximo aumentar cotas de atendimento de média complexidade alta complexidade e não vão conseguir isso na época na época quando foi feito isso nós aplaudimos foi Carlinhos mas agora a gente faz tem uma preocupação uma dor de cabeça muito grande Montes Claros o Gil falou de Montes Claros a Santa Casa ela mobilizou a Santa Casa mandou fazer o projeto secretário gastou mais de um milhão do projeto a prefeitura doou um terreno 50 mil metros quadrados em área nobre então está lá o terreno pertence ao estado o estado iniciou a obra não licitou o projeto não vai licitar com todo o respeito que eu tenho a Mônica com toda a simpatia dela o estado não vai fazer não vai licitar porque não está dando conta nem dos que já estão prontos lá não tem um palmo de obra pronta então essa parceria por privado eu acho que é o único caminho possível ou então fala olha quem tem condição de construir esse hospital quem quer esse terreno aqui quem quer esse hospital doa que é um bom negócio para o governo do estado os radares que foi dito aqui daqui para Sete Lagoas sabe quantos radares existem daqui para Sete Lagoas 28 radares não tem santo nenhum que sai de Belo Horizonte vai para Sete Lagoas não leva não leva três mudas porque a hora que você passa de um radar que você acelera um pouquinho mais tem outro a um quilômetro depois são 62 quilômetros tem 32 28 radares então tem que ver os abusos mesmo Carlos mas concordo com você o radar infelizmente é um instrumento que educa quando não educa por bem educa pelo bolso mas do jeito que está aí é um festival isso aí é para poder roubar o povo mas ainda assaltar mais a população não estava na minha na minha na minha no script aqui não mas eu só chamando a atenção desse negócio então eu queria que o senhor olhasse muito essa questão das concessões BR-135 AECO-135 não é exemplo para lugar nenhum não é exemplo para lugar nenhum e que as concessões eu tenho certeza que o senhor vai comungar com o meu pensamento nós fazemos o compromisso de apoiar eu não sou contra privatização nem concessões de rodovias eu sou contra é a forma né é que foi feito no governo passado sem nenhuma participação de ninguém e assaltando e roubando a população mais carente de Minas Gerais que é o pessoal do norte de Minas 7 reais e 20 centavos isso não existe em lugar nenhum né e ainda mais porque receberam uma rodovia pronta não fizeram nada secretário cortaram o mato pintaram botaram a placa e meteram as gabinas lá de para poder levar o dinheiro do povo lá de Montes Claros então não é exemplo não siga o exemplo lá da 135 o senhor vai dar simão né porque a população não vai aceitar e nós vamos denunciar todas elas e fazer questão de alertar para os deputados para participar dos encontros regionais porque senão nós vamos repetir novamente a 135 muito obrigado senhor deputado Carlos também muito obrigado é um prazer em revê-lo e vejo aí que o senhor sem dúvida alguma é um dos grandes defensores da região a questão da BR 135 foi muito bem debatida na audiência que nós tivemos aqui juntos mesmo lá em Montes Claros também nós tivemos uma primeira aproximação um primeiro encontro o senhor externalizou a preocupação com os valores do pedágio eu me sensibilizo no que diz respeito a necessidade de a gente sempre pensar em termos de razoabilidade que eu posso garantir para o senhor é que não faremos valores de pedágio sem nos conversar aqui com a casa e eu quero que na realidade como o senhor já deixou claro e quero ter o direito de cobrar do senhor que o senhor seja um apoiador desse nosso programa de concessões desde que é claro a gente estabeleça patamares que representem os benefícios que a gente vai trazer para a população atendida até porque é com base nessas concessões que a gente vai ter condições de retomar empregos como a gente já havia dito de alavancar a economia e sobretudo irrigar outras rodovias que não tem condições de estar no mesmo estágio o senhor falou do pró-município eu vou avaliar internamente para ver a quantas andam qual é o status disso bem como a estrada que o senhor mencionava embora a BR-167 é uma das que está contemplada nos nossos no nosso AMG perdão é para que é o senhor falou que liga a Varginha não é isso é Varginha três pontas a 167 é a AMG a 491 é que liga a 381 a Varginha a BR perfeito a gente vai avaliar também deputado obrigado muito obrigada Marco Antônio e passa a palavra ao deputado Leonidio Bolsas presidente Rosângela nome do qual cumprimento aí presidente todos os deputados e deputadas presentes secretário Marco Aurélio também cumprimento aí toda a equipe da secretaria e também o nosso diretor do DR doutor Fabrício eu gostaria aqui realmente procurando ser mais sucinto pelo jantar da hora aqui foi primeiro cumprimentar ao senhor e a toda sua equipe por esta esse espírito público quer servir Minas Gerais da maneira tão clara que tem colocado aí e para enfrentar essa situação que eu tenho dito já muitos anos só realmente com espírito público muito acentuado muito fortalecido para enfrentar um estado totalmente com as finanças exauridas nós não temos capacidade de investir acredito que como foi dito aqui até acredito não todos sabem que até a União está sem capacidade de investimentos também mas como ela detém o poder da política econômica ela ainda tem mais recursos nós não temos de onde tirar recursos porque a maior parte da nossa arrecadação vai para pagar a folha de pagamentos tanto dos ativos como inativos então nós precisamos realmente de incentivar as parcerias com o setor privado tanto na área da saúde como na área das rodovias esse é o único caminho que nos resta e nisso eu gostaria de chamar a atenção para que nós pudéssemos através da sua secretaria realmente comprar essa briga para desburocratizar o estado muita gente fala nisso há anos mas nunca se realiza eu estava aqui falando doutor Fabrício nosso diretor geral DR que tem um projeto no DR que está oito meses protocolado que é para a construção de um trevo no anel viário de Uberlândia que os empresários assumiram a construção desse trevo e simplesmente o projeto não anda quer dizer nós deveríamos estar entregando isso o mais rápido possível para a geração de emprego para resolver o problema do trevo naquela região nós tivemos aí uma tentativa no ano de 2017 para 2018 o prefeito de Carmo do Cajuru queria que nós doássemos o trecho da rodovia que vai do Rio Pará da MG do Rio Pará até o centro da cidade nós entramos com o projeto aqui na Assembleia mas demora vai ouvir ainda o DR e ele queria construir um portal com recursos próprios na cidade com a iniciativa privada participando e aí o projeto vai e volta e nunca se realiza ou seja além da falta de dinheiro nós temos todas as questões do Estado que prejudicam o cidadão a investir a fazer o seu negócio prosperar e trazendo também resultados auspiciosos para o Estado eu vejo isso como a principal tarefa de um Estado que não tem recursos é ele primeiro facilitar a vida de cidadão em todas as questões na questão ambiental quando a gente fala em melhorar essa questão ambiental fica parecendo que a pessoa está contra o meio ambiente que está a favor de que as coisas não tenham compromisso com a defesa do meio ambiente nós sabemos que nada disso é verdade eu inclusive tenho dito há muito tempo que a única saída de Minas Gerais que está do Brasil mas nós estamos aqui vamos fazer um pacto pelo Estado isso tem que envolver não só o governo do Estado Assembleia Tribunal de Justiça o Ministério Público que tem que entender que tem que facilitar as coisas para que o Estado possa deixar de ser esse Estado amarrado quantas vezes eu ouço empresários da construção de vários setores dizer é muito mais fácil empreender em Goiás no Mato Grosso porque Minas é um Estado amarrado é um Estado muito burocrático e nós temos herança talvez dos portugueses que deixaram aqui sua passagem naquela época mas a mesma Portugal hoje avançou é um dos Estados mais seguros da Europa é um dos investimentos estão acontecendo então nós temos que avançar também então eu quero deixar aqui essa minha preocupação que o Estado seja um facilitador acima de tudo já que ele não tem os recursos necessários para os investimentos e por fim então eu gostaria de perguntar qual que é o prazo hoje já está em andamento para que as parcerias público-privadas possam realmente principalmente na questão das rodovias possam realmente estar em funcionamento novamente nós tivemos parcerias importantes com o setor suco energético no Triângulo Mineiro que possibilitaram grandes áreas trechos asfaltados e hoje nós temos inclusive eu participei de reunião ainda há um ano e meio dois atrás que tem em Frutal onde tem as empresas interessadas como a CMMA também a Cerradão Zina Cerradão todas já com projetos em andamento esperando apenas o aval do Estado para que isso se concretize e parabéns aí a toda a sua equipe desejo muito sucesso estamos aqui para contribuir para essa nossa Minas Gerais muito obrigado deputado Leonidio e conte comigo para auxiliar nesse processo de desburocratização do Estado eu concordo em gênero número e grau com o senhor se nós não temos recursos financeiros a gente não pode se dar o luxo de sermos burocratas burocratas no sentido de criadores de dificuldades que saem para vender facilidades isso não vai acontecer então eu quero aqui convidá-lo não só o senhor mas todos os deputados para que em se tratando das competências da CEINFRA dificuldades gargalos essa burocracia má a que eu me refiro aqui toda vez que o senhor se deparar com uma situação como essa por favor nos alerte nós não podemos nos dar a esse luxo enquanto nós estamos num cenário de escassez fiscal a gente precisa de fato ser facilitador e não podemos deixar com que essa imagem que o empresariado tem do Estado de Minas que Minas é um Estado amarrado prevaleça e fortaleça então conte comigo conte conosco para que nós consigamos facilitar a vida de quem quer empreender quem quer gerar renda quem quer gerar emprego aqui em Minas Gerais pois bem no que diz respeito aos tópicos que o senhor falava sobretudo no que toca aqui as parcerias com o setor sucro-alcooleiro eu diria que essa é uma iniciativa que revela como que uma engrenagem criativa entre os dois setores pode gerar projetos virtuosos nós temos tido uma interface uma interlocução bastante presente com a CIAMIC que é o sindicato das empresas sucro-alcooleiras o Mário especialmente que tem conduzido muito bem os trabalhos e o que nós vimos combinando é que nós gostaríamos que os projetos que fossem apresentados pelas empresas eles pudessem ser discutidos junto com a secretaria de forma mais racionalizada por outro dito de outra maneira ao invés de nós recebermos de forma pulverizada cada uma das demandas e nós decidíssemos que a própria CIAMIG ela ou ele o sindicato ele se articulasse para que montasse a prioridade dentro lá da organização e a partir disso a gente conseguisse ir deflagrando as ordens de início tivemos uma última reunião nesse sentido com o Mário entendo que ela foi bastante frutífera e ficamos de retornar agora no final do mês quando eles já nos trarão essa listagem e se nós pudéssemos ampliar o número de participantes do convênio que hoje admite esse tratamento essas parcerias para nós seria bastante interessante e estamos absolutamente abertos a ventilar essa possibilidade mas de novo deputado conte comigo conte conosco tanto quanto nós contamos com o senhor para tornar o estado um estado mais ágil mais sério para fazer negócios obrigado secretário Marco Aurélio passa a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado presidente Rosângela caríssimos deputados muito feliz eu quero inicialmente agradecer muito a presença do nosso secretário Marco Aurélio agradecendo a disponibilidade de vossa excelência catária há quatro horas e meia aqui vossa excelência sempre solícito atencioso questionando e respondendo todas as perguntas dos deputados então isso para nós sem dúvida alguma é motivo de reconhecimento pela sua honrosa presença entre nós aliás essa não é a primeira vez que vossa excelência está na casa sempre já tornou-se amigo dos deputados e vossa excelência já viu que os deputados gostam de acompanhá-lo começamos eu concordo cheio até agora também até essa hora então quero agradecer muito vossa excelência por tudo que tem feito por nós quero saudar agradecer doutor Diogo seu companheiro também que tem nos ajudado muito uma saudação muito especial também ao doutor Fabrício eu estou no parlamento há 20 anos e o doutor Fabrício faz parte do patrimônio do DR de Minas Gerais conhecedor profundo homem correto engenheiro dedicado com a Mônica com o Breno com todos aqueles que se encontram então quero dizer que vossa excelência está muito bem pelo menos aí ao lado a lado desse grande diretor do DR conhecedor da malha viária de Minas eu quero em primeiro lugar secretário agradecer a vossa excelência em nome do povo do sul de Minas há 20 anos que sonhávamos o doutor Fabrício sabe da 290 vossa excelência veio trabalhou muito incansavelmente e entendeu acima de tudo os reclames de toda a população há 20 anos estamos tentando e se nós buscarmos no folho do DR nós vamos verificar tantas licitações que fizemos projetos técnicos projetos de trevo chegamos inclusive a acompanhar passo a passo mas foram empugnados foram assustados pelos governos passados então trouxe para nós acima de tudo para toda a região uma tristeza muito grande uma falta até de saber se vai acontecer ou não como bem colocou o doutor Paulo a cidade ficou desacreditada a nossa região e a 290 como já usei do plenário tantas e tantas vezes hoje a rodovia que mais fluxos tem de veículos nós temos 7 mil veículos dia nós temos caminhões que saem de jacir carregando cimento levando cimento para pelo menos o leste paulista saindo de jacir na fábrica de cimento e carretas e carretas descendo inclusive até Pozo Alegre e pegando o eixo da 290 que nós temos 92.1 quilômetros de Pozo Alegre até divisa de estado de São Paulo via Jacutinga então essa rodovia com certeza tornou-se como diz o doutor Paulo a rodovia da morte então essa decisão de vossa excelência pude acompanhar a exposição eu quero agradecer muito está sendo muito aguardada mesmo muita esperança para que pelo menos volte a normalidade até a fegabilidade porque quatro anos nós ficamos secretário sem assistência nós não tínhamos acima de nada nem tapa-buracos nem podas inclusive nas marginais nem pracas foi realmente para toda a nossa região um verdadeiro descaso mas graças a Deus com a sua intenção com a intenção do governador doutor Fabrício nós estamos nos recompondo e essa esperança com certeza verá ocorrer eu quero pedir a vossa excelência se possível tendo em vista a importância desse eixo rodoviário tão importante que nos leva é o único caminho que nos leva o sul de Minas para o estado de São Paulo possa ter a sua prioridade necessária tão importante para todos nós eu quero fazer algumas colocações muito rápidas também aproveitando nos governos passados senador Anastasia da S de tantos outros nós tínhamos o caminho de Minas doutor Fabrício e a Simone com a Mônica comandou tão bem isto nós tivemos 222 quilômetros de asfalto de eixos de cidade de cidade e lamentavelmente nós não tivemos mais sabemos do compromisso do DR da secretaria do governo em buscar dar continuidade a esses projetos temos também dois contornos importantes quero chamar a atenção de vossa excelência com todo o respeito que nós temos um contorno lá no município na cidade de Andradas passou a avenida do contorno no meio da cidade e dividiu a cidade por lá de lá e lá de cá um grande trabalho feito pelo deputado Moscone que foi colega nosso que ainda está praticamente iniciado o governo gastou dois milhões de reais a época e a obra está inacabada e trazendo grandes prejuízos a toda a população eu quero também dizer a vossa excelência que o governo do estado ele recebeu estar recebendo de presentes dois trechos importantes que sempre buscamos aí uma atenção do governo do estado que é a minha cidade de Orofino até Santa Rita de Caldas o prefeito resolveu fazer a rodovia por recursos próprios deputado Rosângela são 42 quilômetros graças inclusive a participação do DR que está trazendo estrada para ser estadualizada Dr. Fabrício está nos ajudando também e temos uma outra rodovia que é de Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal 7 quilômetros esta agora há poucos dias o prefeito deu ordem de serviço a essa estrada que quanto tempo nós aguardávamos o que vamos depender muito secretário da sua ajuda é edificação de uma ponte nessa rodovia do qual vários secretários estiveram lá tem projetos prontos para que a gente possa atender nesse sentido então eu quero neste momento destacar a importância do seu trabalho isso sem dúvida alguma palavra do Luiz Humberto nosso líder de todos os deputados vossa excelência expressa acima de tudo o que os deputados precisam ouvir com a seriedade que vossa excelência tem sabemos estamos vivendo um governo difícil reconstruindo do Minas mas eu acho que vossa excelência está chegando num momento muito importante para a nossa região para o nosso estado quero também me colocar inteiramente à disposição de vossa excelência em nome de toda a nossa bancada do sul de Minas lhe agradecendo muito eu acho que são ações importantes que nós vamos nos construindo eu acho que o povo não faz questão de pagar mais pedágio vossa excelência falou aquela noite reunido que o povo de Minas não tem cultura de pagar pedágio está certo não paga mas agora já sabe da importância que é pagar o pedágio estado de São Paulo nós temos o pedágio de visa com Minas eu acho que para todos nós nós teremos sim o prazer de pagar pedágio para ter uma rodovia de travecabilidade de segurança é isso que nós estamos querendo então eu quero trazer aqui eu amolei tanto vossa excelência doutor Fabrício tem nos ajudado tanto agora mesmo ele perguntou quais são as demandas já passei um pacote de coisas para ele mas sempre dirigente conosco parabenizando também que nós estamos com as nossas regionais doutor Fernando em Poços de Caldas e também o doutor João Tadeu em Itajubá tem feito tudo possível ajudando trabalhando lutando mesmo sem recursos mas estão dando muita atenção eu acho que nós estamos num caminho muito certo é a importância que a gente destaca acima de tudo esse grande projeto inovador do senhor e esse catálogo que nós vamos receber eu acho que é muito importante nós temos que fazer sim Selisa viu Paulo nós temos que buscar recursos sim junto com nossas bancadas fazer emenda conjunta vamos fazer emendas nossa região dos parlamentares para fazer a compra do catálogo nós temos que contribuir a contrapartida o mínimo que podemos fazer para ajudar Minas e com certeza esse grande seu projeto então muitíssimo obrigado secretário vossa excelência está sem dúvida alguma para todos nós parlamentares cada dia tendo esse reflexo acima de tudo de profundo conhecimento de causa até agora há pouco eu falava baixinho para o doutor Fabrício que vossa excelência com a sua capacidade com a sua articulação com o seu brilhantismo o parlamento mineiro daqui a três anos se interessar muito feliz de tê-lo também como também membro aqui do poder legislativo porque vossa excelência realmente traz para nós essa sinceridade essa fala correta e que com certeza é muito importante para fazer bem ao governo Zema muito obrigado muito obrigado doutor Fabrício para todos vocês Mônica por tudo que tem feito pela nossa região e aguardamos sua visita doutor Fabrício todos lá para o sul de Minas Deus abençoe obrigado deputado Dalmo muito obrigado quero testemunhar aqui a admiração que eu tenho pelo senhor a forma afável como se deu sempre o nosso trato e também registrar o testemunho de que no que diz respeito a 290 o senhor foi primeiro a trazer o pleito lá para o governador Zema que já havia despachado logo no início do ano conosco essa é a importância desse trecho e não por outra razão ele está contemplado no nosso lote de concessões quero continuar contando com o senhor com todos os deputados para que a gente estabeleça essa parceria esse apoio com todas as nossas iniciativas e vou ter todo o prazer aqui em avaliar com o doutor Fabrício a retomada aqui do nosso programa Caminho de Minas não temos recursos agora mas acho que é importante a gente reprogramar revisitar até para repriorizar para onde nós começaríamos e evidentemente dando a prioridade adequada para as regiões mais carentes aquelas que precisam da conectividade obrigado deputado muito obrigada mais uma vez secretário Marco Aurélio e passo a palavra ao deputado Jean Freire obrigado deputada Rosângela agradecer ao secretário Marco Aurélio vejo aqui os elogios dos colegas deputados eu não ainda estive lá mas já estive no DR com o doutor Fabrício muito bem recebido lá e fico feliz de ver eu não pude pegar a apresentação do secretário porque estava em plenário mas fiz questão de vir aqui fazer algumas colocações e algumas perguntas eu venho de uma região secretário que sem sombra de dúvida é a pior malha rodoviária desse estado é o Vale do Jequitonha e o Vale do Mucuri eu vejo aqui os companheiros falarem agradecer pela presença do senhor no sul de Minas no Triângulo de Mineiro acho que esteve no norte também eu venho do nordeste de Minas Gerais é a região que menos desenvolve nesse estado isso é ao longo da história seria muita hipocrisia da minha parte e chegar aqui e colocar que a falta que essa condição e o descaso com as nossas estradas é culpa desse governo eu não faço esse tipo de política e todo governo que chega ao longo da história até hoje foi assim chega falando de fazer um estudo de desenvolvimento para o Vale de Jequitonha e faz estudos os estudos gastam recursos e eu estou para juntar todos os estudos que foram feitos de desenvolvimento dessa região e dizer que nós estamos cansados de ser estudados nós queremos estudar nós estamos cansados de ser estudados eu secretário fiz um compromisso que enquanto deputado eu fosse eu retornaria nos finais de semana para aquela região de carro e faço isso todo final de semana de carro e fico rodando as cidades o meu primeiro encontro com o então governador eleito na época Fernando Pimentel não ainda tinha tomado posse nem eu nem o governador não foi possível chegar aqui porque o meu carro atolou na LMG 677 a última viagem que eu fiz o ano passado com meu carro ao Vale de Etchonha no final do mandato essa estrada já estava asfaltada 42 quilômetros mas nós ainda temos muito muito muita situação a resolver naquela região nós temos aqui a questão da LMG 674 que vai de Araçuaí passando ali por Novo Cruzeiro uma região secretário que já teve trem deputado João Leite com certeza falou aqui saindo de Araçuaí até Caravelas Ponta de Areia e hoje são estão em péssimas condições né sempre volta e meia o DR faz o trabalho lá a gente vai lá solicita mas quando vem chuva é lama quando vem chuva é poeira com dificuldade às vezes de conduzir os ônibus que levam alunos e nesta mesma região é detentora hoje na cidade de Araçuaí e Tinga de aproximadamente de 85 a 90% do lítio brasileiro do lítio brasileiro então fica aí a sugestão de convidar essas empresas que estão começando lá agora explorar o lítio que se não tem outro jeito e se ele vai ser explorado convidar essas empresas a CBL e a Sigma que vai ser sem sombra de dúvida a maior produtora de lítio desse país a sonhar e a realizar o sonho do retorno da Bahia Minas se ali está produzindo o lítio se não tem jeito e me parece que esta semana agora conseguiram a autorização ambiental para a exploração e espero que ela seja feita com muita responsabilidade social e ambiental então por que não ficaria mais fácil o lítio chegar aos portos já que pelo que parece vai ser para exportação não vai ser para gerar renda e emprego na região e no estado de Minas Gerais e eu solicito que essa secretaria também juntamente com outras envolvidas nessa situação que tome pé dessa situação e ajude que os recursos sejam investidos aqui no estado de Minas Gerais e outra questão a LMG 406 que vai já almenar a Pedra Grande outro dia eu estive lá com o doutor Fabrício discutindo sobre ela e depois me parece que é BR 251 de Pedra Grande a Pedra Azul que vem lá de Montes Claros e chega até Pedra Azul e Pedra Grande mas com o estado que cuida também é difícil para aquele povo chegar e eu faço uma comunicação importante com o sul da Bahia outra questão é Joaíma fronteira dos vales que o governo passado começou uma obra e eu já acreditava que aquela obra não ia dar andamento e foi o que realizado não parou agora não parou no governo passado 12 quilômetros para ligar o baixo Jequitionha ao Mucuri é verdade que continuando passando por Águas Formosas seguindo essa mesma estrada Águas Formosas Pavão na cidade onde eu nasci Pavão e indo para a BR-116 o asfalto é pior do que a terra é pior do que a terra eu já peguei as pessoas limpando o local capinando fazendo a capina do local onde os ônibus param eu já achei placas e peças de carro nos buracos eu já coloquei o meu carro e vendo que ocupa todo o buraco digo também isso não é de agora tem tranquilidade em dizer isso o colega Marquinho já falou da estrada de Capelinha a Itamarandiba senador modestino a BR-367 a gente sabe que é uma obra federal mas é importante que o governo do estado também chame para ele essa responsabilidade de lutar que é um sonho histórico de Juscelino Kubitschek que nós estamos agora graças à luta de um povo guerreiro que se chama Filhos do Vale com apoio nosso e de outros colegas não quero aqui dizer que sou o pai da criança está chegando não o asfalto ideal segundo o próprio Tenit muito fino mas na cidade de Chapada do Norte e que tem uma ligação de 20 e poucos quilômetros de Chapada aí já é do estado até a LMG 677 e tantas outras estradas do Jequitinhonha de Almenara a salto da divisa que também é a BR-367 ligando o Nordeste Mineiro ao Sul da Bahia ligando duas grandes represas a maior represa em alteamento que é a represa de Irapé a uma represa de Itapebi ligando a BS-116 a BS-101 ou a importância dessa malha rodoviária dessa região tão sofrida e que ao longo de todos os governos ao longo da história vem sendo colocada deputado Elie Grilo como a região miserável a região pobre e eu mostrei aqui que nós não somos pobres pobre é a cabeça de quem acha que o Jequitionha pobre é uma região ao longo da história empobrecida então eu proponho ao secretário que estude com muito carinho essa malha rodoviária dessa região do Mucuri e do Jequitionha me coloco à disposição e quero lhe fazer o convite secretário para que nós possamos ir lá não ver por cima mas pisar o pé dizia a Madre Teresa de Calcutá que os olhos veem melhor onde os pés pisam pisar o pé não é levar lá para sobrevoar e nem para pressionar não é isso eu quero que o senhor veja com os próprios olhos que com certeza o sentimento do senhor vai ser diferente a partir disso eu me coloco à disposição e faço esse convite da gente ir junto lá em um dia dois dias é possível passar de carro não precisa muita coisa passar de carro por essas estradas que eu citei aqui então eu queria nessas que eu falei aqui a MG 105 pedir um carinho especial e se tem algo já programado para essas estradas a questão das balanças nós temos a maior floresta de eucalipto da América Latina e que caminhões de eucalipto já destrói as nossas nascentes e destrói as nossas estradas caminhões de eucalipto passando e passando e passando e cada dia mais acidentes e não tem balanças para ver o alto peso que passam eu digo eucalipto mas tem várias outras questões também de alto peso eu já vi por exemplo começarem a colocar uma balança não agora e o que foi dito para a gente é que houve pedidos e aí vai lá saber de quem para não colocar essas balanças então a gente pede um cuidado especial com isso então de estradas era isso que eu teria a falar mas queria também entrar na questão dos hospitais regionais que para mim que sou médico e sempre trabalhei na área de saúde vossa excelência nós não ainda estivemos juntos mas eu comecei a minha vida como porteiro do hospital da minha cidade cheguei a cirurgião sempre trabalhei na área de saúde e a gente tem que ter coragem de dizer secretário se era necessário realmente começar essas obras de todos esses 10 11 hospitais regionais tem que ter coragem de dizer isso era necessário ou muitos foram por vaidades vaidades políticas vou levar para a minha região porque eu sou deputado e aí ficou inacabadas como são várias obras inacabadas então eu quero acreditar que vai se tomar um rumo com muita cautela com muito cuidado porque depois também nós temos que tomar cuidado se não vão começar a bater na porta da secretária de saúde para solicitar recursos para manter é o que o deputado falou aqui construir manter é mais difícil ainda então são muitas obras inacabadas nesse estado de Minas Gerais eram essas as considerações por último eu peço por gentileza deputado eu fiquei por último aqui a questão da ausência de cobradores nos ônibus eu tenho enfrentado essa luta tenho acordado às 4, 5 da manhã entrado nos ônibus na região metropolitana à noite entrado nos ônibus na região metropolitana e vendo o descaso com o povo é bom lembrar que o cálculo tarifário e as licitações são como se disponibilizassem aos cobradores então eu quero se o senhor sabe quantos fiscais hoje são disponíveis na questão da região metropolitana no que diz respeito a vossa secretaria para fiscalizar porque nós estamos recebendo muitos vídeos muitas cobranças do povo ausência de cobradores em momentos que tinham que ter cobradores pneu pneu de ônibus careca catraca dupla dificultando as pessoas de passarem uma gestante também não vou aqui ter agir de ironia agir de má fé dizer que isso começou agora o senhor está começando o seu trabalho mas que tenham atenção especial essa questão também porque isso é um descaso e como eu disse as tarifas elas são cobradas como são o cálculo é como se tivesse o cobrador e eu presenciei secretário eu entrei no ônibus e presenciei motorista dirigindo passando a marcha com a mão no câmbio cobrando voltando o troco agora a pessoa pode dirigir não pode dirigir falando no celular e está correto não pode mesmo mas pode dirigir fazendo troco eu costumo dizer chupando cana e assoviando ao mesmo tempo e não ganha por dois então eu deixo essa pergunta aí também sobre a questão dos cobradores e já aqui quero solicitar de antemão a vossa excelência uma agenda com o senhor para tratar da malha rodoviária do Vale de Etchonha e que o senhor some força conosco para revigorar a Bahia Minas claro vou comentar aqui essa 367 é a praia do norte de Minas de Montes Claros 2002 2006 2010 2014 2018 ela foi prometida não é doutor Fabrício infelizmente não sei o que é essa BR é desculpa uma maldição que não dá para entender ela liga o norte de Minas ao Jequitonha e ao sul da Bahia trecho pequeno e a vossa excelência que tem muito prestígio no governo federal faz essa parceria para resolver essa bênção não é doutor Gê e o doutor Grilo está aqui me ensinando os caminhos aqui secretário eu quero saber o seguinte ele ele insiste aqui está falando comigo ele foi tão chato assim mesmo de estar lá presente presente para o senhor colocar 462 sobre causa da insistência dele lá com o senhor é outra pergunta que eu quero fazer vou deixar essa por último deputado Jean mas eu agradeço muito a intervenção do senhor vou começar aqui pela 367 inclusive a gente vai estar não é Diogo você vai estar na segunda-feira lá em Brasília eu acho que valeria a pena a gente já colocar isso para o Ministério da Infraestrutura e para a EPL empresa de planejamento e logística para que eles nos digam qual é o horizonte deles em relação ao BR-367 para que a gente possa capitanear aqui e comprar essa briga para que essa rodovia ela possa ser levada adiante então conte conosco os deputados da região e deputado Jean está aceito o convite de nós fazermos a visita eu acho que nós precisamos eu preciso ser catequizado em relação às demandas que existem na região e eu concordo muito com o senhor sou da política de que a gente precisa ir pisar o chão para entender qual é a necessidade qual é o horizonte com o qual a gente precisa trabalhar então está aceito o convite nós vamos montar essa agenda para o Vale de Aquichonha para o Vale do Mucuri e iremos de cá para poder sentir o que é o deslocamento daqui até lá eu e minha equipe a gente já vai se articular para isso viu Gabriel pode colocar aí na nossa agenda essa visitação e quero sair de lá com os projetos na cabeça como o senhor os tem para que a gente possa também entender a priorização para que a gente possa ter uma primeira dimensão é nesse sentido que eu falo a respeito de estudos estudos é tomar a pé da situação compreender quais são os limites é compreender a dimensão da demanda é compreender como é que a gente pode se articular e coordenar para atender a todas essas necessidades no que diz respeito a agenda lá na secretaria o senhor também sinta-se se o senhor me permitir aqui convocado a estar conosco lá para que a gente possa avançar com essas discussões a respeito dessa região e vi aqui listei todos os projetos evidentemente isso faz parte das conversas que a gente se propõe aqui até no futuro mas no que toca ao transporte metropolitano ao transporte coletivo metropolitano e até endereço aqui uma colocação que o deputado Léo Portela aventou de forma alguma jamais houve e jamais haverá condescendência com o transporte isso nós não vamos admitir e nós estamos inclusive colocando nas metas de desempenho da secretaria o índice de satisfação do usuário do transporte tanto o coletivo intermunicipal quanto o metropolitano então nós poderemos ser punidos na secretaria se nós não alcançarmos essas metas e uma das encomendas que nós nos auto impusemos quando iniciamos nosso trabalho na secretaria ainda em janeiro foi a de como garantir o melhor conforto ampliar a percepção de qualidade do usuário do serviço do transporte coletivo tanto da região metropolitana como o estado afora sem incrementar o valor da tarifa o que a gente pode fazer para isso e para além das metas que nós nos auto impusemos para garantir que a qualidade se reverbere na forma como a secretaria é avaliada nós vamos lançar dentro em breve com o Sintran um aplicativo que é um aplicativo que não só vai permitir ao usuário aqui da região metropolitana a identificar em tempo real a localização e o georreferenciamento do ônibus isso traz um benefício incrível o sujeito enfim está terminando uma reunião enfim ele não quer esperar no ônibus sozinho ele quer ficar mais um pouco na sala de aula até o ônibus passar ele tem condições de controlar o momento em que o ônibus está chegando para se dirigir até o ponto de forma muito mais segura de forma muito mais previsível mas sobretudo nós já vimos planejando e articulando com o Sintran que tem feito em parceria conosco esse aplicativo o famoso botão do pânico mas eu queria doutor Fabrício e Diogo que nós inseríssemos nesse aplicativo também um canal direto para que sejam apontadas essas irregularidades que o senhor colocou para que o sujeito possa tirar a foto na hora entrou no ônibus não tem o cobrador ele tira a foto já faz a denúncia isso vai para os nossos registros e quero mais ainda que esses registros eles sejam públicos que a gente coloque no nosso site quantos são os registros qual é o encaminhamento que a gente deu não há condescendência não pode haver condescendência transporte coletivo a mobilidade acessibilidade elas são fundamentais para o funcionamento das grandes metrópoles e essa é uma preocupação que a gente vai ter e quero deixar aqui o nosso compromisso de que nós não vamos medir esforço para alcançar essa meta de que o usuário passe a ter a partir da nossa gestão e nas gestões futuras que nos sucedam a percepção de que o que ele paga é definitivamente o que ele recebe e o que ele recebe é algo que gera conforto segurança é algo que traduza para ele qualidade uma pergunta apenas doutor Eli só uma secretário eu estou ouvindo aqui as colocações do deputado Jean Freire eu ouvi o deputado Dalmo do Carlos Pimenta e eles falaram em muitas rodovias federais deu bem para ver até porque a 452 que era achar a Uberlândia tem uma particularidade diferente ela metade é federal e metade é administração do estado não é isso como é que vai ser essas questões não tem como você privatizar uma rodovia federal vai ter que buscar essa rodovia para o estado para depois fazer esse processo estatódico a licitação deputado ela está condicionada a delegação que nós havíamos comentado que é todo esse processo que nós vimos negociando com o governo federal qual que é a nossa sorte já há regulamentação para isso nós não estamos inventando a roda e nem trazendo aqui o ovo de colombo há previsão de que essas delegações elas aconteçam há um processo burocrático que permeia essa delegação inclusive nós precisamos avançar com os estudos ter o edital e o contrato prontos para que aí sim o governo federal possa dar o sinal verde oficial embora nós claro já nos articulamos com o ministério da infraestrutura e obtivemos do ministro o sinal verde para fazer todos esses anúncios e para seguir adiante com esses estudos com relação a pergunta do deputado Jean Freire eu insisti com ele que ele tem que ir lá vai lá insiste vai todo dia vai toda semana ele foi muito pior do que eu ele está levando vocês lá para o norte de Minas lá para o Mucuri para poder fazer o trabalho você foi muito mais esperto eu ainda não convidei ele para ir para o Triângulo até porque para o Triângulo está fácil de ir ainda eu estava aguardando o convite do senhor viu deputado não mas lá vai ser vai ser mais fácil pelo que eu vi aqui as estradas do norte do norte do Mucuri do Jequitinhonha estão piores do que as nossas do Triângulo com toda certeza mas é a inclusão da 462 foi de tanta insistência mesmo a verdade é essa de tanto amolar eu falei não se não sair essa estrada eu vou amarrar esse estrada em tudo aqui pai de santo do quanto é jeito eu convoquei para ir lá comigo obrigado a presidência esclarece que nos termos do artigo 9 da deliberação 2705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de junho que comporão o relatório da reunião a ser enviado a mesa da Assembleia Legislativa em nome do presidente da Assembleia Legislativa e das presidências das comissões a qual presido também secretário eu quero te agradecer imensamente parabenizar a você pela sua competência cinco horas aqui eu sei que não é fácil toda a equipe de vocês que aqui vieram doutor Fabrício mas isso com certeza nós também estamos saindo daqui muito felizes contemplados com as respostas e isso mostra a competência e que o governo tem projetos e quando se tem projetos as pessoas é só apontar e as pessoas caminham em direção a ele então é por isso que nós acreditamos no planejamento na execução das tarefas e que com certeza os resultados virão então eu tenho certeza que conte também com o nosso apoio conte com o nosso trabalho o senhor viu que cada deputado aqui são de várias regiões e aqui a gente também aprende muito porque a gente também tem uma diversidade e cada um tem ali as suas demandas não que nós queiramos que isso seja resolvido tudo de uma vez mas que nós tenhamos aí realmente uma perspectiva porque se viemos até aqui é porque nós representamos a uma população e essa população também espera de nós e que nós possamos representá-los e possamos fazer o melhor pelas nossas regiões então quero aqui agradecer imensamente que esse pacto por Minas consolide e que nós possamos unir a Assembleia Legislativa deputados estaduais os outros órgãos Tribunal de Justiça Defensoria Pública Ministério Público Estado porque o executivo é que faz mas tem que ter outras forças outros órgãos corroborando para que nós possamos ter os resultados satisfatórios vamos tirar minas desse buraco que se encontra e vamos olhar para frente com essa esperança de podermos aí ter novos novas perspectivas e novos horizontes é isso é que eu quero aqui agradecer imensamente tá a sua presença e agradecer até os deputados que aqui ficaram até essa hora um andar da hora deputado Dalmo Ribeiro Gil deputado Celis deputado Paulo deputado Jean que aqui ficaram até esse momento nosso muito obrigado a vocês tá e vamos juntos né por Minas e por todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e depois as 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 tam e as